Pode começar ao vivo agora com aquela tela, tá? Aquela tela de início, que tá vindo agora. Tá apresentando, lembra, Jéssica? A Jéssica, você pode colocar ela como co-host, por favor? Isso, ok. Pronto, coloca essa aqui e aí já tá no stream, né? Tá, veja, passar 15 segundos e a gente começa. Ah, o Minervino, mas eu vou ficar aqui nessa tela do Zoom mesmo, né? É isso? Eu não preciso ir pro YouTube, nada. Eu fiquei falando aqui, Troy, você tava no microfone mudo. Você continua aqui na apresentação no Zoom. A gente só tá acompanhando, já tá transmitindo pro YouTube. É bom até tá sem áudio, mas depois a gente vai editar. E aí a gente já pode começar, tá bom? Jéssica, você abre pro Troy agora, pra gente começar? Eu, só dando início, eu passo pra você. Ok. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Dando seguimento com o seminário de teses do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento de 2020. Vamos agora pra nossa keynote speaker, que seria a palestra de abertura. Em decorrência do fuso horário, a gente teve que colocar essa palestra agora às 14 horas. E temos o grande prazer de receber a professora, a doutora Elisabeth Bick. Eu vou passar a palavra ao meu colega, o professor Troy Beldini, professor permanente do PPG-SND, que ele será o host da nossa oficão, da nossa apresentação de hoje. Professor Troy, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu passo a palavra pro senhor. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a doutora Bick agora. Eu vou falar sobre a biografia e o resumo sobre a palestra dela hoje, o trabalho dela. Eu vou falar primeiramente na língua inglesa e depois eu vou falar em português. Ok. So, good afternoon, Dr. Bick. It's excellent to have you here with us today. It's a real honor. And I think that we're going to learn a lot about improper behavior in scientific publications. So, I'm going to present you now. After receiving her PhD in microbiology at Utrecht University in the Netherlands, Dr. Elizabeth Bick worked for 15 years in the lab of David Brellman in the School of Medicine at Stanford University on the microbiomes of humans and marine mammals. In May 2014, she founded Microbiome Digest, an almost daily compilation of scientific papers in the rapidly growing microbiome field. From 2016 to 2019, she worked at two microbiome startup companies. In March 2019, she left her job to become a science integrity volunteer and occasional consultant. She can often be found discussing science papers on Twitter at Microbiome Digest, writing for her blog, Science Integrity Digest, or searching the biomedical literature for inappropriately duplicated or manipulated photographic images and plagiarized text. Her work has recently been featured in Nature. Agora, em português, a biografia profissional da Doutora Bick. A Doutora Bick, após receber seu doutorado em microbiologia da Universidade de Utrecht, na Holanda, trabalhou 15 anos no laboratório do Dr. David Brellman, na Escola de Medicina de Stanford University, estudando os microbiomas dos humanos e os mamíferos marinhos. Em maio de 2014, ela fundou Microbiome Digest, uma compilação quase diária de artigos científicos do campo de pesquisa sobre microbiomas, que está em pleno crescimento. De 2016 até 2019, ela trabalhou em duas empresas startup que estudavam microbiomas. Em março de 2019, ela saiu do seu emprego para tornar-se um detetive investigando a integridade na ciência, trabalhando numa forma voluntária e realizava consultorias periódicas. Ela muitas vezes está discutindo artigos científicos no Twitter, escrevendo para seu blog Science Integrity Digest, ou vasculhando a literatura científica para achar imagens indevidamente manipuladas e duplicadas e texto plagiado. Seu trabalho foi recentemente destacado na revista conceituada Nature. Ok, agora vamos para o resumo. Ok, Dr. Elizabeth, now we will read the abstract for your work today, your talk. The title is The Dark Side of Science, Misconduct in Biomedical Research. Abstract. Science builds upon science. Even after peer review and publication, science papers could still contain images or other data of concern. If not addressed post-publication, papers containing incorrect or even falsified data could lead to wasted time and money spent by other researchers trying to reproduce those results. Several high-profile science misconduct cases have been described, but many cases are yet undetected. Elizabeth Bick is an image forensics detective who left her paid job in industry to search for and report duplicated and manipulated images in biomedical articles. She has done a systematic scan of 20,000 papers in 40 journals and found that about 4% of these contained inappropriately duplicated images. In her talk, she will present her work and show several types of inappropriately duplicated images and other examples of research misconduct. In addition, she will show how to report scientific papers of concern and how journals and institutions handle such allegations. Ok, agora a gente, eu vou falar em português e vou ler o resumo em português. Tito, na palestra de hoje, o lado escuro da ciência, má conduta em pesquisa de biomedicina. A ciência é construída em cima da ciência, ou seja, em cima dos achados anteriores. Mesmo após a revisão por pares e a publicação, artigos científicos poderiam conter image, imagens e dados de qualidade ou origem duvidosa. Se não forem corrigidos após a publicação, essas imagens ou dados poderiam causar um estrago enorme com respeito ao tempo e dinheiro investido por outros pesquisadores que tentam reproduzir estes resultados falsos. Apesar de já ter acontecido vários casos de má conduta de alto perfil, muitos destes casos provavelmente passam despercebidos. Elizabeth Bitt é um detetive forense de imagens que renunciou ao seu emprego na pesquisa microbiológica para dedicar-se à busca de divulgação de imagens manipuladas e duplicadas na literatura biomédica. Até o momento, ela já fez uma revisão sistemática de 20 mil artigos em 40 periódicos científicos e achou que por volta de 4% destes continuam imagens indevidamente duplicadas. Na sua palestra hoje, ela vai apresentar o seu trabalho e mostrar vários tipos de imagens indevidamente duplicadas e outros exemplos de conduta científica imprópria. Além do mais, ela vai mostrar como alertar uma revista sobre um artigo que mostra sinais de imagens rudadas indevidamente usadas e como os periódicos e as instituições podem lidar com tais alegações. Ok. I think then we can hand it over to Dr. Elizabeth Bitt to begin her talk. Please, Dr. Bitt. Thank you so much, Troy, for that lovely introduction in both languages. I could follow most of it, but I guess I'd written it myself, so I could follow what it was about. All right, let me set up my screen sharing. Start the presentation. So, can you see my screen? Just checking? Yes. Okay, great. So, yeah, here's my talk. Here are the two websites that I run. So, sort of showing my split personality as both a science integrity worker, but also staying truth to my old profession microbiome work. And I am on Twitter at microbiome without the e-digest. So, that's my Twitter handle. I also want to make sure I disclose how I earn my money because I am a consultant. And so, I will earn some money by consulting for science integrity cases and microbiome analytics at publishers and universities. And I also sometimes receive speakers' honoraria for seminars, usually by universities and research institutions. My name is on four e-biome patents. I doubt that I will ever make money because e-biome went bankrupt and is now involved in a big scandal. So, I don't think these patents are worth any money. And I have a Patreon account, which is where people can donate money to me and, yeah, support my work. I also would like to thank a lot of people who do very similar work to what I do. So, I am sort of a whistleblower. I will look at images in scientific papers and report them. But there's a lot of other people who do similar work. And some of them work anonymously and some of them work under their full name. But together, we're sort of people who care about science and who will report this. So, I want to thank all the people who are mentioned here for their work. And some of the work I will be presenting is also the work they have been working on. So, I'm going to mute you, Troy, because I think I hear some noises. So, why do I care about science papers? I care about science papers because scientific papers are the output of scientists. And I see our output, our publications, as building blocks in the great brick wall of science. So, if you think of each science paper as a brick in a wall, every generation of scientists will put another layer of bricks on that. Every scientist will look at previously published research to build their research on. So, if one of those bricks or one of those publications contains an error or contains even fraud, it might be very hard to replicate or reproduce that work because it never happens. And so, if a science paper contains an error, even after publication and peer review, there's still a chance it contains errors or maybe fraudulent data. I care about that because other scientists might be wasting their time and money trying to replicate those results. Now, most science is built on trust and most scientists are honest and do great work and produce papers the best they can. But science as a field is not immune to fraud. There is fraud, like there is fraud in other fields, like, I don't know, banking or financing. Science as well contains a tiny sliver of fraudulent data. And in the United States, there's the Office of Research Integrity, ORI, that oversees federally funded research, specifically research funded by the National Institute of Health. And they define science misconduct as one of three things, plagiarism, falsification and fabrication. Plagiarism is stealing somebody else's ideas or, sorry, I'm getting a lot of peeps and beeps, so I don't know what's going on, but maybe somebody else can fix that. So plagiarism is stealing somebody else's ideas and not giving credit to that other person. So it's either ideas or literal text that somebody else has wrote and not putting that between quotes or not citing and not acknowledging that those words have been written by somebody else. So that's plagiarism and that's considered science misconduct. You always need to present original wording and original data. Then falsification is where a person does an experiment but leaves out or changes particular data. So you might get an outlier that doesn't fit in your calibration curve, for example, or you might, a person who changes the values. So instead of the values that they had measured, they increase or decrease certain values and report that. So that's called falsification. Well, fabrication is where an experiment did not happen at all. Somebody just made up their data and drew some points on a spreadsheet or in a plots program and publishes that, but without actually doing the experiment. So there's no measurements at all. So those are the three big categories of science misconduct, according to the American ORI definition. There have been several cases of famous cases of science misconduct, cases you might have heard about, cases that a lot of Internet, Wikipedia sites have been written about. And I want to mention four of them to show you that science misconduct happens, can happen in any field in science and by any type of person at any type of institution and in any country. So the four examples I've picked here, and I have not worked on any of these examples myself, but the four examples are, the first one is Andrew Wakefield, who was a doctor in the United, in the United Kingdom, in the UK. He worked in medicine and he claimed that the certain vaccines caused autism in small children. But it turned out that he had falsified some of his data. He had changed some of the dates at which these children got their first autism-like symptoms. And so he claimed that they got the symptoms after they received the vaccine. Well, in reality, they already had some of these symptoms before they got the vaccine. So he changed some of the dates. He changed some of the pathology reports. And so his paper, after a long discussion that lasted about 12 years, finally his paper got retracted. But still, a lot of people believe that vaccines cause autism, even though there have been many other papers after the Wakefield paper that proved that there was no correlation between these two things, between vaccines and autism, with tens of thousands of children. So there's no proof at all, except this one paper that is based on falsified data. So his paper, even though it got retracted, still has a very long-lasting effect and might have even cost lives because some parents do not vaccinate their children based on this one paper that got retracted. In the United States, there was a case of Jan-Hendrik Schoen. He worked at Bell Labs and he worked in physics on semiconductors. And it turned out that he completely fabricated his results. He made up data and he published the same graph a couple of times in different papers. Somebody saw that, noticed that. And then, yeah, his papers got retracted. So it turned out that he completely faked his data. And so, in Japan, there was the case of Haruko Obakata, who worked at the Reichen Institute, and she claimed that she could make cells pluripotent by dipping them in an acid bath. Somebody noticed that some of her figures had been reused to represent other experiments. And finally, her two papers that got published in Nature both got retracted. And in the Netherlands, where I am from, we had, the whole country was sort of shaken because of the case of Diederik Stapel, who worked in psychology. And it turned out that he completely fabricated data. He made up a lot of papers and a lot of studies. And he has now 58 retractions. So, 58, he is in the leaderboard of Retraction Watch, which is a website that follows retractions in scientific papers. And so, these are some cases, and I have not been involved in any of these. But I work, specifically, the type of work that I do focuses mainly on images in scientific papers. And so, here I have a couple of examples of photographic images that you might see in certain scientific papers that could look like any of these. These might be photos of tissues or cells or gels or blots. And all these photos are fine. There's nothing wrong with them. And they're just to show you that the photos might show very similar tissues or might show very similar blots or gel bands. But each of these photos, each of these bands and each of these cells look unique. We can tell them all apart. So, these are all fine. But what I do is I look at these images and I look for repeats for images that either overlap or look identical to each other. And that would not be good because you would not expect that two different experiments would yield the same image. And yet, I have found in a lot of scientific papers, I have found examples of duplicated images like the one I'm showing currently. And I'm showing here three different types. You can see four different photos, but there's three different types of duplications that I've found during my searches. So, if we start on the top left, you see a bunch of panels that all look similar to each other, but there's actually two pairs. And I've marked these in red. I hope you can see my cursor. So, there's two panels here that look identical to each other. And there's two other panels that also look identical to each other, even though each of these panels is supposed to represent a different experiment or cell line. And so, I call this a simple duplication. It's the exact same photo used twice. And this could just be an honest error. Somebody just did not label their images correctly and just grabbed the same photo twice to represent two different experiments. So, it's sloppy. It's an error, but it's not necessarily science misconduct. But it is a duplication, and that is what I'm looking for. So, here on the right of the slide, I have two examples of what I call a reposition duplication. So, it's a duplicated image, but there's a shift or a rotation or a flip, a mirroring, things like that. So, for example, if you look at this image here on the top right, you see four different photos. Each represents cells being treated with a different amount of radiation. And you see that zero and two gray, these two images show an overlap. You see the same cells here and here in both of these panels. And the two panels here on the right also overlap. If you focus on this group of cells, you can see that here, too. And so, here's an example of where the sample has been moved under the microscope a little bit. It's also, there's also some stretching going on here. And so, this is strange because you would expect four different photos, but we're only seeing, at best, two different photos. And here's another example of a Western blot where you can see an overlapping set of two panels marked by me here with red boxes, even though they represent two different cellular locations and two different proteins. And they're shifted two lanes to the left or to the right. And if we move on to the bottom left of my slide, you can see an example of what I call a duplication with an alteration. And in this particular case, you see four panels. And in panel A, you see that lane one and lane three marked by me with blue boxes appear to look identical. While in panel D, three lanes marked by me with red boxes appear to look identical. So, this appears to be a photoshopped image. So, there's, you can see unexpectedly that the same lane appears two or three times in the same photo. And you would not expect that in a natural photo. So, if we think of the simple duplication as most likely to be an honest error, we can think of the altered photo as most likely to have been done intentionally. So, that's very unlikely to be an error. And it's very likely that the author has done this intentionally. So, I started this as a hobby, doing this in my free time scanning papers for duplications. And I sort of turned this into a real science project by finding my two co-authors to be willing to complete this project with me. Arturo Casadoval and Farrick Feng. And the three of us, well, I scanned all the photos. I scanned all these papers and they both had to agree with me to make sure that I wasn't just calling out a duplication and making an error myself. So, I wanted to make sure that two other persons, and both of them are editors-in-chief of journals, that they both agreed with me. So, I scanned 20,000, more than 20,000 biomedical papers for these types of duplication. And I made sure to include four different journals, 40 different journals from 14 publishers. And I covered about 20 years of publishing. And I scanned all of these by eye. So, I only look for the images. I don't try to really understand the papers. I just scanned for duplicated images. And only scanned for papers that had at least one photo. And only scanned, only picked papers that had inappropriate image duplication. So, if an image was shown twice, but it represented the same experiment, I would not call that out. But if it represented two different experiments, then I would call that an inappropriately duplicated image. And so, in that set of 20,000, I found 800 papers with duplicated images that were problematic. So, that's 4% of these papers that contained images with duplications. Because I had these three different types, we sort of guessed that about half of these duplications might have been done intentionally. It's hard to say it for an individual paper, but for this whole set of 800 papers and duplications, we estimated about half of these to have been done intentionally. Now, it's also important to realize that the human eye and brain can easily see these duplications. At least most people can. But if you think about alteration or duplications in other types of figures or data that could be present in papers, such as tables or line graphs, those might be much harder to detect. So, we can see duplications in photos, but it's much harder to detect any manipulation of data that is presented in a table, a line graph, sequencing data, things like that. It's much harder to detect misconduct there. So, the real percentage of misconduct might not be 2%, but might be higher, might be 5% or 10% of papers. So, that's actually a pretty staggering numbers that if 5% of scientific papers contain misconduct, it's very likely that you might come across a paper with misconduct during your literature searches. So, it's something to be aware of that if you don't trust the data, you might actually be right and there might be something wrong with this paper. Don't automatically trust all papers. So, I have a couple of examples here, and it's hard to do audio participations, audience participations in this setup, but I want you to look at this image for a couple of seconds and see if you see a duplication here. And there are several duplications, and I'll show them in the next slide. So, you see four different or eight different photos, and they represent different animals, but there's actually an unexpected duplication, and there's actually two. So, if you look at this, you can see that this image here and this image here appear to show the same photo, and similarly on the bottom row, you can see that this photo and this photo also look very similar. If you focus here on these little bulges here, you can see them here too, except that here there is a couple of green dots added that do not match the photo here on the left. So, this paper got published in 2010. I found this duplication in August 2014, and I wrote to the editor-in-chief, and they decided very quickly, like within a month, to retract this paper. So, it had been cited by 20 other papers, but yeah, this paper got retracted, and yeah, I think that's a good outcome in particular because there's green dots here added, so there seems to be just an alteration to the photo as well. So, this would be a type 3 duplication. Now, here's a bunch of histology panels, and as you can see, there are different staining, different antibody staining, and there's different treatments. So, each of these panels should look unique, but yet there's a lot of overlapping here, and after working on this photo for about an hour, I marked it as this. So, there's a lot of duplications, and I marked them with boxes of the same color. For example, this photo looks very much like this, so that would be a type 1 duplication, while there's also a bunch of overlapping panels, so that would be a type 2 duplication. This is way more than I would expect to be the result of an honest error. If a lab is this sloppy that they mix up photos, I would not trust any other photo or any other data from their paper or from their lab in general. And so, this paper, I reported it to the editor of the journal in February 2015, and it got retracted in October 2015, so a couple of months. It was cited by 17 people, but 70 other papers. So, I guess all these other folks did not see that there was a lot of duplications going on here, but I think the retraction of this paper is a good outcome. And it's still available, but it still tells people that you have to be very careful in interpreting this data or relying your research on this. Now, here's another example of a type 3. This is a type 3 duplication because there's a lot of, appears to be a lot of photographic manipulation going on here. If you, for example, look at these three cells here, you can see that they're also present here, but like this cell here is gone and there's replaced by two red cells. If you focus on this group of cells here, you can see that here, but in mirror image, and there seems to be some, yeah, some, some manipulation going on of this photo. And I've marked it here, and you can see that groups of cells appear to have been moved and yeah, I would not trust any, any thing associated with this photo. So I, I did not put the paper here because this paper is still out there. I wrote to the editor, but the editor have, have the editors decided to not address this. So this paper is still out there. And that's frustrating because I think somebody should warn the readers that there's a big, big problem with this paper. And unfortunately the editor did not really feel the need to respond to this. Here's another example in which there's a big problem. And this, if you focus on this particular, these two lanes here, you can see here a little scratch and you can see that here as well. And you can see another example here. And so I have marked this photo, these two figures like this with red boxes. And it appears that these two lanes have been duplicated and used another time. And each time they represent a different experiment. Now this paper was published in science. So that's a big journal, right? And it was cited 830 times. There's 800 papers that use this paper that base their research on this paper. I reported this to the journal. I wrote to the editor in chief of science and I said, this paper appears to contain a big problem, but they never responded to this. They never acted. So it's still out there. It has not been corrected or retracted. And it's frustrating for me that the journal does not take any action. And a lot of people have not seen this, but I feel that this is a big problem and I would not trust this paper. So what do you do if you find a paper like this? The best way to do it or the official and professional way is to contact the editor in chief of the journal and write to them and write, yeah. Mark your mark an image like like I just showed it to you and write to them and say, this is what I'm seeing. Like figure 2A looks very similar to figure 3B, but it is important to remain objective. So if you say that one figure looks unexpectedly like another figure, that's objective because you sort of, yeah, nobody can disagree with you. But if you, it's important to not move any further, not make any accusations. So don't say this is fraud or this paper should be retracted. Just say it factually state what you see. And yeah, and leave it up to the editor to contact the authors and start an investigation. So they might ask the authors for the original blots, for example, or the original photos, and then the author can respond. And, you know, maybe I'm misinterpreting these photos, maybe they should look the same. I don't know. But it's good to, to remain open to the, to the situation, the possibility that there might be an honest error. And, and then hope, of course, that the journal will take any action. Maybe a correction would be good in certain cases, or maybe not take any action. But in most cases, I feel that either a correction or a retraction should follow. And, but unfortunately, I will, I have some experience now in reporting these papers. And I know that after five years of reporting my, the 800 papers I found about five years ago, that most of these papers have not been corrected or retracted. So only 40% in total have either been corrected or retracted. But 60% of the papers that I found about five years ago and reported all of them to the journals, 60% of these papers are still untouched and they have a big problem. And, and it seems that the journals do not really take any action. So I've written to the editors and maybe they will acknowledge my email, but they have not taken any action. So based on, on trying it the official and polite way, I have taken things to report these papers online. And I'm mostly using pubpeer, which is a pubpeer.com, a website where you can report problems with papers based on the unique identifier of a scientific paper, the DOI. And for example, here you see a paper that has, in my opinion, a big problem. This paper is actually has been retracted, but there was a lot of data duplication going on. So I put my illustration on pubpeer, and this is moderated, so you have to remain objective. And what is unique about pubpeer is that you can install a plugpeer, a plug-in, sorry, a plug-in that will work with your browser, either with Chrome or whatever internet browser you have. It will also work with Zotero, which is a reference citation manager. And that means if you do a literature search, and there is one of the papers that you're finding in your literature search has a pubpeer command. You will actually see that in your PubMed search, for example, you'll see a green banner, or you will also see in Zotero, you will see that that paper has a pubpeer command. So you can click on that and see what other people had to say about this paper and see if there's a problem or not. And so for me, it's a good way to alert readers for potential problems. I sometimes also take things to Twitter. So the science paper I just talked about, I will post that on Twitter in the hope that that will encourage the journal to take action, but they have not done anything yet. Here's a paper that I found in Nature published by people working at Harvard. And this paper actually got retracted about nine months after I published this online. And so, yeah, these are, I do take things online, not because I want to do a trial by Twitter, but because I'm frustrated and I want to show people that there are potential problems with papers, and we should alert the readers. So I have a couple of examples of other types of problems that I found in papers. So the previous examples that I've shown you were all for images that were, that have duplicated, duplications. But I've also come across papers that have other types of problems. And in this particular paper, it was claimed that if you received the HPV vaccine, so that's the vaccine that prevents HPV infection. It's a vaccine that in the United States at least is given to young children, well, at the age of around 10 to 18, excuse me. And it's preventing HPV infection. And HPV, the human papillomavirus, can cause cervical cancer, anal cancer. So actually the HPV vaccine is a vaccine that can save people from getting cancer. So it's, in my opinion, a very good vaccine. But since it's given to young children, parents, and since it's a virus that's transmitted through sexual contact, a lot of parents are hesitant to have their 13-year-old daughter vaccinated against what could be a sexually transmitted disease. And so I think most parents of children who are aged 13 are not really, don't want to think about their children being sexually active. And so there has been a lot of hesitancy to get children vaccinated with this vaccine. While in reality, it actually is, again, a beautiful vaccine that could save people from getting cancer at a later age. So this particular paper claims that women who had received the vaccine when they were younger, once they got older, that they were caused, that the vaccine caused them to be infertile, to not be able to get children. But what they did is they only showed the data for children, for women up to age 29. And they said, well, the children, the women who had received the HPV shots did not get as many children as the women who did receive an HPV shot. And so, yeah, that looked alarming. It looked like, oh, well, these women had received an HPV vaccine and they didn't get children. That is, are they infertile? And that sounded very alarming. And it's used a lot on a lot of anti-vax boards. And, but the problem with this paper is that they only looked until age 29. So in the United States, where this paper was based on, women who do not have a college degree will get children at an earlier age than women with a college degree. And so women with a college degree typically will get their first child at age 30 or a little bit higher even. And so if you compare these two groups and you look at, you look at the, their education level, whereas at college degree, there's actually a big difference between these two groups. So the group who had received the HPV shots were, had a higher percentage of college graduates than the women who did not receive an HPV shots. So basically by cutting off the data at age 29, they were leaving out the women, the pregnancies of the women who had a college degree. So basically the women who had received the HPV shots were on average more college educated and would have had their children at a later age, age 30 or higher. So they cut it off at age 29. And in my opinion, this was like leaving out data. So data fabrication, data falsification. And finally, this paper got retracted because they just did not include the older women. They didn't have their, had their first baby yet. So this paper got retracted, but still you can see on a lot of anti-vax message boards that where people will claim that this vaccine causes infertility. It's based on this paper, but it's now retracted. Sorry, long story, but it's, it's important to look at data and to see that sometimes data can be tweaked to bring a particular story and create a false story actually. So another paper that I found claimed that 5G, you know, the new telephone band that induces coronavirus in skin cells. And this didn't make any sense because it had a beautiful sentence that sort of claimed that the radiation could go into a cell and then just produce COVID-19. And people are saying, why doesn't it produce a hundred dollar bills that would have been equally likely, but no, it's specifically sad that these waves cause COVID-19 to, to emit. There's all kinds of errors in this paper. It had a beautiful diagrams that didn't really mean anything that had a lot of formulas that looked very impressive. And it has this huge graph saying that the probability of something of DNA to happen goes up to one to a hundred percent. And it just did not make any sense. And luckily this paper got retracted as well. I mean, if you make a grandiose claim, you have to come with big amounts of evidence. And this was just not evidence. Like anybody can grow, draw this graph. There was no actual data in this paper. So there's, there's all kinds of other things that could go wrong with scientific papers that could be considered science misconduct. There are people who review their own papers by setting up false email addresses and then sort of claiming that they're reviewers. There's people forming big pacts with each other and promise to each other that they will review their, all their papers favorably. So sort of create a peer review and citation ring. And lots of papers have been retracted with that. You can read all the stories on retraction watch. And I've worked with people who claim to work at particular institutions that they just seem to have made up the institutions that did do not exist, but just lead back to their own private home address. And like in this particular case, this person set up a completely fake university that doesn't exist. And, but they, they have a whole website and they created a lot of, put a lot of effort in trying to convince people that they work at that university, but the university does not exist at all. So these are all kinds of strange, strange type of people. And some of these papers are published in, in regular publishers that seem to be legit, but this particular person seems to publish a lot in journals that are predatory. So these are journals that really don't care about scientific content, but they care about getting money. So these are what I call what a lot of people call predatory publishers. These are publishers that care more about making money than about the quality of the scientific papers that they publish. So they make misuse of the open access publishing model in which the author pays the fee and then the publisher publish their journal and makes it freely accessible for everybody to read. Now that's a great model. Um, it's, it's, it's a lot of journals now are switching to the open access model. Like a plus one, for example, is a very well-known journal that is completely free to read, but the author will pay for it. And that's a legit journal, but some predatory publishers make misuse of this model. And they publish, um, but they don't do any real peer review. They basically will publish whatever you send them their way. And, and, and so that could be a very crappy paper, or it could be, uh, people who have very strange ideas, like the guy who set up his own university. And, uh, or even companies who will, uh, think, okay, now we can publish our results and we can say it's peer reviewed, but actually it's not really peer reviewed. We just paid, um, you know, a publication fee in the journal published it, but it's actually not a very good paper. And it should not have been published, should not have passed peer review if it had been sent to a legit publisher. So it's a, it's a huge problem because there's a lot of, uh, a lot of papers being published that are just weird ideas or crappy signs or just not good in general. And, and, and these are published by these predatory publishers and they're really hard sometimes to distinguish from real publishers. Um, but usually their, their peer review is, is very fast or, 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 you know, within a day, um, or their editorial board does not exist. They, they sometimes use photos, uh, from legit persons and say that these persons are on their editorial board. Well, in reality, these scientists have never, don't even know that they're being misused, that their names are being put on a, on their editorial boards. And so it's, it's, it's a lot of it is fake and a lot of it is, it's just not, uh, very, very poor quality, but it's hard to get rid of these journals because there's no, um, yeah, there's, 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 it's hard to distinguish them from, from real journals. And, um, basically the only way you can really tell them apart is in my opinion, for biomedical papers, if they're included in PubMed, um, most of these journals are not, but there are also journals that are included in PubMed that seems to be predatory. So it's, it's very hard to distinguish them from legit publishers. And then finally, so my last topic is paper mills. And so paper mills are a huge problem and they're, uh, they're almost like an organized crime, uh, organization that, uh, pumps out completely fake papers, um, papers with experiments that have never happened and fake plots and, 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 and stolen photos. And they sell these organizations, um, specifically for medical doctors who, uh, work in clinical hospitals in China. And so paper mills, the paper mills I'm familiar with, and that I've worked on together with a lot of the people I've mentioned on one of my first slides. These are, uh, these are, uh, it's, it's, it's not that Chinese people are more fraudulent, uh, than, than other persons, but there's a very specific requirement in China that if you want to have a good position at a Chinese hospital, you have to have a paper published. Now, a lot of clinical doctors, a lot of medical doctors do not want to do research. They want to help cure patients. And so, but they still need to publish a paper. That's a very hard requirement that they have to fulfill, but they don't have time and they don't have a lab to do research. They still have to work 80 hour clinical shifts, uh, in a week, and they just don't have the time to do research. So how do you go out of this impossible requirement? That is, they can buy a paper and so they will pay an amount of money, a big amount of money, and then their name will be put on a scientific paper that is published by one of these paper mills. So one of these factories that produce fake papers. There's lots of papers written and lots of articles written about this. And, uh, together with a lot of people, um, that I've mentioned on the first slide, we have identified several of these groups of papers that all appear to look very similar. So here are two papers from what I call the tadpole paper mill. And I was not the first one to, uh, discover this. This was Jana Christopher, um, uh, Jennifer Byrne and, um, smart clients and Morty who have all worked on this. And I've, I've only did a little bit of a contribution here, but I want to show you these two examples. So these are two different papers, two different journals, two different groups of authors, but they have very similar, uh, Western blots. So we call them tadpoles. They look like the little baby, um, frogs that, that sort of swim through the water. They have a very strange shape, very unnatural shape. Um, but the, the, the main, uh, the main key, the key point with how we recognize that these papers are all produced by the same factory. is that if you look at these, the background of these two Western blots, they look very similar. If you enhance the contrast, there was a very specific background. It had a sort of a double stripe here. And it, um, there's a little, there, there's all these things in the background that are, uh, the same. So the bands look different, but the backgrounds looked all the same, not across all these panels or across these two papers, but across 600 papers. And so they appear to use the same background and you had to enhance it a little bit. And then you started to recognize it. And so we, we believe these are artificially generated Western blots that were put on the same background. And, um, and then we, we discovered all these papers had also very, some other similarities, but, um, it was hard to tell them apart because they're, they're not exactly the same, but because the, the studio that made these photos used by mistake, the same background, um, we could catch them. But of course, now we also told the fraudsters how to not do it because now I'm sure they will produce very similar photos, but use also some, um, some randomization to make the background look different. We've also found other, um, papers that appear to come from a different studio, a different paper mill. So here are two different papers, both retracted. If you compare the photos, like they all use photos that come from the same group of photos. So, uh, for example, these two photos are almost identical, but they're represented as two different experiments. And if you zoom in, here are the two photos from the two different papers. If you look at this particular structure, that looks like the letter J or maybe an upside down T or T. Um, you can also recognize that here, but it's upside down. So these two photos appear to come from the same bigger photo, like it's zoomed in and it's rotated, but it's the same photo. And so it's hard to recognize that this is the same photo. And I spent a lot of time, uh, starting to recognize these photos and scanning these papers. And, uh, this is a group of 125 papers. They were all published in the same journal and they're currently all being retracted. So these all appear to be completely fake. And here's a group of plots. These are from four different, um, papers. They represent, if you look at the, the axes, they represent very different experiments. But if you, if you look at the group of group of dots here, you can see that all of these plots look very similar. It looks like somebody made a plot and moved a couple of dots to the left, to the right, or left out a couple of dots, added a couple of dots, put some new labels on and voila, you have a new paper. Um, but all these, these appear to be fake. And if you ask the editor to then ask the author to, um, produce the original data, then most of them will, the authors will say, well, sorry, we don't have that. Or we outsourced it. And then usually these papers get retracted, but it's hard to recognize because if you just look at an individual paper, you would not know that it's a paper mill, but you have to really compare lots of papers and start to recognize these. These groups of dots to, to see that. So this, this is the comb paper mill. I think it's currently at 200 papers that, uh, we are hoping that will be retracted because they're unlikely to have contained real data. And here's another example of, um, of a, uh, an error that we can only catch these papers because the, the studio make the, that make these, um, uh, papers, they make also little errors. So they usually write their papers on a template and then just change a couple of, uh, for example, they might change the cancer name. They might change gastric cancer to prostate cancer. And in this particular case, this is a paper about prostate cancer. They forgot to change the numbers of males and females. And so, um, they usually will change the numbers here a little bit. So, so it doesn't look like it's the same paper, but in this particular case, it's very unlikely to find, uh, females with, uh, prostate cancer. And so here you can see that they, they write a template. They change all the numbers. They change the cancers. They change the, um, the non-coding RNA and, uh, have a new paper. But in this particular case, they made an error. And similarly, we found papers with breast cancer where there were roughly 50% of the breast cancer patients were men. And that was also, of course, very unexpected. And so it's only then that we can catch these type of papers, but unfortunately, if they don't make errors like that, we cannot really catch them. We might suspect that this is a paper mill, but it's really hard to, um, to put a finger on it because there's no smoking gun. So, uh, this is on my last slide. Then I want to sort of touch upon a bunch of, um, bunch of problems. I don't might, I might not have the answers to each of these, but I, I, there are more questions to think about, uh, misconduct and, and how we maybe can solve it. So I did mention a little bit about the percentage of misconduct. And I believe it's a, that, uh, around five to 10% of papers, scientific papers might contain deliberately changed or fabricated data. And so that's a pretty high example. So if you see a paper and you don't trust the results, be aware that this could indeed, it could be an honest error, but in some cases it could be an intentionally done mis, uh, uh, yeah, misconduct, the change of the data. And, and why do people do that? Why we all feel the pressure to publish, but most of us will remain honest and, and, uh, maybe tempted to leave our data, but we won't do that. We, uh, it's better to keep track of it in your lab book. If you decide to leave out an outlier, why you do, why you do that? But why do people deliberately, um, create fake papers? Um, that's probably because they're put in a very hard situation. They feel, for example, like you, if you are a medical doctor in China and you need to have a paper published, but you're not given time to do research, I can, I can sort of be sympathetic for that scenario. Why people would buy a fake paper, or if you work in a lab where, uh, your boss is a bully and, and, and tells you, I need those results by Friday. And I need this experiment to look like this. I could imagine that maybe you are tempted to, to change the results and present your PI with the results that he or she wants just in order to get out of the lab and get a paper published and then, um, go on in your career. And if you try to be honest, maybe you, that means you'll be fired and you have to leave science or have to leave academia. And so that is, there are hard situations where people are put in and those could lead to science misconduct, but there's always, there's always a sad story behind these cases. And so I, I'm sympathetic for that, but, um, I still think it's important to, to flag these papers and to retract them. But I also try to be respectful or of the reasons behind why people do, do these types of things. Are we maybe also focusing too much on productivity? So as scientists, we're usually measured by the amount of papers we publish per year. That might be just one paper a year that is expected of us. Um, or it might be multiple if you're a professor, but we are focusing a lot on productivity and we're also focusing a lot on positive results. It's very hard to publish negative results. And so those are all incentives to, to, to push people towards misconduct because we need to publish this paper. We feel this pressure to do this. Um, whose role is it to detect misconduct? I feel that it should not be unpaid volunteers like me. I find all these examples and I've reported now 4,000 cases. Uh, I'm not getting paid for that. Um, all the work I do online is, is the work I do as a volunteer. And, uh, should maybe journals pay more attention to when they get a manuscript to screen it in a, in a different way, not just to peer review, but also be aware that certain. Maybe small, but a certain percentage of papers might contain fake data. You have to be a little bit more alert and you have to, um, as a journal, as a field do put a little bit more effort in trying to, uh, ensure that the quality of your paper, uh, that you publish in the end is, is good. Um, I also feel there should be a more legal protection for whistleblowers. I'm currently being threatened by, um, a, um, researcher in France who I have, um, found a lot of problems in, in his paper and he's currently threatening me for harassing him. Um, and you know, I'm not legally protected. I feel that the scientific discussion should not be fought inside the courtroom, but should be fought in, um, should be, yeah, discussed in, in, in the scientific, uh, realm and not, not, not in the courtroom. But yeah, I'm, I will see how it works out, but it's, it's, it's hard for me to deal with these legal threats. There's also a lot of conflicts of interest. So a publisher might not want to retract a paper because that could in the end cost them, um, the citation of that paper. So it could harm the citation index of that journal. And an institution might not want to investigate the work of a professor who brings in a lot of grant money so that they might also not be very motivated. So there's all these conflicts of interest where publishers and institutions are not really willing to investigate these cases. And finally, there's a tremendous cost for science misconduct, not just for scientists who are all involved in these cases. If you, if you think about a paper that gets retracted, it's not just the person who has done the misconduct. It's also the other authors on that paper who might not have been aware, but those careers are harmed as well. And all the people who work in these labs and all the people who work at those institutions also are embarrassed and potentially damaged in their careers because of these cases. So it's affecting a lot of people, but it's also affecting science as a whole, because all these cases about science retractions are damaging for science and could help, um, create a narrative that you should not trust science as, as you know, you should not trust any science papers because all of them get retracted. And you can sort of see how that could feed into all the misinformation that we're dealing now with as scientists. And, uh, so it's, it's very, very damaging for science. And so I don't want you to walk away from my talk thinking that all science is bad, uh, because I still firmly believe that science is the only way that can help us out of a pandemic or help us with climate change. I feel science can provide answers and we should trust science, but there is a tiny, uh, fraction of science that is not to be trusted, but it's still a tiny fraction. And hopefully, um, you, uh, will be, uh, yeah, a little bit more optimistic knowing that there's people like me who care about the quality of science and want science to be self-correcting. And so I, I hope you, you agree with me that we can make science better by, by retracting some of the papers that have very obvious problems. So if you, if you, uh, like that, um, I would encourage you to follow me on Twitter. This is my handle microbiome digest, and I will occasionally play a game called image forensics with that hashtags, and you can spot the duplications. I will remove the identifier. So it's not about the papers. It's not about embarrassing the, the authors. It's, it's just as a game, like to, can you spot the duplication? And then, uh, so the duplication is here. And if you mark it correctly, I will hand out the first person who has the right answer. I will give them an emoji medal. So you can, you can earn medals there and they're very wanted. So a lot of people like that. So with that, I will stop sharing and, uh, hope to take any questions. Thank you. Okay. Uh, Dr. Beck, that was, uh, super. I have to tell you, I personally learned a lot. Um, I had no idea about peer review fraud. I wrote here peer review fraud and fake affiliations, paper mills. I had no clue. No, I have a PhD in soil science, uh, working, uh, in the field for over 20 years. And, uh, you know, that really wakes me up a bit. Um, one of the other things that I, that really stood out for me in your talk was the, the example of the Wakefield vaccines, uh, autism retraction and the HPV vaccines. Um, um, that's really relevant to what's going on today. And, 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 you know, with the United States, at least all the, 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 the COVID, uh, 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 anti-vaxxers or whatever. And this shows the importance and the relevance of your work. There's no question about it. You know, when you put it in that context, uh, these, uh, examples of Wakefield. We're talking about things. And I think that shows the relevance of your work. There's no question about that. Um, yeah, there's actually, there are a lot of things. I have a lot of questions. I'm going to see if there's some chat questions here. There was something, uh, before I look at the chat, I wanted to mention one thing. Uh, I was informed that you decided to waive your, I think it was $250 fee for doing this talk. Is that correct? Um, then, you know, uh, I think that's very generous of you, especially for us here in Brazil, you know, with our situation and the, you know, the, the difference between the dollar and the hell and everything. It really is a big deal for us. So, uh, so, uh, you know, the, the, the doctor program here, the SND, uh, I'd like to thank you very much for being so generous. You're welcome. Yeah. No, my pleasure. Okay. Uh, bom, eu vou aqui. Estou vendo os dados, uh, as perguns as the, the questions here. Okay. Uh, okay. Okay. It's written in Portuguese, so I'm going to read it here first. Uh, The question is, have you, in all the, the, your years, your work, your, your brilliant work here, uh, the, uh, the person real, have you received, like, um, retaliation? From, uh, 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 fraudsters, uh, I guess you'd call you authors, uh, that have been at Darahad is, is committing fraud? Uh, yeah, it's, I mean, not, not in a personal way. Nobody ever walked up to me and punched me in the face. Although I could, I could imagine that some authors are not too happy with what I'm finding. So, but I have received some nasty replies on Papier or, um, not too much by, by email. Like that actually, yeah, I haven't received a lot of emails or personal emails or so, but, uh, yeah, there have been replies on, on Twitter and on Papier that will, instead of answering my questions, my concerns about figure 1A and 2B, instead of that, they will, um, attack me. And so they will look at my life, they will look at my resume, they will look at all my papers, and they will try to find errors in what I did. And so if, even if I make a typo or post, you know, by accident, the wrong link or so, my God, I'm going to hear that. Like, and, and in particular, because I have worked at a company, Ubiome, that is the, the founders of the, of the startup are currently being, uh, accused of fraud with, um, medical insurance billing. It's very complicated, but the two founders have been, the company has been raided by the FBI. And so they will find that obviously that I've worked at that company and I have not been questioned by the police at all, but, um, I left the company before this all happened, but they will accuse me of being, um, having worked at the company and actually being responsible for the fraud. Uh, they will accuse me of working for pharmaceutical companies. And in particular, that one doctor, um, in France who claimed that hydroxychloroquine is going to save all COVID-19 patients from being sick, um, which I imagine also had a lot of repercussions in Brazil. Uh, so that doctor is very angry with me and is now threatening to sue me for harassment. Yes. So it's not very personal, but it's very scary nonetheless. Uh, então, eu vou, uh, Minervinho, eu, eu, eu preciso traduzir ou fazer um resumo da resposta em português? Então, a gente pode manter, inclusive, somente as perguntas em inglês, não tem problema, não. Tá? Depois a gente vai colocar as legendas. Não precisa nem traduzir em português. Se a pergunta estiver em inglês, já faz direto em inglês. Ok, tá. Mas tem alguns aqui em português, então, bom, bem. Tá. Tá tudo bem. Mas eu não preciso fazer um resumo da resposta, tá? Não, não. Da resposta, não. Ok, so the next question I have here, uh, uh, if you can kind of admit, um, is, uh, let's see here. Uh, what is the difference between excluding data obtained in some samples that gave very different results from those that had, uh, had been occurring and, uh, and discarding data that did not give, uh, a desired result? So, did you follow that? That sounds the same to me, but basically, if you leave our data, that doesn't match what you think would have had, should have happened. So, if you, for example, if you make, uh, you make a curve and, you know, all your data are nicely on the line and then there's one outlier and you leave out that outlier, um, is that, is that science fraud or not? I think that could be science fraud, but like when I, that happened, when I have done that or, you know, we all have had that occasion where that happens, where one data point just doesn't fix it. So, fits the line. So, I've repeated the experiment and then it was good. So, I sort of thought, well, maybe I pipetted wrong and, you know, I, I will leave it out or I will repeat the experiment. I had not expected this to happen, but I will take notes in my lab book. I'm not going to hide it. I'm just going to repeat it. And now I know, okay, now, now it went right. Uh, but if you really leave out data, um, for example, the example that I showed you where you leave out the older women because they did not have their first babies yet. So, if you really leave it out to fit a particular narrative, then that is science misconduct. But it's, it's sometimes hard to draw the line and, 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 you know, did a person do that on purpose or not? It's hard to prove that. Um, so I hope that answers the question because the two things that were posted here sounded like the same. Yeah, they sort of did, but yeah, that gives us a nice insight. It really does. Thank you. Um, so the next one here, I don't know if you can see these, these questions. How guilty are the editors and reviewers of the journals for not observing misconduct and allowing articles, uh, with manipulation to be published? I don't think they're necessarily guilty. I think in a lot of situations, the editors might not have seen it. For example, the, the, um, uh, the paper mill examples. If you look at the individual paper, an editor might not realize that. There are other papers that look very similar, but they might've been handled by different editors. Usually a journal will have multiple editors. And so if they get one paper, uh, that is handled by one editor and other papers handled by the other, by a second editor. Um, it might take a while before they realize that, that, uh, that they're getting a lot of very similar papers. And so you cannot initially blame them, but at some point I feel somebody should have thought like, Hey, they're all looking very similar. The, the number of patients changed a little bit, but the data looks very similar. Um, yeah, I'm not sure if they're guilty. I think a lot of people are just not aware they're, they're very gullible, which means, you know, they're easy to influence. They're easy to believe whatever is sent their way. And I, I compare it to when the first time you get an email and you, you hear, Oh, you have won $20 million. You only have to give me $10,000 and then I will give you $20,000, $20 million. If you hear that story for the first time, you're like, Whoa, I've won so much money. I, I, I'm going to give that guy so much money. But once somebody points it out, that's, that's a scam, don't do this. Then you're like, aha, this is a scam. So now you recognize it's a scam. So what we trying to do by publishing our findings on paper mills, we're trying to warn other editors. And I feel by now they all should be very aware that a certain percentage of papers might be completely fake. So yes, I, I do feel they're, they're starting to, we can help them accountable. They should do this. I think, I think then, um, I'm going to wait to go to the next question here and sort of, uh, interrupt, uh, just to continue with your thought. I think that, uh, as your work and the work of others continues over time, uh, in the long run, editors are going to have to be more held more accountable because there'll be less possibility that you could be as unaware as I currently am about these, about these topics. So in other words, you are in fact doing science, uh, because science progresses in baby steps and you are, uh, helping, uh, the editorial world as a whole, uh, become more aware in the long run. They're going to have to be held more accountable. Yes. Yeah. Um, and that, that leads me to one of my, I have a bunch of questions. I won't be able to ask them all. It leads me to one of the questions that I actually wrote during the talk, which, which has to do with, you know, you were just talking about paper mills. Well, the question that really is, you only have a little limited amount of time. So why bother focusing on predatory publishers? I mean, nobody's really going to cite them that much. I mean, not high quality science. So wouldn't it then be better for you to focus your time on high impact factor journals instead of wasting your time with these losers? Well, yeah, I have, I have had that question. I don't feel it's a waste of time. I do want to warn authors that, um, that predatory journals exist because some inexperienced authors might fall for it. And I've, uh, so I will post occasionally on Twitter, like, oh, I've had this invitation and this is a new, uh, or a new predatory journal or a new publisher that has, nobody has flagged this before, but I recognize this is predatory. And so I will, um, I will talk about that and I will make, uh, I don't feel it's wasting my time because I'm actually trying to prevent other people from wasting their time. Um, but relatively, I don't spend a lot of time on predatory journals. Most of my time is on actually a journal of papers that have been published in PubMed indexed journals. So it's, it's only a very small fraction of my time and I still don't feel it's wasting my time because, you know, it's all unpaid so I can choose myself. I, I don't have to listen to anybody telling me what to do. I will, I will pick and choose what I want to work on myself. Okay. Excellent. Okay. Uh, let's go to the, the, the question here that's been written in the chat. Uh, let's see, what do, what, what should we do with articles that have already been published, uh, that have many citations and, and, and for which the methodology was, was based on, on an article that, that some years later was retracted due to misconduct. So I, you followed that, right? Yeah. Yeah. No. Um, yeah. So I, I sort of see two scenarios, maybe there was misconduct, but in general, the, the papers were, were still valid. And so other people might've cited the paper, but also were able to replicate. So I think in a case like that, of course the paper gets retracted, but, um, they will, um, they will still be, uh, it's, it's, yeah, it was still a valid paper. Maybe one part of the paper was misconduct, but the rest of the paper was untouched because sometimes in papers, different authors work on different parts of the paper. So maybe one part was bad, but the rest of the paper is still good. And even though the paper is retracted, it could be republished with, you know, in a new journal or a new paper. Um, and so that sometimes happens where it gets republished, but there's also a case where I've seen misconduct and flagged it and papers maybe get retracted. And then other people will write me, like, I have never been able to replicate these results. This was the author claimed this and that, but like the step paper of, um, Haruko Abakada, nobody could replicate these results. And she claimed she could do that. But then when she was actually allowed to replicate her results and somebody was watching her, she could not show the results. So she could only do it when nobody was watching her and then it worked. But when somebody was watching her, she could not get it to work. And so, uh, in, in many cases, these papers are not reproducible. Okay. Um, then I have a couple of questions here for you. And, uh, I don't know how much, uh, how much time you, 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 I can stay, I can stay longer. Yeah. Okay. Then I have, uh, one of the big questions I have is, is I wrote this science is a collective undertaking in this sense, wouldn't it be true that a paper before being published should receive acceptance, acceptance by all the authors and that any alleged misconduct should therefore be collectively shared. I mean, you know, uh, you've got a paper with 10 authors. I mean, they probably had to, uh, consent to this being published. So wouldn't they all be collectively, I don't know, guilty or a troll? Uh, that's, that's a very, it's a great question and hard to answer because as an author, all authors on a paper are responsible for the content. So if, uh, but I don't think they should be punished for misconduct. It's, um, sometimes maybe one person is doing the misconduct. So of course there is a responsibility of authors to look at the paper and look at all the figures, even the figures they have not made themselves and sort of have a good feeling for if it's, it's, if it's fake data or not. Um, but I don't think people who were not responsible for the misconduct themselves should be punished. Like I feel, uh, you know, one, if the misconduct can be, um, leading to one particular author, then maybe that author should be fired from their job. But I don't think that all the other authors should be fired, but they are responsible for losing the paper in terms of retraction. Yes. Like I, like the same way, like I wasn't responsible for the fraud that you buy on, but I will forever carry this on my resume. And people can always say, but you worked at that company and you should have known better. And, and yeah, I mean, I guess that you could hold it against me, but it's, it's, I'm not responsible in that. Like I didn't do the misconduct myself, but I have, will have to carry the results for the rest of my life. Yes. Well, one of the solutions I, 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 I thought of this is it's some, some article, I think like the proceedings of national Academy of science and states, I think, and other journals, uh, at the end of the article, they will list that, uh, he was responsible for the concept of the idea. T. Bildini did the, uh, laboratory work. So then with it, with it being very specifically stated, who did what, maybe that'd help if there's some eventual problem, maybe, maybe journals should adopt, all journals should, should adopt that policy. Right. And more, more and more journals are, are, um, asking the authors to list each of the person's responsibility and you could even break it down to figures. Like figure two was made by such and so figure three was made by such and so author. So yes, that's a very good development to, to get rid, to sort of, um, hold people responsible. But for example, there was this big paper about the surgery sphere that, uh, uh, I don't know if you're familiar with that, but that was a paper in which, uh, one author claimed to have a data set that showed that hydroxychloroquine, uh, had a lot of side effects and was not working with COVID-19 cases. And so he claimed to have collected this data at a bunch of other hospitals. And he found a couple of authors, um, who were all willing to become an author on his paper, but none of them had seen the data set. And so they just put their name on the paper, helped him write it, but they, they never asked him, can we see that data set? And so it turned out that there appeared apparently it was no data at all. And so it's still unclear. It's still under investigation, but the paper got retracted. It was published in the Lancet. And so it was a big scandal, but, uh, none of the authors had seen that the other authors had not seen the data. They could have asked for it and they could have been a little bit more suspicious if they're, if the author, the other author is not willing to share it. So yes, you have a responsibility there as an author. I would, I would consider them, they have some guilt that they didn't take the initiative to at least, uh, verify that they were data, that kind of thing. And, you know, you just mentioned hydrochloroquine again, and that, that gives me a opportunity to segue into my next question, um, which has to do with highly politicized topics. I thought of this question during your talk. Um, are there more positive hits, like call them that, uh, related to highly politicized topics, such as the HPV vaccines, autism vaccines, the 5G, which there are lots of places around the world, Switzerland, for example, is, is a whole group opposed to the introduction of 5G. Do you get more hits on these highly politicized topics? Because there are scientists that are very biased, uh, or against, uh, yeah, there's, there's cases like the HPV vaccine paper, for example, that was not published by a person who was was an epidemiologist or, um, like a microbiologist. It was, I forgot what her background was, but like, it was just published by one person and, uh, not a person who, who normally would have had a lot of background in it. And so, uh, it, there was a person who was known to be an anti-infector. So in this case, it seems that a person had a very particular political agenda. Um, they, they, they were very biased before they started the study already and they might have deliberately left out data. Um, but in, in other cases, um, good science just becomes very political. Like we, we, we've seen in the past year that, that people who are doing honest epidemiology work or, or virology work are being sucked into political discussions that, um, that they don't want to be in, but yeah, everything became very political and everything became very divided in the past year. And so, um, I wasn't, when I wrote my critique of the hydroxychloroquine paper by the lab, I was not particularly in favor or against hydroxychloroquine. I just thought this was a bad paper and, you know, there were a lot of flaws with it, but I was automatically labeled as being anti-hydroxychloroquine, but I wasn't like, I just thought it was a bad paper. So even though I didn't want to, I was sucked into this, you know, you're either here or you're there. And, and, and that's not how science works. Like there's a lot of gray zone in the middle and, and most scientists realize that science is very slow. Science should be slow and should be never has a complete yes or no answer. That's not how science works. Very good. Excellent. Um, I'm going to begin with them as people that have, uh, other questions there here. There's one last question in the chat. Uh, it's what your opinion about papers cited fake papers. So you are paid with, okay, but you cited one or two fake papers. What your opinion about that? Yeah, that's, that's bad because, um, these fake papers are becoming part of my brick wall of science, like they're, they're bricks and other people build their science on these papers. That's horrible because these, this research probably has never taken place and other people believe it's real. And so it's, it's just going to pollute, pollute the whole, um, the whole field of science. So in particularly these fake, um, these fake papers appear to have been focused on non-coding RNAs in cancer. So it's not really directly helping a patient. It's just, you know, some experiments in the lab and this little piece of RNA might be involved in, you know, might be higher or lower expressed in cancer. So it's not really directly helping a patient, but in the end it could become part of a narrative. And, and, and yeah, so I, I just hope that it's not replicable, but yeah, there's a lot of papers that are being cited. And so by posting these things on Papier, hopefully we can alert readers that you should not trust automatically these papers too much. And, um, that's the best we can do as, as whistleblowers to, um, flag these papers on Papier. So I always encourage people to have a Papier plug in, in your browser. So you'll see that papers have had certain problems and to post it yourself. If you find problems, don't, don't assume I will post it because I cannot post everything. I'm not super woman. You have to, I have to rely to other people to also post concerns about papers. Yeah. Okay. But if it was me, I will issue a retraction and remove the paper from my reference list. It's an option that to feed. Like if you, yeah, I mean, if you have based your research on a fake paper, then you should probably rethink like how much is your interpretation of your own results influenced by, by the previous papers. And it might not, maybe that paper didn't really contribute much to, to your own thinking, but yeah, you have to maybe retract your own paper. If you base it too much on your, in, on a fake paper. Yes. That could be the, the outcome. Okay. I think we have time for one last question because we have a presentation in five minutes. I think one last question. Okay. Then, uh, I have a question and it's actually a kind of a personal question. If I could hear, um, you, you were obviously a very courageous, uh, leaving science and taking on a voluntary role. I'm still in science. I didn't leave science. I don't. That's where my question's going. I didn't go out of academia either. No. That's what I want to know. Uh, you know, it was a courageous step and everything, but do you feel like you're still making, uh, a real contribution to science and justice as if you still have been writing papers, working laboratory, uh, do you feel that way? Yes. I actually feel that I'm contributing much more to science than I ever did when I worked in a lab, because I feel the work that's, I mean, I haven't started this, but I do this work, um, visibly. Like I do it under my own name, not as an anonymous person. And I feel I have made a huge contribution to science because I know that editors are changing the way they look at papers. They're changing the way they do peer review. Uh, they're changing the way that, uh, a paper has to fulfill certain requirements for showing original plots and things like that. And not allowing splicing and that all these guidelines for figure preparation are changing because the work that we're doing. And so, uh, of course, we're also telling the fraudsters how to become better fraudsters because they're going to cheat no matter what, but we're hopefully have, have, um, made it very visible that, that there are fraudsters in science and we should be more aware of it. And I feel that's a, that's a big contribution, much more that I could have worked by working in the lab. Sure. Um, I don't know, Antonio, if we have one more minute, there's a question in the chat here. Uh, can we do this last one? You can do it. Okay. Uh, Elizabeth, I think you can, you read that question. Yeah, I'll read it. So this month at the young Brazilian academic of science, there was a debate about whether major magazines have discriminatory content with South American authors. Do you think this possibility exists? Um, yes, I do think so. Um, because I have been an editor for a journal and I found it much harder to find reviewers for papers that were from non native English speaking countries. So there is an assumption, unfortunately, that if a, if, if the speakers, if the authors are from either Asian or South American countries or African countries, that the quality of research is going to be lower. And that is something that is really hard to fight. And there's a lot of on by on, um, how do you say on conscious bias that a lot of reviewers have. And so it's tough because like, maybe you could sort of say that if the quality of English is lower, that doesn't automatically mean that the quality of science is lower. Like English questions about the language are easy to address. You can use a translating service, um, as a reviewer, I will have some helpful suggestions if I feel that the language is not very good. Um, and so to improve the paper in general, but it should not affect the way that reviewers are willing to accept, uh, papers to, to review or to, um, allow them to pass peer review. So it's, it's tough because we can, we can signal that there is discrimination and, uh, I cannot solve that myself, but, uh, yeah, and I'm not, yeah, I'm not sure how to, how to solve this problem, but I do think that's a very realistic, um, thing. Yes. And, and for example, with, with these papers from China, there is now a possibility, there's editors who say, I'm not going to, if it, if it comes from China, I'm not going to review it, like there's a, that's actually going on that, that I know for sure that certain journals are not reviewing, not taking on any submissions from China. So, uh, yeah, that happens anywhere in the world, unfortunately. Well, one way around this could be that a cooperative partnership with international researchers. So in other words, uh, do research projects that involve American Dutch and what have you other, you know, international research to try to get around that maybe possible, right? Uh, language, uh, you know, help with languages as a, as a free way to, um, you know, if, if, if authors are struggling with the language that should be, that's a solvable problem. And I feel that things like Google translate are going to be so, you know, they're already improving a lot and, and, and that's going to be a freely available service for a lot of people, but yeah, I don't know how to get rid of biases. That's, uh, you know, a big problem to tackle here in the zoom meeting. You know, I feel, I feel, I believe, I believe he has some internet issues. We, well, we are in the middle of the Amazon, so it's, it's a problem here. It's, it's, it's not, it's not a little thing. So, uh, well, I think I'm going to show the intelligence, but I don't know if we have time or not. Yeah. We need, we need to finish because if you don't finish, we will delay the other presentations. Okay. Well, um, I think then, uh, we'll close here. Uh, I'd like to thank you, uh, myself and on behalf of the, uh, uh, SNAD, uh, PhD program here at UFOPO, uh, we thank you very much, uh, for opening our eyes to, uh, this, uh, topic, which, uh, I frankly really had almost no knowledge of whatsoever. And, uh, so, uh, I'm going to be more aware of this and, uh, take this into consideration as I progress in my own, uh, scientific career. So thank you very much, Dr. Pink. Thank you so much, Troy. And thank you, Antonio, for inviting me. And, uh, it was my pleasure. Okay. Have a great afternoon. Bye-bye. Bye-bye. Bom, a gente vai passar a palavra agora para quem que está coordenando hoje à tarde, acho que é a Bruna ou a Vanessa, e aí vocês podem, a gente pode começar com as nossas apresentações. Bruna, Vanessa, Lucas. Oi, professor, boa tarde, gente. Vamos dar seguimento às apresentações, então. Ah, a próxima apresentação é... Oi, Adriane. Olá, boa tarde. Deixa eu colocar aqui. Olá. Oi, boa tarde. Boa tarde, professora. Eu vou colocar... Eu já posso colocar a minha apresentação? Pode sim. Só um momento. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Tânia. Vamos ver se foi. Adriane, lembrando vocês, você tem 20 minutos, tá? Para apresentar. Só um momentinho aqui, eu vou tentar abrir aqui a minha câmera. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Sim, faltou só colocar no modo apresentação. Isso, Adriane. Você precisa fechar o seu lado esquerdo, tá? Por favor, quem fala aqui é Tobi. Eu queria só avisar que o internet aqui é igual de Santarém, se não até pior. Então, não sei, eu fico entrando e saindo. Então, não sei como é que vai ser. Só um momentinho, gente, que eu... Tá. Acho que agora foi, né? Perfeito, Adriane. Tá bom. Pode iniciar, viu? Boa sorte. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Em nome da Banca dos Professores. Eu me chamo Adriane Pandoro Gama, sou bolsista fa-pesca da turma 2020 do SND. A minha orientadora é a professora doutora Tânia Brasileiro. E a minha proposta de projeto, de tese, é bioeconomia dos rios Tapajós e Arapiúns, vivências da sociodiversidade no oeste do Pará. Ao longo do processo histórico que temos aqui, a Amazônia é marcada por projetos de desenvolvimento baseados na exploração madeireira, mineral e de agronegócios que contribuem com desmatamento, conflitos sociais e desentilíbrio ecológico planetário. E esses fatores, eles indicam um conjunto de problemas causados pelos impactos da vigente visão utilitária da economia ambiental neoclássica, que pode afetar diretamente com externalidades negativas as comunidades ribeirinhas e o meio ambiente. Então, a partir desses fatores, baseando-se no potencial econômico da floresta, considerando seus ciclos de vida, inovações tecnológicas, conhecimentos científicos e saberes das comunidades locais, poderá uma bioeconomia ecológica e circular impulsionar a responsabilidade socioambiental, gestão compartilhada e a autonomia das comunidades locais? Então, a partir disso, levantamos uma hipótese provisória, que é a partir de uma análise crítica da economia ecológica, ao aplicar a bioeconomia como instrumento problematizador para entender os danos e benefícios da natureza e encontrar na economia circular uma das soluções como modelo produtivo não linear, projetando uma bioeconomia ecológica circular como chave progressiva de inovação que pode oportunizar uma evolução sustentável de custo-benefícios, de valoração de bens ecossistêmicos nessa nossa região amazônica. Então, o estudo doutoral tem como objetivo investigar a relação entre os princípios da bioeconomia ecológica com a ideia de circularidade a partir das cocriações da economia da floresta ativa e da socio-biodiversidade por meio das experimentações de ecossistemas inovadores da Resete Tapajós Arapiões, que fica na região oeste do Pará. Temos como objetivos específicos analisar as abordagens conceituais de bioeconomia, no que se refere à sua aplicabilidade e os rumos norteadores de sua metodologia, caracterizar as vivências amazônicas quanto às atividades socioprodutivas inovadoras, colaborativas e tecnológicas desenvolvidas na Vila do Anã, Resete Tapajós Arapiões, reconhecer um comunitário, uma comunitária fazedora quanto à sua percepção socioambiental e busca de soluções adequadas e sustentáveis em seus saberes, culturas e territórios, analisar a relação entre as dinâmicas da cocriação da bioeconomia ecológica circular, da floresta e da sociobiodiversidade, apoiado nos ODS da Agenda 2030, e no projeto disruptivo Terceira Bia Amazônica 4.0. Propõe o engajamento das redes fazedoras, inovadoras e sustentáveis amazônicas, pela cocriação da bioeconomia ecológica circular da floresta e da sociobiodiversidade em outros ecossistemas de instituições públicas, privadas, ONGs e movimentos sociais. Para atender esse estudo com rigor mais científico, nós optamos por um método de estudo, por uma revisão sistemática da literatura, com o intuito de nos dar um norte nesse desenvolvimento desse projeto e também por ser mais criteriosa e de qualidade. Então, optamos pelo método SSF, que é o Sistematic Third Flow, feita, elaborada pelos brasileiros pesquisadores Hélio Ferenciop e Roberto Fernandes, em 2016, onde eles, de forma muito didática e metodológica, eles conseguem trabalhar com quatro fases principais, tendo que essa primeira fase, protocolo de pesquisa, eles já têm oito etapas a seguir. Então, nós nessas quatro fases, tem protocolo de pesquisa, análise, síntese e a escrita. Nós estamos nesse momento ainda da análise, estamos consolidando ainda esses documentos, essas literaturas, mas nós buscamos trabalhar com estudos publicados nos últimos dez anos, no portal de periódicos CAPES e MEC, tivemos como descritores a bioeconomia, temática principal, junto com o desenvolvimento territorial inovador, tecnologias sociais, economia ecológica, comunidades, sustentabilidade e economia solidária. Utilizamos um programa de gerenciamento de referências, o Mendeley, e conseguimos alcançar um total de 168 artigos, tendo 81 disponíveis em PDF para download, e os demais foram excluídos por não estarem conectados com o objeto de análise. Então, se tratar também de uma temática interdisciplinar, não houve uma definição, precisamente, de bases de dados do portal CAPES, porque foram encontrados em várias e foi assim, teve algo muito mais fácil também de se encontrar. Bom, a partir dessa revisão de literatura, chegou-se a vários autores, tendo-se principalmente nos países da Colômbia e da Espanha, onde já tratam dessa questão da bioeconomia, aliados também à economia circular. E aí eu destaco aqui para vocês o autor George Rodin, que é o pai da bioeconomia. A partir dele, através das críticas dele, ele ressaltou a origem biológica no processo econômico e destacou também a problemática relação entre a humanidade e a natureza. Então, o fato mais importante é que ele destacou que o sistema econômico deve estar inserido no sistema da biosfera. Tem um autor também, Sete Beiga, ele fala também sobre esse cerne do problema ecológico da humanidade, que é a depressão de recursos e o despeso de resíduos. E que não é questionado isso dentro de uma economia neoclássica, que mantém ainda o discurso de um ciclo fechado e isolado da natureza. De acordo também com a Organização Comercial de Desenvolvimento Econômico, eles fizeram, em 2006, o primeiro conceito da bioeconomia, que é um conjunto agregado de operações econômicas, em que a sociedade utiliza o valor de produtos e processos biológicos para capturar novos benefícios de crescimento e bem-estar para cidadãos e nações. A Mohamed, ele fala sobre uma perspectiva biomimédica, ou seja, é a inspiração da funcionalidade de seres vivos, de organismos vivos, a partir dessas experiências dele, para trazer em benefício à humanidade. Então, se trata-se de um novo paradigma, uma ciência interdisciplinar de forma holística, e que explica essa relação intrínseca entre sistema biológico, economia e social. Vargas, Hernandes, Rames e Paulo Gatti, ele fala também de uns processos interativos de colaboração e sistema de redes de negócios de bioeconomia. E Chica, são nomes assim um pouco, eu não consigo falar aqui, mas é também um espanhol também. Ele fala também de cinco pilares da bioeconomia global, entre elas a colaboração internacional, entre governos, pesquisadores, educadores, fala também sobre tecnologias inovadoras, fala da inter-relação da discussão intergovernamentais pela ODS da Agenda 2030 e dos Acordos de Clima de Paris. Bom, destaque também os autores Pavone e Goffi, quando ele fala também sobre, de forma crítica, de uma perspectiva crítica, abordando que, pelo fato da bioeconomia ter vários conceitos e várias empregabilidades, para eles, eles acreditam que essa bioeconomia pode representar um projeto político capitalista, reprodutivo das desigualdades sociais. Mohamed também fala, de todos os conceitos que existem sobre a bioeconomia, ele fala da visão da bioecologia, que é os princípios dos organismos vivos com a cooperação e a sinergia, contrapondo-se diretamente à economia ambiental. Vargas Hernandes e Palligarte Hammer também falam dessa relação intrínseca entre a bioeconomia e a economia circular, principalmente nesse processo de ciclo de vida, em se tratando de bioresíduos, biodegradação. Rodrigues e outros autores também destacam que a Agenda 2030 ela recorre, particularmente, ao programa bioeconômico desenvolvido por George Spool Hogan, em 1975, sendo que desses 17 objetivos, 10 estão interligados com esse programa bioeconômico de George Spool. Dias e Carvalho, ele já aponta oportunidades para o Brasil, então, assim, uma das referências de bioeconomia, e diferenciada também, né, de se tratar de uma, de estarmos em uma floresta tropical, ele também aborda que nós estamos com a maior biodiversidade do planeta, temos menores custos de produção de biomassa, como a cana-de-açúcar, agricultura tropical avançada, aplicada na ciência e na tecnologia. Bom, a metodologia. A área de estudo, o nosso estudo vai acontecer na comunidade de Vila do Anã, que fica na reserva extrativista Tapajós Arapiúns, em média, em torno de 4 horas de barco, e exclusivamente por vial, o transporte para essa localidade. A população, a mostra do estudo, Anã possui aproximadamente 100 famílias, e realiza atividades, cadeias da sua subidiversidade, desde práticas agroecológicas, ecoturistas e permaculturais. Inclusive, 6 delas são destacadas aqui, como a meliconicultura, sistemas aglorestais, criação de peixes, ração orgânica, produção de ração orgânica, turismo de base comunitária e o artesanato. Então, os critérios da mostra, nós decidimos que seria dessa forma. natural da comunidade, ser da comunidade, faixa etária acima de 18 anos, ter esse equilíbrio de gênero, que se trata também dessa questão em que a Anã possui várias mulheres, muitas mulheres estão como a presidente da própria comunidade, mas muitas mulheres estão interagindo muito com essa relação natureza, ajudando também com os homens que tem lá. Então, a gente decidiu que fossem dois representantes, um homem e uma mulher, de cada cadeia da sociobiodiversidade e que estejam atuando dentro dessas cadeias da sociobiodiversidade, pelo menos duas dessas cadeias. Bom, a metodologia. Também vamos fazer um estudo de abordagem qualitativa, do tipo pesquisação colaborativa. Então, como pode ver aqui, nós vamos passar por esses ciclos, que vai desencadeando, esse ciclo do AGIR para investigação. Então, desde a implantação de melhora e planejamento, ou seja, nós vamos estar pesquisadora e comunitários vão estar juntos para resolver situações problemáticas e buscar soluções também apropriadas para essas atividades. Já estamos fazendo um levantamento bibliográfico e documental. O cadastro na Plataforma Brasil é algo também que está sendo já orientado pela professora Tânia. Então, nós estamos buscando já elaborar, finalizar esse projeto para que a gente possa fazer esse cadastro na Plataforma Brasil e, principalmente, encaminhar o Comitê de Ética de Pesquisa da UEPA. Na pesquisa de campo, nós estaremos também utilizando o diário de bordo, com gravações de vídeos, imagens, entrevistas com o comunitário, além da observação direta que nós estaremos lá e das intervenções também que estarão acontecendo. E, mais importante, é estar dialogando com os comunitários para saber as opiniões, saber o conhecimento deles com relação a essa percepção socioambiental naquele território e como que eles podem, como que eles resolvem as situações problemáticas que acontecem em cada atividade realizada nessas cadeias. E estamos também considerando eles como os fazedores de experimentações ecológicas circulares. Taremos também autorização referente a esses depoimentos, uso de imagem, voz, e eles vão estar sempre atendendo a essas exigências conforme a Constituição Federal e todos os participantes dessa amostra deverão assinar o termo de consentimento livre esclarecido, PCL. Além disso, os dados serão tratados pela análise de conteúdo Bardam, 2011, e também pela triangulação de dados de DENSE. Os resultados preliminares. Então, apesar de a gente estar nesse período pandêmico e a gente não ter ainda o acesso e a permissão para chegar na região do Arapiuns, nós já temos alguns resultados, como, primeiro, o contato prévio com algumas lideranças, com a presidente da associação, Dona Odila, e a diretora da escola, professora Renata. Pesquisa de informações preliminares das comunidades também, e já estamos fazendo isso, a partir de pesquisas no site do projeto Saúde e Alegria, onde eu já trabalhei há 11 anos, e a cartilha comunitária de ANAM também, que foi desenvolvida pelos próprios comunitários. Também temos a fase de finalização desse estado da arte, através dessa revisão sistemática, com dados, inclusive, qualitativos, e encaminhamentos de documentos ao comitê de ética da UEPA. Resultados esperados. Temos três resultados aqui que podemos alcançar ao longo desse processo de pesquisa. Primeiro, é o mapeamento das redes de territórios inovadores da bioeconomia ecológica circular da floresta e da sociobiodiversidade, dialogando saberes tradicionais, conhecimentos científicos, com novas tecnologias sociais e apropriadas. Segundo, a elaboração de indicadores de sustentabilidade à luz dessas cocriações da economia circular e ecológica da floresta, apoiados no ODS da Agenda 2030 e no projeto distributivo Terceira Via Amazônica 4.0. E a ampliação dessa visibilidade às experiências inovadoras da sociobiodiversidade da Vila do Anã com replicabilidades construtivas e progressivas em outros territórios amazônicos. Então, o objetivo de estudo ele se mostra inovador, né, por conta dessa revisão sistemática, né, com esse rigor científico que fizemos através dessa temática sobre bioeconomia, seus aspectos conceituais, suas metodologias e se torna um fator motivador da nossa pesquisa, né, justamente pela relevância tanto de aspectos econômicos, científicos, comunitários como socioambientais também. Isso para a nossa área de ciências ambientais e também para esse complexo, esse funcionamento do bioma amazônico. Bom, o cronograma de execução de 2020 a 2023, nós já estamos já no segundo ano já desse doutorado e nós já conseguimos, estamos já finalizando as disciplinas obrigatórias e optativas nesse primeiro semestre, né, desse segundo ano, a revisão do projeto, o estágio de docência e a revisão bibliográfica que nós estamos, vai ter essa continuidade até o final desse curso. e também nós temos também o levantamento da análise documental que vai começar também, que começa agora nesse primeiro semestre e análise de dados também já está iniciando. Para o segundo semestre, nós estamos já submetendo um artigo científico, também submetendo esse documento ao comitê de ética, a qualificação da tese também está prevista para esse segundo semestre desse ano. Trabalho de campo também, esperamos, né, que a gente consiga também realizar a partir desse segundo semestre e a redação da tese também. Para o terceiro ano, no primeiro semestre, no segundo, nós também estaremos fazendo também esse trabalho de campo, análise de dados e a redação de tese que vai até o final. e a publicação do artigo nós estamos também planejando para que aconteça nesse primeiro semestre do quarto ano e propriamente a defesa da tese também até o último semestre de 2023. Bom, essas aqui são algumas referências nossas, que foi tratadas justamente pela revisão sistemática. e os agradecimentos, né, a gente sempre agradece a Deus em primeiro lugar, eu agradeço muito aos meus filhos, aos colegas do CNB, aos professores e professoras aqui em nome do professor Tobi, onde me dá muitas referências, né, e muitos conceitos por ele ser interdisciplinar, ele abrange muito vários conhecimentos, então eu sou muito privilegiada nesse curso. e também aos professores da UFG, professora de Economia Ambiental e professora de Sujeitos e Territórios e Ambientes, professora Carla e professora França, e pelo compartilhamento de todos esses conhecimentos, a exuberante Vila de Anão, né, através da Dona Odila, pela sabedoria, pelo conhecimento da floresta que ela tem, pelo acolhimento ao próprio projeto Saúde e Alegria, né, que me ajuda bastante nessa concepção de... Ficou bom, o bolo? Professora, orientadora, professora Tânia Brasileira, café, não, café, não. Dedicação desse desafio que a gente tem que ter agora, né, de estarmos conversando virtualmente. Uma delícia, né? Uma delícia, né? Uma delícia, né? Prova. A Capes e o projeto da Capespa, então eu sou bolsista. Obrigada. com doutoranda, então, e também o auxílio do projeto de pesquisa Proteses, que ajuda e que esperamos que no próximo semestre a gente possa alcançar essa... Estão comendo bolo? Eita, o Rui gostou? Eu fecho com essa nossa apresentação, com essa proposta de tese, com uma frase muito fundamental da Maria Odila, que é presidenta da Vila de Anã, que ela diz o seguinte, que essa floresta nos sustenta. A floresta é vida. E aí eu concordo com ela e digo que embaixo dessa floresta tem gente. Então, vamos lá. Obrigada. Obrigada, Adriane. Muito bom. Respeitou seu tempo, né? Não usou, inclusive, acho que nem o tempo todo. Muito bom. Eu agora parabenizo você pela sua exposição e passo a palavra acompanhando a sequência que está na programação do meu querido amigo professor Jarsen Guimarães, que a gente espera escutar, Jarsen, as suas contribuições ao projeto da Adriane. Vai ser um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Adriane. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. O trabalho já está encaminhado, tá certo? Essa questão de você trabalhar com a biocomia, que vai reunir todos os setores que utilizam os recursos biológicos, certo? É interessante. Aí, no SND, nós temos uma disciplina de economia, gestão dos recursos naturais, que trata exatamente de uma série de conceitos. Eu vou já falar de alguns, indicar alguns livros que possam lhe ajudar também nessa caminhada, tá certo? Eu vi que... Tem a Tânia aí como orientadora as coisas estão encaminhadas. Eu já vi que essa questão de um tipo de observada, metodológica, você tem um domínio, sabe como fazer já. A única preocupação que recai nesse momento é essa questão da pandemia, é de você fazer essas entrevistas que você se propõe, se estruturadas, é o único obstáculo que se pode ter. Mas o restante... Você conhece a comunidade do Anã? Você já foi lá? Você conhece a comunidade do Anã? Eu passei, fui lá para a Tordia, eu disse, quatro horas só para a Tordia, muito mais longe. Eu dei umas três lidas no teu trabalho que eu disse, eu tenho que contribuir, tenho que buscar, tenho que ver o que está faltando, mas realmente eu percebi que o teu trabalho já está encaminhado, está certo? Eu estava de saber o que fazer, de novo, sabe como fazer. Eu vi lá no teu resultado esperado que tu queres elaborar um indicador de sustentabilidade. É isso, não é? Adriane, Adriane caiu, Adriane, tu queres elaborar um indicador de sustentabilidade, um dos teus resultados esperados que tu tens, vai sair do teu trabalho esse indicador de sustentabilidade. está certo? Eu vou te indicar dois livros, que são duas grandes referências que nós temos, que podem te dar um embasamento ainda maior na questão de conceitos, para você trabalhar ainda mais essa visão da economia ecológica que nós vamos ter. Porque você não vai trabalhar com a economia neoclássica, você vai trabalhar com a economia ecológica, mas você vai passar a ver também a diferença entre a economia neoclássica e a economia ecológica. Um é o texto do Juan Martínez Alha. Esse é um cara que desde a década de 90, em 96, eu encontrei ele em Porto Alegre, 96, há muito tempo. Ele estava no Brasil exatamente com esse texto que depois ele aprimorou sobre a economia ecológica, que ele vai trabalhar sobre o fluxo de energia, fluxo monetário, indicadores biofísicos, e o fluxo de energia. Você tem essa questão de valoração do seu trabalho. Essa análise... Juan Martínez Alha. Agora, tem um livro do Orozinho, do José de Moraes, que trabalhamos aí na SMB, Economia Ambiental, Instrumentos Econômicos para o Desenvolvimento Ambiental. É um livro fantástico que você tem desde os conceitos iniciais do que é crescimento, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável. Aqueles conceitos iniciais que nós temos, você tem também as categorias dos instrumentos de políticas, as leis, as regulamentações, as instituições que norteiam tudo isso. Então, essa série de conceitos você encontra no livro do Orozinho. Vou dizer que o meio é tão importante que fiz umas anotações que você pode usar, ele vai te dar essa diferença que ainda vai ser fundamental para o seu trabalho sobre a economia ecológica, a economia neoclássica, ele te mostra essa diferença. Ele trabalha com a questão dos recursos naturais, recursos artificiais, que também nós mensuramos. Inclusive, fazemos cálculos disso. O que nós queremos deixar para as gerações futuras? É mais recurso natural ou é mais recurso... Ele te dá esses conceitos e você entende sustentabilidade forte, sustentabilidade fraca, está certo? As medidas de desenvolvimento sustentável que vão passar pelo seu trabalho esses conceitos. As causas de degradação ambiental. Não sei se você trabalhou a curva de Kuznick, mas ele trabalha a curva de Kuznick também. Móficiência, conceito de equidade, você encontra no livro do Orozinho. Ações voluntárias, a pressão informal comunitária. Então, eu vejo que você vai precisar desses conceitos, porque o que nós temos aqui é um resumo do teu trabalho. É um resumo. E aí eu vi como esses conceitos têm que estar presentes nesse trabalho. Nesse bibliográfico que você apresentou, eles vão estar presentes. Então, deixem embasar ainda mais essa minha amiga. Está certo? Então, a Tânia até saiu, a gente está empenhado. Está certo? A única dificuldade que, nesse momento, é para todos. Você já sabe como fazer. É exatamente a pandemia que pode atrapalhar nessa busca das informações, na aplicação dos seus questionários na comunidade. São 100 famílias que têm, mais ou menos, na comunidade do Anã. que você fez a divisão, porque você vai aplicar o TCLE. Então, você colocou as pessoas acima de 18 anos que estão envolvidas nas atividades pesquisadas. Está certo? Vai manter o gênero masculino e feminino. Acho que vai ser um de cada. É mais ou menos isso que eu entendi. Está certo? E aí, bem, encaminhado está. Deixa eu te fazer uma pergunta para não ficar muito... Essa questão do indicador, como é que tu queres construir esse indicador? Como é que tu verifica? Fiquei pensando aqui, esse indicador é legal, ela vai trazer. Nós tivemos já alguns outros alunos nossos passados pela SMB também com essa ideia de indicador, mas o seu é diferente. Como é que tu pensa em construir esse indicador? Professor, nós estamos ainda estudando muito, porque tanto eu quanto a professora Tânia, nós somos, assim, pesquisadoras mais do que curiosas, a gente busca realmente inovar, buscar soluções apropriadas para as nossas vivências amazônicas. E, assim, eu estou fazendo uma disciplina com a professora Franci, da UFG, que trata sobre a economia ambiental. E ela está sendo, assim, um divisor de águas para mim, porque até nessa parte de economia, eu também desconhecia muita coisa. então, assim, quanto mais referências voltadas para essa área, para mim, fica melhor. E nas conversas que a gente teve, assim, como buscar esses indicadores, né? Como nós somos também, temos experiências há 20 anos com tecnologias sociais, pelo projeto Saúde e Alegria, pelo projeto Curaquer, e, assim, a gente sempre busca, e eu também, a gente também, com a professora Tânia, foi minha orientadora também na nossa pesquisa de mestrado, que a gente fala justamente sobre cultura maker, cultura fazedora, por isso que vem daí também esse comunitário fazedor, de buscar soluções, de resolver melhores soluções para as suas práticas, né? Então, assim, nós estamos ainda nessa descoberta, professora, a gente está, assim, já várias, assim, a gente já teve outras conversas, outras reuniões com outros professores que falam, inclusive, sobre uma tecnologia social, propriamente dita, alguma ferramenta que possa reverberar essas atividades, então, assim, nós não estamos ainda com um indicador propriamente dito, já pronto, preparado para executar, nós estamos em pleno processo de transformação, de construção, de opiniões, de várias, outras, inclusive, sugestões, né? Para que a gente possa fazer algo que seja consolidado, que seja um piloto para a comunidade de Anã e que vai ser replicado para outras comunidades também, porque Anã já é considerada um polo de desenvolvimento de cadeias, da sociobiodiversidade, ela já tem esse know-how, essa formação, que, inclusive, ela já faz essa replicabilidade nas comunidades mais próximas lá do entorno, lá no rio Arapiuns, e pela conversa que eu tive com a dona Odila, muitos problemas ainda precisam ser sanados, por exemplo, na produção da ração orgânica, então, ela falou assim, puxa, filha, por que não vem uma tecnologia apropriada para que a gente possa otimizar essa produção? E isso vale para as outras atividades também, então, professor, nós estamos ainda nessa perspectiva e de estudo, bastante estudo para que a gente possa consolidar isso. Perfeito. Eu acho que os livros, então... Diga, Chassi. Eu acho que os livros que eu até indiquei vão ser bons para isso. Nós temos um sonho, Tânia, um grupo de pesquisadores nosso ali do ICS de fazer uma espécie de mapeamento nessa região de rios sobre a produção e a tecnologia, as técnicas utilizadas para essa produção. Qual é o tipo de produção em cada local e ver as técnicas que eles utilizam para essa produção e trazer ou fazer um filme ou realmente, sabe? É um sonho que nós temos de fazer. É um dos nossos desafios dentro dessa tese. E as que passam, exatamente. Isso. A ideia é realmente pela experiência da Adriane, ela é bióloga, mas é doutora, é mestranda em educação, tem uma interface muito forte com as tecnologias sociais, arte educadora. Então, por isso, a própria pesquisa ação colaborativa, que eu também já atuo há muitos anos, e ela. Então, a gente quer agregar todo esse valor de experiência nossa e também amparado na Agenda 2030, nos objetivos mais atrelados, a gente quer tê-los como um pouco da referência para pensar indicadores, e essa própria revisão do conceito que ela está tratando. Nem só a economia ecológica, nem só a economia circular, mas pensando essa integração. Então, no momento que ela pensa esse conceito integrado, a gente tem que rever, inclusive, qual é, então, o novo conceito que vai se dar, que princípios e que indicadores baseados nesses documentos e o próprio projeto do Carlos Nobre e da Amazônia 4.0, a gente também está estudando para ver o que eles podem nos auxiliar nesse movimento que nós estamos fazendo juntas, eu também estudando e bastante, porque não é minha área de experiência aprofundada, mas eu adoro esses desafios. Obrigada, viu, Jássen? Muito bom. Estamos contigo aí, viu? Estamos aí, minha amiga. É um prazer. Hein, professor? É ótimo. Professor Jássen? Professor Jássen? E, assim, só para finalizar também, me lembrou agora de uma oficina que fizemos lá no Projeto Saúde e Alegria, no Centro Experimental Florestativa que fica na Reserva de Tabajós Arapiúns, onde um coletivo de pesquisadores vieram aqui em Santarém com comunitários aqui da Reserva, nós fizemos uma semana de oficinas de tecnologias apropriadas. Então, imagine, professor, veio desde... A gente criou desde descascadeira de mandioca, né? De macaxeira até liquidificador manual, a manivela, máquina de lavar funcionando na bicicleta. Então, assim, foram experiências, assim, fazedoras que nós já temos isso. Eles, lá nas comunidades, são muito criativos, né? A gente só precisa mais de políticas públicas e realmente que atenda essas necessidades básicas, né? Desse povo das comunidades ribeirinhas. Mas criatividade aqui no faldo. Então, acho que nessa pesquisação colaborativa, vai sair muita coisa rica e eu também sou muito acessível a esse seu sonho também, viu, professor? Ótimo. Pode contar com a gente. Obrigada, Tânia. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns, Adriane. Um abraço para o Tobi, que deve falar agora. Isso, professor. Um prazer, professor Tobi. David, queremos agora escutá-lo com a sua experiência, com o seu conhecimento da Amazônia. Com certeza. E a Adriane está muito satisfeita com as aulas que está podendo ter contigo. Todos esses momentos agregam valor porque nós estamos num processo de estudo permanente. Bom, agradeço o convite de participar. Conheci a Adriane na disciplina que eu acabei de ministrar e achei bastante interessante as contribuições dela. E fiquei nessa abordagem de bioeconomia que ela vem desenvolvendo e apresentando aqui. Eu já falei para ela que eu sou meio cético em relação a esse conceito de bioeconomia e a forma em que é apresentado e discutido em muitos casos. Então, em minha leitura aqui, ainda faço isso como examinador para levantar pontos que eu acho que precisam ser pensados melhor. A abordagem crítica é fundamental para essa fase da construção de uma tese, porque agora é a hora. Porque depois disso, aí você já se compromete com algumas linhas e pode ser que só lá na frente que você vê que você deixou de fazer algo importante para o resultado final. Então, eu acho bem interessante o objetivo geral desse trabalho. eu vou listar alguns elementos que eu acho que eu senti falta. Primeiro, eu não senti firme. Primeiro, eu vou dizer outra coisa, que é, como frequentemente eu gosto, eu gostei mais da sua apresentação do que do texto. Eu acho que a apresentação esclareceu e abordou alguns elementos que eu senti falta no texto. E um é o que é bioeconomia? Quer dizer, o que é esse objetivo que você está estudando? Porque no texto não está claro. Eu acho que tem no texto uma... muita jargão. Jargão que não é necessariamente claro para mim o que você quer dizer com aquilo. quer dizer, eu tinha uns... cocriação. O que é cocriação? Colaboração? Várias coisas aqui, quer dizer, mas eu acho que tem que prestar atenção à linguagem, à precisão de linguagem. Você vai fazer um estudo qualitativo, você diz. Ok. ainda mais importante que ter uma precisão na linguagem, na forma de escrever e na forma de pensar. Porque o número, pelo menos, quando você trabalha com o número, o número já vai ordenar as coisas de certa forma, esperamos. Mas quando você vai fazer qualitativa, isso não quer dizer que qualquer coisa vale. Quer dizer, até maior a responsabilidade de ser preciso nas suas coisas que você coloca. uma coisa que me preocupa com bioeconomia é essa ideia, e agora não estou falando especificamente do seu trabalho, mas da literatura, essa ideia de que vai haver uma revolução bioeconômica na Amazônia e a gente vai voltar para usar de forma sustentável a biodiversidade florestal, etc. Já temos algumas centenas de anos fazendo algo com biodiversidade florestal, e a gente vê até onde chegou com isso. E uma das grandes preocupações, para mim, é que, enquanto estão querendo desenvolver o potencial da floresta, o desmatamento continua, a expansão dessas atividades, e não está, não há uma preocupação nessa literatura com como é que a gente vai substituir essas atividades, como é que a gente vai segurar que ainda tem floresta quando a bioeconomia está começando a funcionar, porque agora é uma grande ideia e precisa. Então, esse é um elemento importante. Outra, eu sinto que você está trabalhando em um nível muito, muito, como eu diria, talvez eu vou abordar de outra forma. Eu gostaria de entender melhor a abordagem na comunidade. PSA, que você não menciona quase no texto, desenvolveu essa abordagem nessa comunidade. Seria muito útil, porque, de certa forma, esse deveria ser um estudo da abordagem e intervenção do PSA na comunidade. Quais eram os objetivos, o que deu certo, o que não deu certo. Até que ponto conseguiram colocar essa bioeconomia em prática. E, me sinto que, se não, sabe, eu preciso ver o todo para poder entender os elementos. E eu acho que aqui tem vários elementos, mas eu não sinto sua integração e ligação com essa abordagem de bioeconomia. O que o PSA pensa nisso? O que você pensa nisso como abordagem que, aparentemente, você passou 10, 11 anos trabalhando no Salto e Alegria sobre essa abordagem? Quer dizer, não estou fazendo crítica de PSA, eu acho que eles fazem fantásticos, mas eu estou dizendo que você, como pesquisadora, cientista, fazendo tese, tem que ter uma visão analítica e crítica sobre esse processo. E, por exemplo, uma pergunta, depois desse trabalho nessa comunidade, a comunidade, até que porcentagem dessa comunidade você daria, está alinhado com a bioeconomia e que porcentagem dessa economia continua com a economia tradicional? Derrubar, cada ano derruba mais um pedaço de floresta, roçado, plantar mandioca, usa fogo, uma série de práticas dessa economia tradicional, até que ponto mudaram os valores das pessoas da comunidade? E você vê mecanismo que passa de... Você visualiza a transformação dessa comunidade completa para uma bioeconomia onde não estão mais derrubando mata para plantar mandioca da forma tradicional, usa, quer dizer, você fala de várias outras atividades agrícolas. Então, essa é uma preocupação minha e eu acho que seria interessante trazer-se elemento dessa abordagem e depois o contexto da comunidade e seus trabalhos específicos dentro desse contexto maior para ver como é que acontece. E aí essas cadeias, você fala de cadeias de sociobiodiversidade ou redes de sociobiodiversidade, mas nesse ponto você deveria ter identificado quais são essas cadeias ou redes. e ter aqui nesse documento na apresentação alguma descrição desses, porque isso tem a ver com abordagem e intervenção do PSA. A parte de prevenção e saúde eu acho que é uma elementor importante aqui. Essa ideia da comunidade, a forma de apresentar a comunidade. Porque a bioeconomia não é só a parte econômica, ele é todo um estilo de abordagem. Aquele texto, por exemplo, que eu usei de exemplo do Instituto Etos de Manaus. Você vê que tem uma bagagem maior do que simplesmente as atividades econômicas. Então, acho que seria esse de ter mais cuidado e precisão na linguagem, de tentar estruturar análise de forma que você não vai se perder no meio e você vai ter resultados concretos. E essa é a minha preocupação. Você tem um certo... Me preocupo com isso, de que você vai ou não consegue realmente ter uma contribuição concreta no final. Muita coisa escrita, mas quais são os elementos que vão ser os eixos que orientam sua tese. E no final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que essa abordagem mais... Começando a comunidade, a estratégia de intervenção, o conteúdo da abordagem da PSA, quais são as intervenções importantes, vai ajudar para você a estruturar a sua análise dessa bioeconomia na comunidade. E aí, eu acho que você tem condições de fazer um elemento importante, não só em geral, mas também para o próprio PSA, porque eles estão atuando em muitas comunidades. Então, talvez, em algum momento, você pode ampliar a sua abordagem no final para dizer, ok, está acontecendo assim aqui, o que a gente pode levar para pensar na atuação em outras comunidades, etc. Mas, parabéns, estou por aqui para conversar, se quiser conversar mais em algum momento. eu acho que essa proposta é boa. Importante, importante as suas reflexões, e eu, Adriane, nós já tínhamos, inclusive, conversado, a gente troca as nossas relações, elas não são só de orientação da tese em si, mas a gente tem uma relação de amizade, eu acompanho o percurso acadêmico dos meus orientantes, e ela, inclusive, me colocou já alguns desses questionamentos que o senhor, inclusive, já tinha contribuído na disciplina, e eu falei, é importante que a gente fique atenta, né, mas uma das coisas que eu achei interessante o senhor trazer aqui, professor, é porque eu já tinha falado, inclusive, isso com a Adriane, eu penso que não dá para não trazer o PSA, eu, desde o início, para mim, ele é uma das referências de base da pesquisa dela, não só porque ela se constituiu boa parte dessa pessoa e desse profissional que ela é hoje com referência, com competência no que ela faz, com a apropriação que ela tem de toda essa região, né, foi dentro do próprio PSA, ainda que ela faça questionamentos e que todos nós fazemos de várias atuações ou ações e não se concorda plenamente em tudo, né, sempre se, é a possibilidade da crítica até para a melhora, né, a reflexão crítica sobre o fato em si. e aí o que a Adriane me justificava de não trazer o PSA diretamente, e aí eu acho que ela pode estar colocando melhor, é que ela diz que na comunidade específica de Anã não é o núcleo, mas isso, concordo contigo, não justifica não trazer o grande contexto, né, porque influencia, claro, a Nano, ela de repente hoje é o que é por todo o movimento construído em toda aquela região em função do próprio PSA, né, então, Adriane, só para finalizar, não sei se você quer fazer um retorno em relação a isso, e sobre os termos, professor, talvez seja da cultura make e dessa construção freiriana que eu sou uma freiriana de carteirinha toda uma vida e a Adriane tem muito isso, foi muito rico o nosso encontro no mestrado de educação, ela fez uma excelente dissertação, mais de 300 páginas, já é uma tese, né, a própria dissertação dela já é uma tese e muito bem construída, e eu acredito que esses termos saem dessas reflexões de construção também, não é para ser chavão, eles todos, tanto é que ela já está construindo um glossário, nós já estamos fazendo um glossário, para que esses termos sejam muito bem delimitados, e se não é baseado em um autor A, B e C, é o atrevimento dela enquanto pesquisadora, na sua autonomia, ela vai ter que construí-lo com bastante consistência, para que eles também ganhem uma vida e ganhem identidade dentro da tese dela, então eu incentivo muito, ela é muito criativa, muito competente, então o que depender de mim, eu incentivo toda essa criatividade e sou de rede, o que eu não sei, eu tenho que buscar os colegas que sabem, e esse programa é lindo por isso, porque ele não é feito por um sozinho, ele por si só é multi e inter, então é muito bacana esses momentos que a gente está aqui e poder trocar com vocês, viu? Então, muito obrigada, eu quero agradecer, Adriane, as palavras finais, porque já está na hora da próxima colega. Gente, eu vou interromper, porque a gente está passando um pouquinho do tempo, Adriane, obrigada, professora Tânia, muito obrigada. Viu, Vanessa, desculpa, a gente se viu. Tudo bem. Parabéns, Adriane. Professor Jássio, muito obrigada pelas contribuições. Muito obrigada, professor Dóbi, professor Jássio, muito bom mesmo. Um abraço. Eu vou chamar a próxima a apresentar, tá? Que é a Josineide, tá? Josineide, você já está aí? Sim, ok, vocês me escutam? Sim, sim. Boa tarde, então, você tem 20 minutos, tá bom? E boa apresentação. Ok, muito obrigada, eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do professor Jássio, Guimarães, o meu orientador, em nome de quem eu saúdo a todos os professores que compõem essa banca examinadora, cumprimento aos colegas, na pessoa da Adriane e todos os meus colegas que me antecederam neste seminário, na parte da manhã, cumprimento também a direção do coordenação do SND pelo brilhante evento com a palestra que nos antecedeu e abriu os trabalhos da tarde. Eu gostaria de compartilhar a minha tela, só peço um pouquinho de paciência para esses ajustes técnicos. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, já conseguem visualizar a tela da apresentação? Já, tudo ok. Ok, então, bom, é a nossa... Importante fazer isso, perfeito. Isso, ok? nosso título provisório da nossa tese Justiça Restaurativa e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, Estudo de Práticas Restaurativas em Conflitos Socioambientais no Oeste do Pará. Como já disse, sou Josineide Pamplona Medeiros, orientada do professor Jarsen Guimarães, também integro o grupo de pesquisa vinculado ao PPGCS da UFOPA, chamado Justiça Restaurativa Constituição de Paz Estudos em Torno da Amazônia Brasileira, o qual é coordenado pelo professor Nisson Medeiros e é composto também de mestrandos e alunos que trabalham em equipe de cooperação e de colaboração. Bom, para contextualizar o nosso... nossa proposta de tese, o nosso trabalho, nós temos aqui uma síntese em imagens, de duas imagens que representam visões da nossa Amazônia. A Amazônia vista como um empório de... um repositório de recursos naturais com uma grande... nessa imagem de satélite, com uma grande extensão territorial que extrapola os limites do nosso território brasileiro e com um foco mais acurado, uma Amazônia que é um mosaico constituído de inúmeros aspectos que se diferenciam dentro de um espaço de um mesmo espaço geográfico. Temos territórios indígenas, temos reservas naturais, temos projetos de uso sustentável, assentamentos, temos propriedades privadas, temos uma grande rede hidrográfica, de recursos hidrográficos. hidrográficos. Então, esse é o contexto em que a nossa pesquisa está situada. E ela também confronta duas visões de justiça, uma visão tradicional que é relacionada a uma justiça coercitiva, hierárquica, que usa força para... e esses são os símbolos da justiça tradicional que usa força para impor a ordem e que muitas vezes essa justiça é distanciada dos conflitos e dos locais onde as pessoas envolvidas em conflito estão, muitas vezes, ao invés de promover a pacificação social desses conflitos, acirra esses conflitos e gera uma expectativa frustrada de composição de litígios e de solução de conflitos por sua atuação mais morosa e mais ineficaz. E a gente tem, de um outro lado, uma visão de justiça que ela está... é uma visão recente que remonta dentro de um aspecto global há apenas 30 anos, originou-se na década de 70, a partir de experiências da cooperação da corte canadense de Ocon, juiz Barry Stewart, observando situações em que ele precisou usar referenciais dos maiores para a atuação em sua jurisdição, também povos originários da Nova Zelândia e essa é uma visão de justiça mais participativa, mais próxima da comunidade, mais próxima do conflito, ter uma visão de justiça que se diferencia dessa visão tradicional. Na nossa hipótese de pesquisa, nós levantamos a hipótese de que a justiça restaurativa, ela pode apresentar um importante papel nos processos de construção de paz que são necessários ao desenvolvimento, ao desenvolvimento segundo horizontes sustentáveis na perspectiva da Agenda 2030. Eu gostaria de frisar que nós, como membros do Poder Judiciário, tivemos uma atuação em Santarém ao longo de uma década em que pudemos experimentar referenciais de justiça restaurativa aplicados a conflitos que envolviam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E, dentro dessa perspectiva, nós atuamos interagindo o sistema de justiça com uma rede de colaboradores externos que integram o sistema de justiça e também com a Universidade Federal do Oeste do Pará. Nesse sentido, a Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia foi e é um grande parceiro e, de uma forma natural, por estarmos na região onde nós estamos, algumas demandas para o Programa de Justiça Restaurativa Amazônia da Paz, que começou como um programa de extensão liderado pela Vara de Infância e Juventude de Santarém e pela Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia. Esse programa recebeu demandas que estavam relacionadas a conflitos socioambientais e isso despertou em nós o interesse de aprofundar o estudo, de pesquisar e nos motivou ampliar o foco de abrangência da Justiça Restaurativa que, até um momento, vislumbrávamos aplicar-se a contextos relacionados a conflitos envolvendo crianças e adolescentes no nosso município para as mais diversas áreas de aplicação de conflitos, inclusive conflitos socioambientais. Nosso projeto, nossa proposta de pesquisa foi acolhida pelo SND e eu que tenho uma base de formação em direito fiquei muito surpresa e grata pela oportunidade de integrar esse programa e de ampliar a minha visão de mundo e a minha visão de Amazônia, a minha visão de justiça a partir daquilo que hoje tenho assimilado e aprendido nesse programa com os ilustres professores e com as leituras que hoje me são sugeridas e isso numa interface que tem sido muito produtiva muito construtiva para mim então dentro dessa hipótese nós entendemos que a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas ela inclui quatro eixos relacionados ao desenvolvimento sustentável o quarto eixo toca a promoção de sociedades pacíficas justas inclusivas e livres do medo e da violência então a Agenda 2030 ela integra indicadores sociais econômicos e ambientais e ela inova na Agenda Mundial do Desenvolvimento que foi pactuada pelos Estados Membros desde o relatório de nosso futuro comum quando ela acrescenta a esse primeiro eixo a erradicação da pobreza e da fome mais relacionado ao aspecto econômico o eixo com a preocupação e degradação ambiental o eixo do desenvolvimento econômico progresso material e a harmonia do homem com a natureza ela acrescenta a promoção de sociedades pacíficas justas inclusivas e livres do medo então e da violência então nesse sentido nós entendemos que a justiça restaurativa ela apresenta uma relação direta com este quarto eixo da agenda 2030 e materializa-se através do objetivo do desenvolvimento sustentável 16 suas metas e seus respectivos indicadores o ODS 16 ele está relacionado a paz a justiça e a eficácia das instituições visando promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes responsáveis e inclusivas em todos os níveis como objetivo geral da nossa pesquisa nós pretendemos discutir os limites e as possibilidades de a justiça restaurativa levada a cabo na Amazônia brasileira particularmente no oeste do Pará atenderem aspectos da noção de desenvolvimento sustentável segundo a perspectiva dos ODS presentes na Agenda 2030 então nós não entendemos que a justiça restaurativa é uma panaceia para todos os casos nós reconhecemos a complexidade do contexto amazônico e o objetivo da nossa tese é discutir não só as possibilidades mas também os limites de experiências de justiça restaurativa contribuírem para atender aspectos do desenvolvimento sustentável notadamente indicadores que estão presentes nos ODS da Agenda 2030 nesse sentido como objetivos específicos nós não poderíamos deixar de ter a revisão da literatura sobre justiça restaurativa sobre desenvolvimento sustentável sobre conflitos ambientais produzida nacional e internacionalmente nós vimos de um histórico como disse mais ligado ao direito e os referenciais de justiça restaurativa nos últimos 10 anos tem sido explorados por nós mas os referenciais de desenvolvimento sustentável de conflitos socioambientais é algo que temos agregado a partir do ingresso no SND a disciplina do professor Tobey McGrath muito contribuiu com uma ampliação de uma visão e trouxe muitos aspectos que para mim são muito novos e que ainda estão sendo assimilados e possivelmente serão agregados ao nosso referencial teórico e à nossa discussão além desse nós elegemos como objetivo específico entender como a justiça restaurativa se organizou no oeste do Pará e como vem lidando com situações de conflito de natureza socioambiental como dissemos a justiça restaurativa como uma abordagem de justiça nova no Brasil que remonta apenas pouco mais de uma década ela teve uma inserção dentro do sistema de justiça mais relacionada à área de afetas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade mas no contexto amazônico o nosso programa de justiça restaurativa recebeu demandas que estão relacionadas a situações de violência a situações de conflito e que de algum modo tocam em conflitos de natureza socioambiental então compreender como a justiça restaurativa se organizou nessa esfera geográfica é muito importante para a nossa pesquisa nós entendemos que a organização urbana de Santarém ela é diferenciada é um contexto urbano que se relaciona com o contexto rural e isso tem peculiaridades que também se relacionam a uma maior aceitação de propostas de tratamento de conflito mais inclusivos mais participativos e mais colaborativos então além desse temos como objetivo específico ainda realizar o estudo de intervenções em conflitos socioambientais no oeste do Pará que se valeram de concepções princípios valores e metodologias de justiça restaurativa aqui nós precisamos fazer um ajuste e uma limitação nos objetivos específicos da nossa pesquisa porque quando o ingresso a professora Tânia participou da nossa banca de ingresso e o professor Jace que recepcionou o nosso projeto provavelmente estão lembrados nós tínhamos aqui a ideia de realizar uma pesquisação e investir na formação de facilitadores restaurativos que é um aspecto muito forte do nosso programa de extensão que nós desenvolvemos já de uma forma sistemática cinco anos em cooperação com o FOPA para que esses facilitadores também recebessem a formação na perspectiva do ODS e passando a disseminar mais práticas restaurativas nos conflitos da nossa região nós pudéssemos realizar uma cartografia social um mapa que espelhasse os conflitos e que espelhasse também a forma de tratamento desses conflitos com os usos da justiça restaurativa esse objetivo nesse momento nós precisamos precisávamos abrir mão dele em função do contexto da pandemia de modo que elegemos o estudo daquelas situações de conflito em que já houveram intervenções algumas das quais estão em análise em outros projetos do grupo de pesquisa de modo que também se demonstraram casos muito interessantes para a análise do estudo e o aprofundamento então como referencial teórico nós devemos situar primeiro quando falamos em justiça restaurativa do que nós estamos falando então justiça restaurativa ela é compreendida não somente como uma técnica como um método como uma tecnologia social de administração de conflitos intersubjetivos tal como é a conciliação tal como é a mediação ela é também uma metodologia de tratamento de conflitos intersubjetivos que inclui vítimas e ofensores ou outras envolvidos no conflito mas ela alcança também preocupações com a justiça social com a justiça ambiental com o tratamento de traumas coletivos e históricos então ela não está focada apenas nos conflitos intersubjetivos mas também nas dimensões estrutural e cultural dos conflitos a justiça restaurativa é uma abordagem que integra um conjunto de estratégias que nós chamamos de peace building ações coordenadas que buscam prevenir reduzir transformar e ajudar as pessoas a se recuperarem de todas as formas de violência empoderando indivíduos grupos e comunidades estimulando o desenvolvimento de resiliência a eventos traumáticos e fortalecendo relacionamentos em diferentes níveis então dentro dessa perspectiva uma abordagem expandida da justiça restaurativa uma abordagem que hoje no próprio campo da justiça restaurativa brasileira ela é nova por entender-se que a justiça restaurativa estava mais relacionada ao tratamento de conflitos intersubjetivos nessa compreensão que nós defendemos na nossa tese que é uma abordagem expandida chegamos a falar que é uma abordagem ecológica que é uma abordagem intergeracional de justiça restaurativa ela busca a transformação dos padrões conflitivos de padrões que estão assentados em violências intra e interpessoais mas também em violências institucionais em violências estruturais e em violências culturais assim como naquelas que possuem um enraizamento em eventos remotos a exemplo da colonização da escravização dos negros do genocídio do etnocídio e da desterritorialização dos povos indígenas que até hoje continuam a produzir repercussões destrutivas gerando sequelas para as presentes e as futuras gerações então nós compreendemos o conflito não apenas do ponto de vista individual e culpabilizante note que isso é uma diferença da justiça restaurativa para a justiça tradicional que entende as situações de conflito e as situações de violência do ponto de vista individual segundo o qual aquele que agiu de forma a ofender a lei ao praticar um conflito ao praticar uma conduta tida como um crime é culpabilizado e é penalizado na justiça restaurativa o foco não está na lei e sim nos danos que a ação produz e na responsabilização não só na responsabilização individual mas também na responsabilização coletiva e na reparação dos danos que são causados então é um foco mais ampliado é um foco como dissemos expandido da justiça restaurativa nós temos alguns referenciais teóricos que já exploram isso vejam que são referenciais teóricos novos e que nós através da nossa pesquisa e das nossas experiências também temos produzido referenciais teóricos que hoje subsidiam outras pesquisas dentro desse campo da justiça restaurativa daí nós partimos para a abordagem das nossas metodologias então a pesquisa ela se trata de uma pesquisa eminentemente social que adota uma abordagem qualitativa e possui um caráter disciplinar valendo-se do diálogo entre diferentes campos de conhecimento e também valendo-se de uma perspectiva transformadora em justiça restaurativa quando nós falamos em perspectiva transformadora em justiça restaurativa nós trazemos essa metodologia como sendo uma metodologia que o próprio Howard Zé um dos pais da justiça restaurativa abordou em um dos seus artigos para demonstrar que nessa imagem fala um pouco do que é essa perspectiva da necessidade de nós trocarmos as lentes com as quais nós enxergamos o fenômeno social então ao invés de observarmos o fenômeno do conflito através das lentes retributivas segundo as quais aqueles que causam danos precisam ser culpabilizados e penalizados nós trocamos as lentes e enxergamos essas situações conflitivas na perspectiva de que o conflito é uma oportunidade de mudança é uma oportunidade de transformação e se nós conseguimos através de uma metodologia das metodologias estruturadas no diálogo que a justiça restaurativa tem nós podemos incluir aqueles que estão envolvidos no conflito incluir a comunidade que é direta ou indiretamente afetada e construir soluções para a transformação para a reparação dos danos para a responsabilização daqueles que causam danos e também construir soluções para a transformação dos padrões que causam comportamentos ofensivos causadores de danos causadores de ofensas então para alcançar nosso objetivo geral e os nossos objetivos específicos nós iremos percorrer as seguintes etapas primeiramente levantamento e a revisão teórico bibliográfica sobre os temas justiça restaurativa desenvolvimento sustentável priorizando as publicações indexadas nos últimos cinco anos nas plataformas de referência de pesquisa Cielo periódicos academia sites directs cortes através dos descritores justiça restaurativa ou restaurative justice desenvolvimento sustentável sustainable development e conflitos socioambientais environmental conflicts também serão levantados e revisados artigos livros relatórios de pesquisa monografias de conclusão de curso dissertações de mestrado de teses de doutorado sobre experiências de justiça restaurativa no oeste do Pará sobre conflitos socioambientais e violências associadas ao crescimento econômico e a expansão do capital na Amazônia brasileira nós também iremos realizar um levantamento e uma análise de dados sobre documentos fotografias relatórios atas sobre os programas e iniciativas de justiça restaurativa no oeste do Pará buscando compreender como a justiça restaurativa se originou se estruturou se disseminou e alcançou a abordagem dos conflitos de natureza socioambiental não apenas a partir da narrativa histórica oficial localizada e focalizada nas experiências institucionais mas também nas iniciativas não institucionais para isso nós vamos nos valer da perspectiva metodológica de Paul Ricoeur que compreende a história de uma forma não linear como um conjunto de acontecimentos que não são necessariamente coesos e sequenciais interconectados mas sim na perspectiva de uma unidade narrativa onde os acontecimentos adquirem um significado e uma unicidade a partir daquilo que Paul Ricoeur chama de unidade narrativa então além disso serão selecionados casos de conflitos socioambientais tratados a partir dos referenciais da justiça restaurativa sendo um critério de inclusão dos casos a serem estudados aqueles que se revelarem algum grau de pertinência para a concretização das dimensões econômicas sociais ou ambientais de desenvolvimento sustentável ou indicadores do ODS 16 serão também feitas levantamentos de informações complementares sobre os casos selecionados dentro dos limites permitidos pelas regras de confidencialidade pela ética profissional que orienta as práticas restaurativas para em seguida nós passarmos a interpretação e análise dos casos com vistas a mensurar ou evidenciar os potenciais que as experiências restaurativas contribuírem para o atendimento de objetivos metas e indicadores de desenvolvimento sustentável na região amazônica tomando como critérios os referenciais da agenda 25 que são critérios que se destinam aos estados membros das nações unidas mas obviamente precisam ser adequados à realidade local e às ações restaurativas das ações restaurativas selecionadas para o estudo aqui nós fizemos um levantamento preliminar a partir do nosso grupo de pesquisa de alguns desses conflitos que já tiveram essa abordagem restaurativa e nós trouxemos algumas um relatório de imagens para que a gente possa compreender e visualizar um pouco desses cenários que nós temos conflito que ocorreu na comunidade na aldeia indígena envolvendo uma agressão física entre dois adolescentes esse conflito revelou a partir do tratamento com os referenciais da justiça restaurativa um aspecto mais amplo que é o aspecto relacionado à identidade e ao auto reconhecimento desses dois adolescentes que integravam cada qual grupos que se auto identificavam como indígenas e grupos que se auto identificavam como não indígenas e que viviam dentro da mesma comunidade então isso gerar o conflito dos dois adolescentes revelou o conflito da comunidade em si um conflito de uma natureza que toca uma natureza e um aspecto identitário e um aspecto socioambiental assim podemos dizer conflito na comunidade quilombola de Murumuru que tratou da passagem do gado conflito também relacionado aos usos da terra em que um dos moradores reivindicava o uso privado dessas áreas de várzea enquanto a comunidade pretendia o uso coletivo e a necessidade de que todos passassem com o gado pela propriedade que pretensamente era de um único dos moradores situação também gerou conflito aqui nós temos um exemplo um acordo do açaí na comunidade quilombola de Murumuru também relacionada à extração de recursos naturais por comunidades por cinco comunidades nessa região do Murumuru conflito que também foi tratado com as bases restaurativas notem em todas as imagens fotográficas que há uma dimensão de resolução de conflito diferenciada em todas essas imagens é feito um círculo para o tratamento das questões conflitivas e esse círculo ele não cabe aqui nós tratarmos sobre ele mas é uma abordagem própria da justiça restaurativa e bem sistematizada com alguns critérios como a abertura o uso de um bastão da fala de uma peça de centro perguntas norteadoras a construção de valores e diretrizes e a abordagem do conflito a partir da contação de história então essa metodologia desculpa interromper porque você já estourou o tempo vou te dar cinco minutos para você terminar tá? estou concluindo muito obrigada por avisar então essas abordagens elas revelam um potencial para o tratamento do conflito de uma maneira diferenciada essas imagens mais uma imagem fotográfica também de abordagens feitas nas comunidades aqui para além das abordagens do conflito em si nós também temos como estratégia de construção de paz a formação de facilitadores restaurativos dentro das comunidades e esses são alguns exemplos também de formações que foram levadas a efeito nos últimos dois anos aqui nós temos um pouco dos propósitos que nos levam a essa pesquisa e dos resultados esperados claro tudo passa tudo começa pela percepção do nosso papel e da necessidade de mudança nosso papel institucional nosso papel como integrante do poder judiciário é necessário a sensibilização e o desenvolvimento de outros atores e de outras instituições a formação e a supervisão de facilitadores restaurativos na perspectiva dos ODS a implementação de espaços seguros para o suporte aos facilitadores um trabalho em rede com articulação interinstitucional e intersetorial a institucionalização e o reconhecimento interno e externo ao âmbito do poder judiciário das práticas restaurativas e por fim e a longo prazo uma incidência social e cultural na transformação de conflitos e na prevenção de violências aqui nós temos o nosso cronograma de desenvolvimento desta pesquisa algumas referências bibliográficas e aqui eu me despeço dos senhores agradecendo imensamente o espaço a todos aqueles que colaboraram e colaboram com o desenvolvimento desta pesquisa aos professores do SMD aos integrantes do grupo de pesquisa da UFOPA do PPGCS e a todos aqueles que facilitadores restaurativos que tem realmente levado a efeito a justiça restaurativa na nossa região oeste do Pará muito obrigada a todos Obrigado Joselide Eu consegui descompartilhar a minha tela? Ainda não Ainda não? Ainda não Eu vou passar logo para a professora seguindo a ordem a professora Delma Neves Pessânia que deve estar por aí para fazer as considerações dela Obrigada professor Jássio Obrigado Joselide Ainda está compartilhando é isso? Isso está compartilhando Estou conseguindo aqui para mim como se já tivesse Perfeito agora Então eu passo né Tânia eu vou passar para a Delma logo Tânia tá? Segui a sequência eu já chamei a Delma não sei Sra Delma fique à vontade Está está com o microfone desligado professora Delma E agora? Ok professora é bom te ver Tudo bem? Tudo ótimo Pois é fui caçada a laço para participar na hora me propuseram depois quando eu fui ler o texto eu falei uai eu não entendo disso não mas o texto está muito bem escrito bem formulado bem fundamentado eu queria fazer uma sugestão para você porque quando você vai apresentando ele fica muito o texto caminha muito para um sentido de uma idealização quer dizer você chegando mesmo a se referir a uma sociedade sem conflito que é impossível né o sentido mesmo de você fazer essa discussão é dar um outro aprendizado para as pessoas lidarem com esses conflitos mas eu acho que tem um dado aí dos exemplos que você citou que são relações personalizadas comunitárias e que portanto envolve parente vizinho e os próprios valores que eu norteio o que é ser vizinho o que é ser o que é ser parente eu acho que fica num plano muito idealizado assim quase que o texto beira um pouco a busca de uma sociedade perfeita e eu acho que mantendo essa perspectiva você passa a ter um pouco de dificuldade de entender me parece que seria importante você sair desse caráter mais normativo da própria definição dessa justiça restaurativa para criar o olhar do conflito né que conflito é esse o que ele implica que honra que moralidade eu acho que se você eu não vi referência o conflito é dado como é um dado e a solução também é um dado eu acho que se você focalizar mais na ideia de investir um pouco mais no entendimento do que é um conflito como ele é constitutivo da própria sociedade poder entender que conflitos são esses que em determinado momento podem acirrar essas relações e não corresponderem a possibilidade de uma resolução como você apresenta isso eu também senti muita falta de uma bibliografia que tratasse da questão da mediação porque o que você está propondo na verdade é uma uma operação pautada em agentes mediadores eu acho que focalizar essa questão do conflito e focalizar essas ações mediadoras com o significado do papel do mediador eu acho que seria interessante para você na área de antropologia nós temos alguns trabalhos mais recentes sobre essa questão do agente mediador ou da mediação cultural quer dizer nessa troca de valores enfim você tem uma bibliografia básica de sociologia na medida em que a mediação é a própria razão de ser da sociedade você não tem sociedade sem essas mediações mas você tem também trabalhos mais específicos sobre mediação então eu posso depois mandar para você inclusive eu tenho um livro sobre essa questão da mediação focalizo é uma coletânea os artigos focalizam principalmente a ação de dos agentes mediadores em comunidades quilombolas em principalmente também um trabalho de agrônomos tentando criar esse ideário de desenvolvimento de melhorar as condições de vida eu acho que para você enfim essa definição essa adesão sua a esse ideário eu para mim assim ele ficou convincente mas eu achei muito idealizado demais e você sem ferramenta pelo menos aqui no projeto que enfrente afinal o que é o conflito porque toda sua referência vai para a harmonização e não para o conflito e não para o papel dos agentes mediadores mas acho que pode dar um trabalho bem interessante de importância para a sua tese mas também importância para esse aprendizado eu acho que hoje também você tem seria interessante você definir um pouco onde você vai estudar e tentar entender que conflitos são esses em torno da terra enfim de recursos naturais de vizinhança criação de animal enfim que você possa caminhar um pouco mais de pé no chão não tanto pela idealização que você quer atingir mas por uma compreensão desse lado conflitivo e como é que ele pode incorporar relações de gênero relações intergeracionais enfim que eu acho que ficou faltando um investimento mais quer dizer é porque não tem no seu texto eu acho que falta um investimento sobre estudos de conflitos e sobre estudos de agentes mediadores mas não mais eu tenho grande expectativa em relação ao seu trabalho quer falar Josimeira alguma coisa? o senhor quer que eu fale agora ou no final do bloco? vou aproveitar que temos tempo ainda ótimo muito obrigada eu gostaria de agradecer a professora Delma pelas contribuições eu acho que ela bom eu não resisto a fazer um comentário de que eu tive oportunidade talvez o professor Delma não lembre de mim mas eu tive oportunidade de conhecê-la em Santarém fazendo pilates então o professor Delma nem que eu desconfiei que você fosse minha colega de pilates então eu tenho desenvolvi naquelas nossas aulas de pilates um carinho muito grande embora estivéssemos ali como alunas de pilates mas professora prazer imenso me rever depois de tantos anos e receber as suas contribuições ao meu trabalho as recebo com muita serenidade admito que por eu ser uma das pessoas que trouxe para o Brasil a compreensão da justiça restaurativa no âmbito do judiciário eu deixo transparecer no meu discurso essa paixão pela justiça restaurativa como um ideário talvez isso possa demonstrar esse caráter que a senhora relacionou como uma idealização mas eu também tenho uma compreensão muito pé no chão de que a justiça restaurativa não é uma panaceia e ela tem muitos limites e de fato a aplicação da justiça restaurativa dos estudos de construção de paz ela tem referenciais distintos dos referenciais bem consolidados da antropologia da sociologia então eu busquei em referenciais que estão mais próximos aos direitos humanos e ao direito em si que é aquilo que é a minha praia mas dentro desses referenciais a visão é de que o conflito é inerente à sociedade que o conflito sempre existiu sempre existirá e que não haverá uma perspectiva para resolver para pôr um fim ao conflito e sim uma perspectiva de tratamento para tratar o conflito e os conflitos são compreendidos então como oportunidade de transformação oportunidade de mudança de padrões de comportamento então à medida que se muda um padrão que se transforma um aspecto imediatamente a sociedade já pelas suas interações já está demonstrando outras complexidades e outros conflitos de outras naturezas que precisam vir a ser tratados compreendidos e tratados e isso é inquestionável que isso realmente é é um aspecto um pressuposto um dado da nossa pesquisa perdão se nesse texto que ele tem um limite né de apenas cinco páginas nós não pudemos deixar isso tão claro mas está muito claro dentro do nosso referencial teórico dentro das nossas das bases da nossa pesquisa eu admito professora que o foco no papel do agente mediador neste caso no papel do agente facilitador para nós era seria o ponto alto da pesquisa por isso que quando nós ingressamos nós propusemos como uma pesquisa de natureza pesquisação com um grande investimento na formação de mediadores nós pensávamos naquela altura né no nosso programa de extensão na continuidade não na descontinuidade que a pandemia trouxe o nosso programa de extensão que tem uma atuação proeminente na formação de agentes facilitadores de justiça restaurativa e por isso essas percepções desses facilitadores seriam captadas pela cartografia social das práticas restaurativas feitas e levadas a efeito por estes facilitadores infelizmente os limites da pandemia nos impuseram abrir mão desse aspecto da pesquisa e eu confesso que cheguei a compartilhar essa angústia com alguns professores do nosso programa com a professora do Tieta que está aqui na banca que eu estava em uma fase o professor Jace também é sabedor disso que esta é uma fase de um ajuste dos trilhos pelos quais vão percorrer a pesquisa porque a pandemia trouxe uma surpresa para todos nós e nós precisamos refletir estratégias alternativas para aquilo que nós pensamos quando nós ingressamos então perfeito acho que deu acho que agora vou passar para você que deu o tempo obrigado obrigado Delma eu passo para a professora Tânia fazer as considerações dela boa tarde professora Delma para benizar Jocineide pela bela explanação essa temática é algo que eu gosto muito ainda que eu não esteja atuando e envolvida diretamente no objeto da justiça restaurativa mas eu participei efetivamente no Fórum Mundial de Mediação já há vários anos que eu vim acompanhando ajudei inclusive a criar o Fórum de Mediação no âmbito da América Latina então essa área de mediação de conflitos eu venho fazendo cursos há alguns anos o seu esposo o professor Nilsson ele participa inclusive em alguns momentos de bancas comigo de trabalhos então é uma área que eu não digo que eu sou entendida mas eu não deixo de ter um pezinho lá dentro e acompanho e fiquei muito feliz desde quando você fez o processo seletivo que eu pude estar na sua banca eu rapidamente tive uma total identificação com a sua proposta e creio e hoje mais que nunca com a sua exposição eu verifico a relevância do estudo principalmente para dar visibilidade não que não exista mas trazer de forma conjunta num documento que é a sua tese todo esse trabalho que você que o professor Nilsson que o grupo que vocês instalaram aqui na região do Oeste do Pará que vai para além dela já consolidaram no trabalho da justiça restaurativa então quando você fez a introdução da sua fala eu achei inclusive eu falei será que ela vai falar ainda bem que você falou porque eu ia te perguntar né eu falei eu senti falta no texto que no contexto que gere a tua problemática que você situasse a tua experiência o teu envolvimento os trabalhos né que você já desenvolvia que isso com certeza te mobilizou a dar continuidade que foi o que você hoje inclusive muito bem relatou né e aí na hora que você já traz esses levantamentos de situações de casos que você já está fazendo o mapeamento para ver a definição se serão casos do seu estudo isso só veio confirmar realmente essa ligação direta que você tem com o seu objeto então nesse sentido o que eu percebo e aí é uma reflexão que eu faço e que você e o professor Jássen talvez precisasse pensar é você ter um estudo de corte etnográfico porque você não está estudando algo do qual você não atuou então diretamente a maioria dessas ações até onde eu pude perceber elas estão envolvidas com o grupo do qual você faz parte porque você implantou aqui esse trabalho então no momento que você se dispõe a estudar a discutir a mapear essas ações esses casos essas intervenções no âmbito do oeste do Pará você está fazendo um estudo do próprio trabalho que o grupo desenvolveu eu pelo menos não consigo ver diferente disso não é um autoestudo não é estudar a 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 frente mas é estudar as ações da qual ela inclusive institucionalmente promoveu em parceria no âmbito da rede que você atua então esse contexto ele traz uma particularidade para a tua pesquisa porque não é a pesquisa que você está buscando aleatória você está buscando e vai fazer o levantamento inclusive daquilo que já está vivido. Pode ser, e aí vai vir depois a minha dúvida mais à frente na metodologia, que está bem detalhada, mas dado esse caráter de pertencimento seu ao seu objeto, à sua delimitação e objeto de estudo, essa pesquisa tem um cunho etnográfico muito grande, porque você está desde dentro, você foi a tora, em alguns casos quase a tora principal, ou como desencadeadora institucionalmente, como responsável pela vara da infância e da adolescência na região, ou como própria pesquisadora dentro do grupo. Então, de certa maneira, você faz uma reflexão sobre ações, sobre casos que você estava à frente ou parceira deles. Então, não é um caso à parte, não é um levantamento aleatório. Então, isso precisa estar dito e pensado no processo metodológico. O seu microfone. Ficou mudo, Tânia, tem o microfone. Tânia, tem o microfone. Ele fechou sozinho, desculpa. Eu não sei o quanto você perdeu, mas as pessoas precisam saber que é um estudo que tem uma base, aonde é igual, de certa forma, não é igual, porque no caso do seu, a delimitação ainda é mais realmente objetiva, com relação ao próprio PSA, que a Adriane atuou. Ela não está estudando o PSA, mas ela fez parte do PSA. Ela entra nessa comunidade como uma estranha? Não. Ela não é uma estranha lá. Ela já tem uma aceitação, ela já conhece a comunidade, ela já atua na comunidade. Então, ela não entra ali sem já ter um envolvimento e, portanto, o quanto de isenção pode até ocorrer na devolutiva dos trabalhos. Então, esse viés, no teu caso, ele ainda é mais sério, porque as ações, os casos, são seus, ou você desencadeou, ou você esteve junto trabalhando. Então, não tem como dizer que não tem um cunho etnográfico desse trabalho. E, no caso aí, não é que você ainda vai fazer a etnografia, ela já ocorreu. Você vai fazer esse levantamento, você vai fazer uma avaliação desse processo. E aí, quando você diz, no teu objetivo geral, que você quer discutir, eu acho que é pouco. Você não vai fazer a sua tese só para discutir. Você não vai fazer uma tese dessa magnitude só para levantar limites e possibilidades. Para mim, isso é um objetivo específico. Eu acho que o teu trabalho é bem mais amplo. Então, eu acho que talvez teria que debruçar para, nesse processo, e a professora Delma trouxe, que eu acho que ela traz uma questão importante, até para te obrigar, entre aspas, ao afastamento, que você está dentro, você está totalmente dentro do objeto. E, claro, é uma defesa de vida, é de princípios que fica claro, e isso é muito bacana. Então, quem sabe, o caminhar desde dentro, por essa desconstrução de não buscar a solução, mas de refletir sobre o problema, a causa dele, e o que isso gera necessidade até de buscar essa justiça restaurativa, e aí você se depara com essas ações que já existiram e que você vai se debruçar sobre elas, o que você poderia tirar que ela sirva realmente de referência para outros lugares, outros países, porque, com certeza, através dos seus textos, das publicações que você já tem, o professor Nirso já traz, já tem visibilidade, mas não está junta todas, ou uma parte delas, eu não sei quantas são. Então, para que isso tomasse corpo, precisaria que você já assumisse, desde a sua problemática, que você não está estudando em aberto, você está estudando as ações desse núcleo, porque vocês criam uma rede, vocês têm a Rede Amazônia da Paz. Eu encontrei um texto lindo de vocês, de 2016, Amapas, Rede Amazônica da Paz, Caminhos da Justiça Restaurativa, no oeste do Pará. Ali você tem esse embrião completo, está ali dentro, e que agora eu percebo que você vem para a sua tese para entrar mesmo ali e estudá-la. Você viveu, você agiu, você atuou como instituição pública, a justiça, e como pesquisadora lá na frente. Agora, você quer estudar essa vivência, você quer estudar o que ocorreu, você viu o resultado ali, pós-ação, mas será que os resultados, alguns desses conflitos continuam? O que a solução foi naquele momento? Quantos podem ainda permanecer o conflito? O quanto que realmente de solução foi só algo imediato? O quanto está na própria, como o caso indígena, que é uma questão de identidade étnica, de reconhecimento, de pertencimento, que eu acho que é um caso riquíssimo, outros são, mas esse, aí você vai selecionar esses casos com que critérios? Aí, o critério que você anota... Professora Tânia, a gente já está passando bastante do tempo... Desculpa, é que está certo, é que eu me animei no trabalho dela, eu tenho várias considerações, eu depois me disponho, tá, Jarsen? A fazer reflexões com vocês, porque tem algumas pontuações que eu considero o seu trabalho tão rico, você escreve maravilhosamente bem, e ele tem uma contribuição, e eu não abandonaria a cartografia, eu manteria ela. Agora, pense que talvez ela possa vir como um amálgama até histórica, de resgate histórico, de identidade dos trabalhos, ele pode vir com uma base documental muito forte, e a internet está aí para você chegar a alguns desses atores. Não abandone essa cartografia, que eu acho que ela é uma das coisas mais importantes para esse belo trabalho, viu? E parabenizá-la, tá bom? Te agradeço, Tânia, vamos aguardar esse teu material, a Josi vai aguardar teu material. Não, eu faço questão, a gente pode reunir, marcar para reunir os três, e eu faço esse feedback, tá bom? Assim como a Delma vai enviar também o material sobre os agentes mediadores, que ela ficou de mandar o texto também para a Josi, a Josi vai ficar aguardando esse material, tá? E agradeço aqui, Delma, agradeço a Tânia, Josi, parabéns, tá, pelo trabalho, sei que nós passamos, desculpa, bem-vindo, nós passamos uns dez minutos na apresentação da Josi, tá? Mas é isso, muito obrigado, um abraço, Tânia, vamos nos cuidar. Valeu, Josi. Obrigada, Josineide, obrigada, professora Delma, professora Tânia, professora Jarsen. Eu vou dar seguimento à apresentação, o próximo a se apresentar é o Carlos Bandeira, Júnior. Carlos. Estou aqui, estamos escutando? Sim, sim. Estou com a minha câmera ligada, está aparecendo o meu vídeo aí? Está, está aparecendo. Ah, está. Você tem vinte minutos, está, de apresentação, pode ficar à vontade. Tá. Está aparecendo bem aí para vocês, né? Então, acho que já é, deixa eu ver aqui pelo horário, já é, boa tarde ainda a todos, né? Boa tarde a todos, excelentes apresentações dos colegas, tá? Eu sou o Carlos Bandeira, o meu trabalho, o meu trabalho, o meu trabalho, só um jeito aqui. O meu trabalho de pesquisa é um trabalho sobre a garimpagem aqui na região do Tapajós, né? Titulado Garimpos e os Impactos Sociais e Ambientais na Amazônia, um estudo etnográfico sobre a garimpagem de ouro na região do Tapajós, né? Eu sou o Carlos Bandeira, eu sou orientado pela professora Luciana Gonçalves Carvalho, tá? E aqui na introdução, eu faço questão assim, pô, de fato ser antropólogo, de colocar essa minha relação com o tema, né? Acho que a relação do pesquisador com o tema. Esse é um tema de pesquisa, né? A garimpagem é um tema de pesquisa que já me acompanha há muito tempo, inclusive eu tenho uma relação pessoal no sentido do meu pai já ter sido garimpeiro e ter a minha biografia também ter se constituído com as histórias do papai, né? Sobre garimpe, ele trabalhou um tempo no garimpe. E aqui na cidade de Santarém, muitas pessoas têm trajetórias relacionadas ao garimpe, eu sou fotógrafo também, sou documentarista, então isso me aproximou muito dessas narrativas, né? E aí esse tema eu levei para a graduação, fiz minha pesquisa de TCC na antropologia na UFOPA e também depois levei para o mestrado, né? Num trabalho de memória. Fiz um trabalho de memória com ex-garimpeiros aqui na região. E aí, a cada fase dessa pesquisa, né? A gente vai visualizando outras questões. E aqui no doutorado me proponho a fazer já um estudo mais etnográfico, né? Dessa garimpagem aqui na região. Então, eu vou contextualizar aqui um pouco dessa atividade, dessa atividade econômica, que é o garimpo na região amazônica, que é envolta de várias complexidades, né? Então, o meu objetivo aqui é analisar a garimpagem a partir da sua fase moderna, né? Vários autores, assim, da literatura que trabalha sobre garimpo colocam que, antes da década de 50, a produção garimpeira aqui era muito incipiente, né? Nessa região. Existia, claro, assim, era sempre voltada também a comunidades mais pobres, comunidades quilombolas também, né? Aqui mais na região ali do Maranhão. Mas, assim, a pujança, né? A força, né? O desenvolvimento dessa atividade como frente econômica se constituiu a partir da década de 50, né? Então, alguns elementos a gente pode conectar, né? Que constituíram esses fatores, né? Para que essa atividade, né? A garimpa se desenvolvesse aqui na região. Um deles foi a descoberta de jazidas, né? Aqui no Rio das Tropas e depois na calha do Rio Tapajós, né? Aqui, que é essa garimpa, a garimpa já se dá na garimpa de barranco e também na calha do Rio. Então, novas jazidas foram descobertas, né? E a garimpa já tem um regime de comunicação que se dá por meio da fofoca. E atrelado a esse mesmo contexto de desenvolvimento, a gente tem algumas políticas recentes, né? De ocupação da Amazônia, políticas de Estado, né? E aí, pode pegar desde o governo Getúlio Wagner, na década de 30, Juscelino Kubitschek e na ditadura militar, né? O que esses governos têm em comum é um processo de integração e de ocupação dessa região, né? E essa ocupação se deu pela política de mobilização de migrantes, né? De migrantes para essa Amazônia. Pensava-se que aqui esse território ou território amazônico como um grande vazio, né? Sem pessoas e que poderia ser área de conflito, a questão também territorial, então, e também como processo de desenvolvimento de outras regiões. Então, muitos migrantes principalmente do Nordeste, né? Do Nordeste brasileiro vieram para a Amazônia, E aqui, aqui se encontrando, trabalharam principalmente na agricultura, né? A biografia desses trabalhadores do garimpo, ela está muito relacionada ao trabalho manual, ao trabalho da sal, ao trabalho da agricultura, né? E aí, a partir de um determinado momento, o garimpo se tornou uma frente econômica, né? Uma atividade que atraiu essa mão de obra, né? Que atraiu muitos trabalhadores, porque envolto ao garimpo tem toda uma questão da possibilidade, e aí, de fato, a possibilidade real das pessoas enriquecerem, né? Com o seu trabalho ali, com o trabalho de exploração. É iminente essa questão da riqueza, né? Do azar, da sorte, fazem parte do trabalho no garimpo, né? Então, isso foi uma questão que atraiu, um ponto que favoreceu a atração de uma mão de obra muito grande para essa atividade, né? E, entre década de 50, final dos anos 50 e dos anos 70, até 1970, mais ou menos, essa garimpaixa, ela se constituiu num formato estritamente manual, tá? Então, o trabalho era desenvolvido, era desenvolvido por garimpeiros, tinha toda uma lógica de trabalho manual, né? Os recursos para se garimpar eram basicamente obtidos na floresta, com paus, né? Aqui é uma lontona, a caixa que eles falam, né? Que é o lugar onde se faz, nessa fotografia onde se faz a despescagem, né? E, se você observar, todo esse equipamento ele é feito com madeira, né? Madeira retirada da floresta. E, aqui, no regime manual, se utilizava principalmente a bateia, o pá, né? Picareta e a pela, que é um instrumento que é uma pazinha, que eles falam que é a pazinha de garimpeiro, né? Que era um instrumento que se utilizava para cavar os barrancos no meio da floresta. Então, era um trabalho, era um trabalho que se caracterizava diretamente ao que ditava o Código de Mineração de 67, né? Que era um trabalho individual que utilizava instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, né? Portáveis na extração de pedras preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos, né? Valiosos em depósitos de aluvião ou aluvião. Esses depósitos são os depósitos secundários. É esse ouro, ele é contido nessa primeira camada de terra, né? Então, os garimpeiros têm toda uma técnica, um procedimento de conhecimento do solo, da floresta, para eles conseguirem identificar onde é possível, né? Um processo de pesquisa que eles fazem mesmo, um processo de pesquisa para identificar onde tem ouro e aí onde eles vão abrir um barranco, né? Só que esse procedimento manual, de fato, ele é muito trabalhoso, né? Muito, como diz o garimpeiro é muito dificultoso, né? É porque chovia, alagava os barrancos e tudo. Então, mas durante esse período essa atividade se consolidou dessa maneira, né? Com uma tecnologia manual, né? E nesse momento era, utilizava-se do regime de matrícula, né? Então, era muito simples o garimpeiro escolher uma área e minerar aquela área, né? Não tinha amarra o Estado, era muito distante dessas relações de trabalho. Então, o agarimpeiro se desenvolveu nessa região especificamente a distância das vistas do Estado e controle do Estado, Sendo que, pensando que o bem mineral, o ouro, ele é pertencente, ele pertence à União, né? Então, e aí tem todo um procedimento jurídico também de distribuição de forma, de forma para se obter esse minério e comercializar, né? Só que o garimpo, ele atua de maneira informal e, na maioria das vezes, também ilegal, né? Então, nesse primeiro momento aqui, era utilizado esse regime de matrícula, que bastava o garimpeiro ir numa coletoria do DNPM, na época, né? E se registrar e ele poderia minerar naquela área que ele estava, que ele se cadastrava, né? Então, nesse primeiro momento, não havia nem uma preocupação ambiental, né? Inclusive, o debate ambiental nem fazia parte da narrativa, tanto dos garimpeiros ou da narrativa social mesmo, né? A natureza era utilizada como recurso de desenvolvimento do país, né? Então, tanto que a Amazônia, nessas décadas de 30 até o final do regime militar, era pensada como um espaço onde se poderia desenvolver o Brasil, né? Com recursos, os recursos minerais são vistos dessa forma, né? Com recursos minerais e outros recursos naturais. Então, aqui não havia nenhuma preocupação, não havia preocupações ambientais, com políticas ambientais, tá? Só que essa garimpagem, ela foi se transformando aqui na região, né? Então, entre a década de 70 e, principalmente ali, década de 80, esse modelo, o modelo de extração mineral do ouro, ele muda, se transforma. A gente vai encontrar uma garimpagem semi-mecanizada e aqui, essa garimpagem semi-mecanizada já é uma outra estrutura, né? A estrutura de bombas, bico-jatos, motores, motores potentes, bombas para sugar, né? Esse solo e os bico-jatos para fazer desmoronar os barrancos, né? Para coletar todo esse rejeito e extrair, e fazer a extração do ouro. O que a gente percebe aqui é uma garimpagem caminhando para uma mecanização, né? Enquanto, a um determinado momento, ela era estruturada manualmente, né? E aí, havia toda uma relação de trabalho também, né? Porque qualquer... O garimpeiro, ele era dono da sua força de trabalho e ele era dono da sua força de trabalho e dono dos meios de produção, né? Aqui não, aqui agora já muda a estrutura. Como requer outros investimentos na garimpagem semi-mecanizada, porque você vai precisar da bomba, de muito óleo diesel, né? Inclusive, nessa fotografia aqui, é um transporte de um garimpo para o outro, de mantimentos. Esses garimpos ficam no meio da floresta mesmo, né? De mantimentos, de óleo diesel. Então, a garimpação é mecanizada entre a figura do invertidor, né? A figura do patrão, né? Especificamente, aqui na região do Tapajós, nasce uma modalidade de garimpagem de balsa, que é essa garimpagem de dragas, né? Que fica no meio, no meio do rio lá, e sugando o cascalho do leite dos rios, né? Há décadas atrás, era feito também por garimpeiros mergulhadores, que sucionavam esse cascalho até a caixa, né? Que era um procedimento parecido com o procedimento de barranco, só que ficava em cima, essa estrutura toda ficava em cima de uma balsa, né? Então, aqui já tem uma transformação, né? Uma transformação tanto da tecnologia, da técnica, mas com o próprio modelo de produção. E esse modelo de produção já começa a se distanciar daquela definição lá do código de mineração em 67, né? Enquanto lá era um trabalho estritamente manual, com equipamentos rudimentares, a gente já começa a visualizar uma transformação, né? O que marca esse período aqui especificamente foi a quebra do padrão ouro-dólar, né? Em 1971. Então, o ouro era estabelecido um limite ali para a cotação do ouro, né? E aí, com essa quebra do padrão ouro-dólar, o ouro se torna uma commodity, né? Negociado em bolsa em mercados de valores, né? E isso impacta diretamente essas negociações globais, essa economia global, impacta diretamente na atuação da garimpagem aqui na Amazônia, né? Na década de 70. Então, desde o início de 71, quando o ouro entra para ser comercializado em mercado de valores, o preço dele, o valor dele começa a aumentar muito, né? Então, é uma alta constante, né? Toda essa década do preço do ouro. E o que atrai, consequentemente, investidores, né? Empresários para alocarem recursos na garimpagem. Então, esse modelo vai se consolidando cada vez mais como modelo semi-mecanizado, né? E aí, também não houve muita resistência dos garimpeiros, que é assim, e foi um resultado da minha pesquisa de mestrado, Que a gente imagina que o fato de ele ser antigo, antes, né? No modelo manual, eles eram donos dos meios de produção, eles tinham todas as condições de trabalho, de serem autônomos no sentido do trabalho, nesse modelo semi-mecanizado, já tinha a figura do patrão, né? Mas eles, e a divisão aqui, pecuniária, entre os membros da equipe, era menor também no modelo semi-mecanizado. No entanto, houve uma adesão muito forte dos garimpeiros, de maneira geral, porque o trabalho, a capacidade de extração, ela aumentava muito em relação ao manual. Imagina que, na época de inverno, por exemplo, um barranco 10x10 para se cavar no meio da floresta não é algo muito fácil, ainda mais nessas regiões que tem o índice de malária muito forte entre os trabalhadores, e muitos relatos de sofrimento mesmo, de trabalho muito pesado, de escavar um barranco cheio de água, desgrotar um barranco cheio de água para poder cavar ele e ir doente de malária. Então, era um trabalho muito pesado. Então, o trabalho, para ele, já começou a facilitar mais uma capacidade maior de exploração do terreno, digamos assim. E aí, em 83, para a gente ter uma noção desse desenvolvimento da garimpagem nessa segunda fase, a gente pode dizer assim, é que em 83, somente dos garimpos de Serra Pelada, Tapajós e Kumaru, que são esses garimpos aqui de toda essa região, saíram 30 toneladas de ouro. Então, era uma economia que se constrói na informalidade e muitas vezes também na ilegalidade, como pontua a Queria, mas que envolve uma movimenta bilhões, milhões de dólares nessa economia. e aí isso começa também a ser uma frente econômica já que atrai muitos trabalhadores e aí essa relação com os trabalhadores do Nordeste é muito forte. Algumas comunidades aqui na região de Taituba, dessa região do Tapajós, elas têm uma formação com trabalhadores basicamente vindos do Nordeste, então tem essa relação muito direta com as cidades e estados do Nordeste. Fortaleza, o Ceará, o estado do Ceará, Bahia, Maranhão, muitos maranhenses aqui na nossa região, inclusive o papai é maranhense, veio já na década, ele já trabalhou na década de 80, num outro momento da garimpagem que já era semi-mecanizada, ele veio, ele veio não especificamente para garimpagem, mas veio para mobilizar a migração de toda a sua família para essa região do Pará, a região de Marabá, e acabou entrando na garimpagem. Agora, essa garimpagem foi desenvolvendo e no ano de 79, David Cleff, que é um dos pesquisadores que eu tomo como referência na minha pesquisa, ele pontua que a garimpagem aqui nessa região do Tapajós, na Amazônia como um todo, foi a maior corrida do ouro da história do país, em termos de movimentação financeira e de extração de toneladas de ouro. Então, até esse momento, não havia nenhuma preocupação com as políticas ambientais, até esse momento, mas aí, a partir da década de 80, começa a se intensificar um debate com mais pujança, um debate internacional sobre as pautas ambientais, e essas pautas ganham força também aqui no território nacional, e aí é um momento muito importante da nossa história também política, porque vários grupos, vários povos conseguem se mobilizar, e aí, a partir do ano de 85, 89, a gente consegue promulgar a Constituição, a Constituição de 89, que garante direitos às populações tradicionais, garante direito aos povos indígenas, então, que é uma Constituição muito importante, ao meio ambiente também, e aí, em 81, a gente tem a primeira política que é mais forte em relação ao meio ambiente, que é a política nacional do meio ambiente, com o objetivo de preservar o meio ambiente, equilibrar o desenvolvimento social e econômico do país e impor ao causador da poluição obrigações de recuperação e indenização pela área degradada. Isso aqui é muito importante, porque vai, não somente a garimpagem de ouro, que é essa garimpagem que não é industrial, mas, assim, vai regulamentar como um todo as formas de utilização dos recursos naturais, então, é uma política ambiental muito importante, e aqui, especificamente, do garimpo, ele tem uma característica de poluição muito forte, poluição de utilização do mercúrio, de não preocupação com os danos ambientais, de afetar todo o ecossistema, então, esse é um ponto que é crucial em relação ao garimpo. E aí, na Constituição de 89, tem uma preocupação em relação ao meio ambiente, que aí o meio ambiente é tido como um direito coletivo, mas também essa mesma Constituição reconhece o modelo garimpeiro de mineração, que é aquele modelo lá do ano de 67, do pódio de mineração em 67, mas com algumas alterações, e aí não mais intitula a forma de utilização dos recursos minerais como algo que é estritamente manual, individual, mas sim a caracterização do tipo de minério no solo, então, há uma mudança no texto legal em relação ao tipo de minério que pode ser utilizado, e como se enquadra também essa modalidade garimpeira de exploração mineral. E aí, em 89, a gente tem o regime de lábio agarimpeira, a instituição do regime de matrícula, que era aquele que era muito simples, e aí passou por todo um procedimento já mais robusto de análise, de permissão, que é a permissão de lábio agarimpeira, que é no sentido de qual é o perímetro, fazer todo um estudo de impacto ambiental também, de caracterização do meio ambiente desse espaço, e quais serão as ações de mitigação também para a utilização desse território e desses recursos. E como é que isso também pode impactar, o modelo de trabalho ali pode impactar as comunidades, as populações locais. Só que, no entanto, a gente tem uma questão muito séria em relação ao garimpo, e é a partir disso que eu vou buscar produzir esse estudo etnográfico. É porque, ao mesmo passo que a gente teve toda uma construção, uma mudança no processo de produção e também o processo legal também, as questões jurídicas de permissão de lábio agarimpeira acompanharam essas transformações, ao mesmo tempo, a mineração da garimpeira, a garimpagem de ouro especificamente, ela atua ainda num regime extremamente informal e legal, porque poucos desses trabalhadores, poucos dessas áreas, elas conseguem se enquadrar ao que é pleiteado na Agência Nacional de Mineração, que é a NM, a Agência Nacional de Mineração, a NM que substituiu o DNPM. Então, essa burocracia, os garimpeiros, eles não conseguem, eles não conseguem se enquadrar, eles não conseguem se enquadrar ao que é solicitado nos termos legais. E aí, essa atividade, ela não cessa, ela vai se ampliando e ela vai também, ela age de acordo com as flutuações do mercado em relação ao ouro. E aí, tem um estudo que é um relatório, um relatório feito aqui na região, que cita que 99% dos garimpeiros, dos garimpos, garimpeiros da região atuam na ilegalidade. Então, esse é o cenário, esse é o contexto aqui da mineração, da mineração garimpeira aqui na região, na região do Tapajós. E o meu objetivo, o meu objetivo geral é analisar como as sociedades garimpeiras do Tapajós elabora e organiza suas relações sociais locais, como é que são construídas essas relações sociais locais, as relações do trabalho, como é que se instituem esses modelos de trabalho e também tensionam conflitos territoriais e estrutura essa garimpagem ao mesmo tempo que tensiona esses conflitos territoriais, mas também é um modelo, modelo de negócio, modelo econômico, que estrutura, a garimpagem estrutura como importante na economia das cidades amazônicas, ao mesmo passo que são narradas e percebidas como ambivalentes, anacrônicas à modernidade na contramão das políticas ambientais e das exigências regulatórias do Estado para a utilização dos recursos naturais neste território. Então, a garimpagem está nesse sentido ambivalente a essas questões, porque ela não consegue, nesse modelo, esses trabalhadores, especificamente, que 99% dos garimpos da região atuam na ilegalidade, na informalidade, não conseguem se adequar às normas estatais que regulam o processo de mineração no território amazônico. E aí a gente vê as constantes notícias, principalmente na imprensa, relacionada à atuação dos garimpos. Mas, ao mesmo tempo, é ambivalente no sentido de que uma população muito grande vive dessa atividade que funda a economia de cidades aqui na região. A gente tem Itaituba, tem outras cidades aqui da região do Tapajós, do Sudoeste Paraense, que a sua base econômica se dá por meio das relações de trabalho ali do garimpo. E aí, como específico, objetivos específicos, compreender como se estrutura o atual modelo da garimpagem na região do Tapajós. Como é que é estruturado esse modelo, essas relações econômicas, relações locais econômicas. E refletir como é que se estabelecem as relações de trabalho na garimpagem de ouro aqui na Amazônia. Como é que hoje se constrói? A gente viu, no decorrer do tempo, algumas transformações nessas relações de trabalho. Como é que hoje, nesse território, são tecidas, são construídas essas relações de trabalho. E o outro objetivo também é analisar como a garimpagem do Tapajós promove os impactos ambientais e sociais na mudança do uso da terra. Como é que... Aí está conectado a esses outros objetivos, porque é pensar como é que essas tecnologias são aplicadas, como é que esse solo é acessado, como é que é extraído esse minério, como é que todo o processo ali de trabalho é desenvolvido. E também é importante entender como é a percepção de meio ambiente construída e percebida entre os membros do grupo social garimpeiro. Como é que se dá essa relação entre eles e o Estado mesmo. Como é que se constrói essas políticas do Estado. A gente vê muito mais na imprensa como uma política de repressão e uma grande dificuldade de regulamentação dessa atividade aqui na região. então é um cenário muito complexo no qual a atividade econômica da garipagem de ouro está situada e os garimpeiros também, esses atores sociais. Como metodologia. Então a metodologia que eu proponho é um estudo etnográfico. Eu sou da antropologia, é um estudo qualitativo, pretendo tecer um estudo etnográfico, observação participante aqui na região do Tapajós. E aí a comunidade garimpeira que eu tenho contato, ainda não fui por questão da pandemia mesmo, eu ia agora em março nessas férias, mas não consegui me organizar, me organizei, mas veio o lockdown e aí eu preferi frear a minha ida ao garimpo porque estava um lockdown, acho que não era interessante fazer uma pesquisa nesse momento, nessas condições. Então esperar um momento melhor com o avanço da vacinação para fazer essa primeira etapa de campo que vai ser muito importante para mim até mesmo repensar os objetivos, repensar os caminhos da pesquisa, o campo te dá resposta muito importante. Como etapa a prática da pesquisa no primeiro momento é ampliação teórica e bibliográfica, fazer um estudo mesmo que eu já venho fazendo de entendimento da bibliografia, dos autores, os principais autores aqui na nossa, desse tema, dessa temática, ter uma robustez mais forte em relação à parte mais bibliográfica, temos pesquisa aqui na UFPA, no NAIA, pesquisa importante com o professor Mertz e outros orientandos dele, já com doutorados e pesquisas de mestrado também aqui sobre a garimpagem. Eu pretendo ir, eu pretendo pelo menos umas três ou quatro vezes ao campo, vai depender da logística, a logística para isso é muito pesada para ir no garimpo, é muito custo, é muita informalidade, eu até esqueci de mencionar aqui, mas a comunidade que eu tenho em contato é Água Branca e ela fica a 400 quilômetros de Itaituba e para se chegar nela é por meio de D20, Pau de Arara, é por meio da estrada, então toda uma relação informal também para se chegar a esse espaço. Aqui eu trouxe o mapa da Reserva Garimpeira do Tapajós e todos esses pontinhos roxos aqui são pontos de garimpo, são comunidades e comunidades já consolidadas desde aquele período lá da década de 50. Aqui uma fotografia de toda a coisa. Carlos, só para lhe avisar que você já extrapolou o tempo, tem cinco minutos para terminar essa apresentação. Obrigado, obrigado. Então, aqui os resultados esperados, analisar como se estruturou, conseguir discutir, analisar, compreender como se estrutura esse modelo de garimpa aqui na região e compreender como essas sociedades aqui garimpeiras se relacionam com as políticas de Estado. Aqui também é um cronograma da minha produção que eu já venho desenvolvendo, a parte bibliográfica que eu já venho construindo, a parte documental, a etapa de campo eu ainda não consegui. só mencionar que também essa etnografia, esse meu processo de Estado em campo vai ser também gravado, eu tenho todos os equipamentos, fotografia vai ser fotografada, acho que eu pretendo construir também uma produção visual desse campo. A questão dos artigos aqui, eu já submeti um artigo, tenho outro escrito que falta finalizar com a minha orientadora, mas eu já escrevi um artigo, submeti na revista Papers do Naya, estou faltando, é uma demora também muito grande das revistas para analisar os artigos, dar resposta para a gente nesse sentido, e aqui a elaboração da tese, nos quatro anos, aqui nesse semestre, e aí depois o depósito e apresentação, defesa. As limitações aqui, eu coloquei que é a pandemia, e um outro ponto também que eu queria abordar, no meu caso específico, é a utilização, tem o programa, o SND tem um recurso específico para a gente utilizar na pesquisa, no desenvolvimento, só que a gente, no caso da minha pesquisa, eu tenho muita dificuldade na prestação de contas, porque esse recurso eu tenho que tirar nota fiscal, o nome da professora, com o CPF dela, e aí é muita informalidade nessas relações de trabalho aqui, se eu pego uma passagem, eu não consigo tirar a nota fiscal no nome dela, isso nas empresas, se eu vou no comércio, eu já também tenho uma dificuldade, eu consigo até no comércio aqui em Santarém, eu consigo, mas quando eu vou avançando, entrando nesses lugares, eu tenho dificuldade para conseguir notas fiscais para prestação de contas, e aí consequentemente eu não posso utilizar o recurso, mesmo sendo contemplado com esse recurso. Aqui são algumas das biografias, dos autores que eu utilizo, o David Clare, Clifford, James Clifford, Gertz, Mephs, que é o professor aqui, que foi aqui do Naya, mas também eu tenho uma atuação internacional, Salomão, que é uma referência, Serra, então várias biografias, a professora Berta Berg também, então muito obrigada que eu finalizo minha apresentação e aberto aqui as contribuições dos professores, vou retirar aqui. Carlos, obrigada, eu vou passar a palavra para as minhas avaliadoras, tá? A professora Delme, a professora Tânia, fique à vontade para as suas contribuições. Eu vou tirar a minha apresentação aqui, tá bom? Isso. Ok. Quero olhar as professoras. Professora Delme, a senhora começa, por favor. Tudo bem. Está me ouvindo? Sim. Eu estou lhe ouvindo, professora. Ô, Carlos, você veio com um trabalho muito sedutor, está muito bem estruturado em termos de regras, inclusive de produção acadêmica, mas eu, quando eu vi, eu pensei, não é um iniciante. Você se escondeu um pouco no seu texto, porque a gente, inclusive eu fiquei olhando lá, achando que pela forma como você escrevia, você já tivesse alguma produção. E eu não encontrei na bibliografia nada que dissesse respeito à sua produção. No mestrado, você trabalhou com garimpeiro também? Eu trabalhei, professora, eu fiz um trabalho sobre memória da garimpagem aqui com vários ex-garimpeiros, senhores que atuaram aqui na região. Foi um trabalho bem interessante nesse sentido. Pois é, mas esse modelo muito formal de projeto que vocês vêm apresentando, termina tirando de você, você se identifica com antropologia, você sabe como é que é importante, quer dizer, quando você começa a falar, que a gente percebe com quem está falando. Na leitura, eu só percebia que não era nenhum iniciante que estivesse escrevendo o texto, mas eu acho que na medida que você se liberar dessas formatações que tem tamanho, tempo para falar e tudo, eu acho que você teria que explicitar um pouco mais essa sua experiência em relação ao tema. Você já tem trabalho publicado? Tenho, tenho trabalho do mestrado publicado, acho que saiu um livro agora. Pois é, que autor é esse que se esconde parecendo um garotinho que está começando o seu doutorado. Não estou dizendo que você tem muita idade, mas, enfim, pode ter até pouca idade, mas tem experiência de pesquisa. Eu acho que nenhum texto seu você botou na bibliografia para mostrar para a gente como é que você dá continuidade a um trabalho. Bom, ele está bem formulado, eu só achei, quer dizer, não tem muita coisa para colocar em relação ao texto em si, mas eu queria falar um pouco mais na sua condição de pesquisador. Eu achei que tem uma perspectiva sua que, inclusive, é demonstrada por uma dificuldade, um termo que você utiliza, que não é muito adequado, que você fala de sociedades garimpeiras. Elas não são sociedades, porque sociedade você pressupõe um mínimo de autonomia. Eu diria que se você utilizar, inclusive, noção do Weber e de outros autores, o Becker também fala sobre isso, e depois, se você precisar, eu posso fazer algumas indicações para você, mas eu acho que você está diante do que vários autores chamam de comunidade de condição, porque não é chamada de sociedades garimpeiras, embora se isolem tudo, mas a gente tem uma relação forte, e você está mostrando, inclusive, como é que o aparato estatal tenta controlar essa presença, e me parece que é um trabalho bem interessante para você pensar nessa relação do Estado, porque o que os órgãos do Estado tentam fazer é criar um enquadramento profissional para o garimpeiro, e nessa condição, assumir um enquadramento profissional é perder a condição de ser garimpeiro, quer dizer, pela forma como eles operam na atividade. Então, eu acho que tem hoje, você tem no Brasil alguns trabalhos que mostram quase que essa inviabilidade de você dar um caráter formal legal a determinadas práticas, porque elas, primeiro, às vezes, elas têm uma entrada e uma saída, um dinamismo muito grande do pertencimento, depois, você, do que eu conheci quando eu estava aí, que eu fazia muita entrevista, sempre tive muita curiosidade em relação a essas comunidades de garimpeiro, mas há sempre uma questão de ruptura com família. Quando eu fiz pesquisa naquele ramal ali do Curuaúna, era muito comum você encontrar famílias, filhas, como você falou, que vinham daquela região ali uma grande quantidade de famílias de cearense que migraram para lá para se constituir como colônia, mas no período que começou o boom do garimpo na década de 80 por aí, muitos dos chefes de família deixaram as esposas na atividade agrícola e foram para ganhar um pouco de dinheiro. e eu conheci várias famílias que não tinham a menor noção de para onde foram parados tanto o filho de almoço como o marido. Numa das situações que eu entrevistei foi interessante, a filha estudou e depois saiu procurando porque o pai desapareceu e eles viviam dificuldade muito grande porque era importante para a mãe por exemplo receber alguma pensão, enfim, é algo que implica também uma ilegalidade ou nem é tão ilegalidade mas o não reconhecimento dentro de um quadro formal legal que prejudicava a própria família que ficava desamparada por falta desse vínculo. Então, eu acho que pode ser um trabalho muito interessante de você operar com essa alteridade do garimpeiro que ele existe nessa condição pelo menos desse tipo de garimpeiro nessa condição de demarcar essa alteridade. Quando eu fazia entrevista também havia uma outra alteridade muito demarcada no sentido de que eles eram vistos um pouco assim meio próximo do que nós na antropologia fazemos em relação ao selvagem alguém que não está enquadrado nas regras que são valorizadas e você só ganha vamos dizer assim a humanidade do garimpeiro ela está muito nessas eu conversei com os dois só que foram e voltaram mas havia também algo que eu acho que é interessante você trabalhar pelo menos nessa experiência que eu tive é que uma volta também cheia de galanteio quer dizer galanteio não de muita glória enfim que brigava que matava que não sei o que então eu acho que tem um aspecto constitutivo do garimpeiro que ele produz para fora também essa imagem um pouco da selvageria e aí existem trabalhos depois eu posso ver direito para você a indicação de bibliografia desses trabalhadores que vivem dessa profusão de narrativas sobre eles mesmos que tem marco muito fortemente a autoridade existe inclusive o trabalho de uma historiadora ligada mais a pescador e outra questão que eu acho que também você poderia explorar era os certos padecimentos que eles têm quer dizer é uma atividade de trabalho mas que traz muitos problemas de saúde depois você você pode pegar meu e-mail e mandar para mim só não manda agora porque eu não vou poder mandar o texto para você eu estou estudando eu vou fazer parte de uma banca de tese lá na Argentina que a menina fez um trabalho sobre produtores de tabaco associado a relação de padecimento de doença de condições precárias de vida que eu acho que pode ajudar você bom olhando o seu trabalho eu acho que há uma preocupação dessa relação com o Estado mas você tem que perceber você tem que conhecer mas ter cuidado para não quer dizer não terminar você mesmo civilizando esse garimpeiro ao apontar todo esse desejo dos aparatos estatais de botar botar ele em ordem que também é interesse econômico para controlar essa produção essa comercialização do metal que o Estado nesse caso também fica sem muito controle mas eu acho que você está ampliando muito as possibilidades é claro que existe muita possibilidade mas eu vi você muito demarcado essa presença do Estado tentando regular mas eu acho que o que você traz que não está muito explicitado porque você deu força maior na regulação é esse lado que eu acho que pela antropologia você pode desenvolver mais eu não estou com isso dizendo que você tem que apostar em minha autoridade absoluta para eles mas essa autoridade é construída por eles mesmo contando lá o que fez o que aconteceu saem da família vão viver em outros ambientes tem sempre umas histórias mais vinculadas a disputa entre mulheres enfim que são narrativas que vêm para fora que eu acho que isso é importante para você perceber inclusive que pode ser um grupo muito ordenado quer dizer uma série de ordens de hierarquias que eu opero ali mas ou essa essa imagem do garimpeiro como valente enfim que mata que morre enfim pertencente a um talvez um momento por exemplo quando os garimpeiros haviam uma migração muito grande uma pressão muito grande e isso criar mais problemas e hoje você não ter tanta intensificação da demanda pelo pertencimento então eu acho que que seu trabalho assim em termos da oficialização dessa atividade eu acho que ele está com bom investimento mas eu lhe pergunto se isso corresponde ao que você vai estudar e aí seria interessante você ver esse conflito tem essa contradição entre um desejo do Estado de regular e eles mesmo com uma impossibilidade com uma desvantagem na regulação porque na medida que eles têm uma atividade muito instável também acho ouro não acho ouro andar para lá então quando na década de 80 um grande empobrecimento que ocorreu no Brasil que começa a aparecer muitos catadores que a gente chamava na época de catador de lixo que eram pessoas que iam nas latas de lixo para catar as coisas enfim e depois todo um trabalho de regulação do supermercado entregando já o produto ou então as instituições filantrópicas pegando o produto no supermercado para não ter aquela situação das pessoas abrirem rasgarem o saco etc e você tem um trabalho muito grande de controle dessa população hoje por exemplo onde eu moro em Niterói você não tem mais nem os rapazes com carrocinha catando papelão porque passa uma caminhonete e eles vão juntos jogando os papelões para dentro da caminhonete o que praticamente eliminou essa população o acesso dessa população então você tem da mesma forma foi o flanelinho você tinha uma atividade que todo mundo a gente não sabe quem é enfim a prefeitura entra regulando aí coloca outro tipo de trabalhador então é uma população que é sempre empurrada pela impossibilidade de exercer um tipo de atividade regulada externamente né e viver enfim na regulação interna mas eu acho que você tem vários casos dessa contradição em que você quando você tenta fazer o enquadramento profissional a regulação você joga essas pessoas para uma situação muito mais complicada é quase como a vida inteira tivesse que reinventar uma certa atividade marginalizada para poder sobreviver porque eles não conseguem corresponder a esse padrão de maior regulação depois se quiser eu trabalhei com população de rua com coletor eu conheço alguma bibliografia sobre esses trabalhadores de reciclagem que hoje estão todos regulados também inclusive com reconhecimento profissional que eu acho que pode ajudar você fazer um certo contraponto não estou sugerindo nenhum trabalho comparativo mas o contraponto porque quando a gente vai trabalhar com grupos que tem o estigma é muito forte às vezes é bom a gente se precaver com um contraponto para a gente não levar tão a absolutizar tanto essa alteridade deles mas eu acho que você se referenciar por essa ideia de alteridade ela pode ela pode ajudar você a compreender bem esse grupo que vive nessa produção e reprodução de alteridades acho que vai dar uma maravilha de tese mas da próxima vez você pelo menos bota uma notinha que você não é marinheiro de primeira viagem deve ser um homem velho sabia que tinha uma densidade atrás mas não conseguia identificar obrigado realmente é o espaço dessas estruturas muito curtas de texto que a gente não consegue colocar ali na antropologia a gente faz muito se colocar no texto posso iniciar professora você já estudou mais fica parecendo você está começando e não é verdade posso começar eu acho que eu vou dar a entrada então o meu encaminhamento pode professora já está na hora Vanessa já passamos muito é por isso porque na hora que eu começar a falar professor Minervino vai querer me cortar aí não pode eu quero ter o mesmo tempo porque eu me debrucei com muita seriedade no texto que eu recebi Carlos e já parabenizá-lo eu fiquei encantada com a sua escrita esse processo todo de você trazer na introdução todo esse percurso e como eu estava na sua banca você lembra a banca a banca de admissão sua do processo seletivo eu já tive o contato com o seu trabalho a gente já percebia inclusive o teu total envolvimento com o seu objeto isso é muito bom principalmente porque como você bem falou você já traz um estudo de caráter etnográfico um estudo em si que faz a imersão sobre o seu objeto além de fazer parte da sua própria história eu não sou especialista não tenho relação nenhuma com com a temática em si sua mas eu procurei fazer uma leitura com uma preocupação de contribuir com você nos aspectos de construção do projeto em si tá com relação ao rigor que eu acredito que precisa existir de algumas coisas para que você com todo o conhecimento que tem com toda a propriedade você possa não se perder lá no meio do caminho porque eu particularmente fiquei um pouco apreensiva quando no seu resumo você escreve muito bem isso é uma coisa outra é no seu resumo você apresentou um objetivo geral e quando você vai para o objetivo geral em si ele já não é o mesmo você modifica ele e não é nem o que você apresentou hoje eu não estou falando do de hoje eu estou falando do próprio texto e aí eu te perguntaria inclusive qual deles efetivamente por quê porque no primeiro que são três em um eu aconselho mesmo que você permanece hoje você tem mais de um objetivo no objetivo geral então isso é um risco muito grande porque você praticamente faz três pesquisas dentro de uma então primeira coisa que eu aconselho e depois claro você vai conversar com a professora Luciana primeira coisa é você identificar efetivamente qual é o seu principal núcleo qual é a sua grande pergunta porque se você identifica isso claro você depois consegue tirar o que está lá e virar um objetivo específico e que isso em nada vai diminuir eu não quis me atrever a fazer isso mas eu vejo isso claramente no seu primeiro onde está no resumo inclusive você como você manifesta as tensões de conflitos territoriais e ambientais perante as comunidades tradicionais que é um dos grandes conflitos eu achei que esse você tem mais pertinência do que o que você depois vai redigir lá na frente então já verifique qual dos dois efetivamente você vai estar assumindo e esse você fala compreender como se estrutura o atual modelo na região do Tapajós aí de novo lá nos seus objetivos gerais hoje você corrigiu na sua exposição no texto aqui se dizia analisar como as sociedades garimpeiras e aí a professora já trouxe uma contribuição ela é uma especialista eu acredito também estranhei botei uma interrogação aqui quando eu vi essa expressão desse espaço você não anunciava o espaço então hoje você trouxe do Tapajós então essa era uma observação que inclusive eu fazia no corpo do texto mas quando eu vou caminhando na leitura eu vejo que você não só anuncia a região do Tapajós você nos seus objetivos que você traz como específicos você amplia para a Amazônia você amplia para a Amazônia então e depois quando eu vou na metodologia você me disse que vai estudar uma comunidade chama água água branca isso me preocupou muito porque você estudando água branca é onde você vai fazer a sua imersão a princípio você contextualiza ela você fala a população 700 moradores fixos 2 mil trabalhadores em trânsito eu ainda botei do lado aqui população alvo porque você não me diz qual é a população você me diz garimpeiro você me chama eles inclusive você dá uma terminologia deixa eu achar aqui aí como é que você vai quais são os critérios que você vai criar para você chegar a essas pessoas quando você for fazer a imersão é aleatório vai ser por distribuição desse espaço vai ser por aqueles que já tem um certo mando nesse espaço vai ser por característica do modelo de garimpagem que eles usam porque se você uma das suas intenções justamente por essa mudança da forma de executar a garimpagem de já estar passado tradicional para esse modelo mais mecanizado você vai mapear os vários que usam esses modelos variados até para poder fazer uma análise então quais são os critérios para quando você fizer fizer a imersão porque você não vai contactar com 700 moradores nem quando lá estiver eram os 2000 então eu fiquei assim um pouco apreensiva porque eu falei cadê cadê os critérios de inclusão e aí quando você fala que vai fazer observação eu também senti falta que você identificasse que observação você está falando é uma observação participante ou é uma mera uma observação onde você mantém o distanciamento e como você a seguir já disse que durante a observação você vai fazer entrevistas então você você separa a observação faltou caracterizá-la que tipo nessa observação você inclui o instrumento que você se aproxima dele com gravação com filmagem então você agrega também aí a parte do material que você já é um especialista você vai ter um acervo lindo um conteúdo riquíssimo como a própria professora Delma já chamou atenção mas você não diz aqui como vai avaliar como vai analisar você vai analisar quando você faz a entrevista você vai usar análise de discurso você vai usar análise de conteúdo você vai usar um outro método de uma outra técnica como é que você vai tratar toda essa riqueza de dados então também sentir falta porque não basta dizer vai ser uma etnografia até porque tem várias etnografias e aí você também quando traz dizendo que vai fazer inserção com pelo menos quatro observações em campo por um período mínimo de 15 dias vamos dizer que o período fosse pelo menos 15 dias quatro vezes você teria 60 dias em campo esses 60 dias o que você vai buscar lá em que momento cada momento desse vai significar o que no percurso do teu trabalho então eu senti falta um pouco desse ordenamento é claro quando você faz a imersão coisas vão acontecendo e é um desenho progressivo eu sei que tem isso na antropologia um desenho progressivo mas não pode ficar totalmente aberto senão você corre o risco de se perder nele mesmo porque você tem objetivos claros e esses objetivos tem que servir para essa própria entrada em campo para você buscar atender os objetivos né então o primeiro deles quando você fala compreender como se estrutura o atual modelo de garimpagem na região do Tapajós aí eu lhe pergunto você vai mapear toda a região ou quando você se reporta isso você está falando especificamente desta comunidade porque aí é uma etnografia com base no estudo de caso é o caso dessa comunidade que vai servir de referência para a representatividade da região o que não quer dizer que toda a região vai ter o mesmo que essa comunidade vai lhe demonstrar mas é uma referência é um estudo de caso de uma comunidade né de forma etnográfica então eu senti isso também e quando você diz refletir então você tem como objetivos específicos compreender refletir entender eu particularmente eu já comentei isso hoje em outros trabalhos desde ontem eu acho não hoje de manhã né porque está tão rápido foi de manhã e foi agora à tarde para uma tese principalmente quando vai para os objetivos específicos eles têm que ter um caráter mais operacional porque não é só a sua compreensão o que seu trabalho vai trazer essa sua compreensão vai lhe levar a que com isso então ela vai ser propositiva é é é é porque o caráter dessa compreensão o estudo é de âmbito fenomenológico é que traz essa abordagem compreensiva do fenômeno que vai desvelar o fenômeno que vai compreender o fenômeno só se você está por trás desse movimento seu um olhar de uma visão fenomenológica acredito que não você me demonstra uma atitude mais dentro de uma perspectiva do materialismo só dialético com aquela perspectiva mais ou decolonial então eu precisaria compreender também como você não anuncia aqui a base epistemológica que vai dar luz a análise dos seus dados eu não consigo compreender se realmente os objetivos específicos vão sustentar o que você quer fazer ainda que a intencionalidade deles esteja totalmente orgânica com o que você defendeu tá coerente mas a redação deixa quase que uma conversa vou compreender vou entender é como se fosse tudo pra você é pra você mas e aí esse produto faz o que com ele o que que você pretende ao final da sua tese com esse trabalho o que você traz de de contribuição efetiva que objetivo seria que eu acho que talvez isso é uma das coisas que eu senti pela riqueza do que você vai buscar pela sua propriedade sobre o objeto pelo seu conhecimento da região eu acho que o que você vai encontrar lá e uma questão tão atual tão conflituosa como professora Delma chamou atenção é dos conflitos inclusive pra você não chegar a encaixar ele no padrão que o próprio estado tá querendo fazer né então você tirar toda essa originalidade essa capacidade e até de ter os conflitos nesses espaços onde eles estão então eu na questão metodológica eu senti muito esses aspectos eu por exemplo por que quatro dias qual é o critério pra quatro vezes por que não mais vezes então você deu a justificativa da logística mas nós estamos falando de uma tese você está focada num objeto de estudo que vai gerar um produto que é um documento que vai vir substanciado com discursos com imagens que precisa também ter uma análise também eu até queria sugerir não sei se você conhece a professora Maria Tereza Anguera Arguilaga ela é da Universidade Central de Barcelona ela é da área da psicologia ela é uma especialista em observação em análise observacional inclusive de imagens também ela tem vários livros traduzidos aqui no Brasil a gente usa muito eu tive a gratificação tê-la como professora quando estive na Espanha fazendo meu doutorado mas a Anguera ela é uma referência no trabalho com a observação a sua observação vai sair como método como técnica e você já integra com outra técnica que é a entrevista agregada a um recurso que é de gravação gravação visual então tudo isso vai lhe exigir técnicas de análise inclusive análise de vídeo que você é um especialista sabe e ele favorece essa análise essa análise se for discurso a pausa o silêncio a face tudo isso é objeto de análise tudo isso vai te trazer conteúdos significativos para analisar mas se você for só para a transcrição da fala em si você já não vai ter tanto aproveitamento do não dito mas explícito pelo corpo pelo silêncio né então como você não relatou se vai usar que tipo de análise você vai fazer eu penso que a análise do discurso nesse teu trabalho vai contribuir muito para você poder revelar toda essa realidade que você vai estudar teria outras coisas o tempo já estourou eu não vou precisar esperar me nervindo dizer que o meu já acabou também eu só deixo uma pergunta que contribuição seu estudo doutoral pode trazer para a região estudada aí é sobre você mesmo independente do que você já escreveu você está construiu fez a imersão eu ainda não compreendi porque quatro dias e quinze dias mas foi o recorte que você fez a princípio e justifique acho que é importante justificar e dizer o objetivo de cada momento desse no contexto mas me diga diante de tudo que você vai conseguir revelar o que você acha que sua tese pode trazer como contribuição eu acho que é uma tese de um é um tema assim que eu reconheço a importância justamente por essa questão dos conflitos eu acho que é importante pensar no sentido também da política da compreensão no sentido também de pensar pensar a organização novas possibilidades para esse território então acho que construir o conhecimento sobre isso ele é importante nesse sentido de poder também mudar essas realidades e aí uma conjunção de pesquisadores que estão focando nesse momento assim a partir dessa perspectiva do garimpo de olhar para o garimpo como tema de pesquisa como essa frente econômica essas comunidades as cidades mesmo que vivem em função dessa economia então pensar as políticas específicas no sentido desse território amazônico e aí aqui com esse recorte que até é uma questão definir o território para a questão garimpeira ele é muito difícil até é uma discussão que eu acho que eu pretendo entrar porque ele é realmente muito difícil mas é nesse sentido de compreender mas também pensar na mudança dessas realidades com conhecimentos específicos desse lugar então você quer fazer alguma proposição ou trazer o revelamento o desvelamento da realidade acho que nesse momento desculpa eu vou ter que interromper vocês que a gente já está 45 minutos atrasado tá bom parabéns vou agradecer obrigada Vanessa qualquer coisa Carlos eu fiz várias anotações aqui no papel mesmo não foi para o computador mas depois se você quiser eu compartilho tá bom quero sim desculpa aí Vanessa obrigado um abraço professora Delma prazer em ver obrigado professora também professora Delma obrigada gente eu chamo agora a Alcilene tá é a última apresentação Alcilene você está aí estou sim você está vendo meu vídeo estou estou vendo Alcilene boa noite boa noite você pode começar a sua apresentação você tem 20 minutos e depois vem a regressão da banca tá tá bem então boa noite para todo mundo boa noite professora Lutieta Martorano minha orientadora queria muito agradecer ao programa parabenizar pelo evento né nos desculpar com os membros da nossa mesa pelo atraso mas a ciência é assim mesmo né então parabéns aos colegas que na jornada do dia de hoje também apresentaram seus trabalhos e aí vamos tentar aqui com as tecnologias ver se eu consigo projetar para a gente conversar aqui um pouquinho ok tá ok pode só é isso né então vamos eu sou Alcilene Cardoso estou no trabalho do doutorado sou da turma de 2020 né turma 1 de 2020 venho também com essa proximidade fiz o mestrado mais ou menos nessa mesma área estou sobre a orientação da professora doutora Lutieta Martorano que é pesquisadora da Embrapa e que vem colaborando com o nosso programa do SND o tema do trabalho ainda provisório a gente vai nas incursões tanto bibliográficos quanto em campo pode ser né eu geralmente digo que o tema deve ser a última coisa porque ele deve refletir o processo né mas a gente vem com ecossistemas de várzea no contexto do ordenamento fundiário para o empoderamento dos povos ribeirinhos na Amazônia então entender um pouco o processo de ordenamento fundiário que vem tramitando em várias fases e a gente vai tratar um pouco delas mas não no olhar do Estado no olhar do povo ribeirinho né o porquê o pra quê e o pra quem então a gente traz aqui no sumário um pouco parecido com o roteiro do resumo que submetemos né uma contextualização do problema um pouco da hipótese o referencial teórico que está em construção os objetivos o geral e os específicos a nossa área de estudo e a localização dela porque a gente fez um recorte né até para não se perder a metodologia que vai ser trabalhada os instrumentos também o cronograma de atividades e aí não é segredo para ninguém todos os nossos cronogramas passando por adaptações devido à situação pandêmica e quero aqui até deixar minha comoção a todas as famílias que sofrem por esse momento e nós não podemos ser inércitos a isso os agradecimentos e as referências bibliográficas que nós utilizamos para esse trabalho de hoje né na contextualização do problema a gente vem falar um pouquinho do conceito jurídico então esse ambiente que é o ecossistema de várzea né que são as planícies alagáveis ao longo dos rios principalmente da bacia amazônica a gente vai tratar aqui do baixo amazonas paraense ele tem uma coisa muito interessante que você tem várzea com conceito ecológico e várzea com conceito jurídico mas é a mesma coisa é o mesmo ambiente né são as mesmas pessoas que utilizam o território e aí a gente faz um resumizinho pegando aí da nossa carta máxima que é a constituição então o que é legalmente a várzea a várzea é bem da união e é bem na categoria de bem dominial ou seja é um bem de domínio da união ele não vai ser privado ele pode ser seccionado ele pode ter uma série de arranjos para sua utilização até econômica né mas ele não vai ser um bem privado um bem particular e aí vem dispondo um pouco mais né da legislação que trata sobre os imóveis da união depois um marco legal muito importante que é um termo de cooperação técnica entre a secretaria de patrimônio da união e o INCRA porque até hoje ainda há alguns arranjos aí sobre quem executa essa política de destinação dessas áreas até porque bem pouco atrás a própria dominialidade né ela era questionada e um relatório técnico de identificação também na época eu estava no mestrado tive a oportunidade de acompanhar uma equipe da SPU de Brasília que esteve na região por 17 dias e acompanhei algumas expedições deles né e ele resultou pela identificação e pela conclusão da indubitalidade do bem ou seja é a área da união e vai ter que ser regulamentada conforme os instrumentos que são disponíveis né depois desse relatório houve também um arco bem interessante que foi uma Iene número 2 de 2018 que pela primeira vez a Várzea ela é conceituada a partir da sua lógica e não por analogia porque tudo que se aplica em termos de regularização seja ambiental ou fundiária para a Várzea ela se aplica por analogia por legislação e por conceitos de terra firme aí dá uma arrumada uma adaptada e vem para a Várzea o que é muito errôneo que causa muito problema para as populações né e aí uma das nossas áreas de estudo que é o Pairo Curituba é uma área que já está com portaria com destinação né aonde o SPU destina e autoriza o INCRA para fazer o processo de titulação do território mas amarra essa titulação numa MP de 2014 que é MP 210 que veda a titulação na modalidade de reforma agrária por PJ ou seja por pessoa jurídica através das suas organizações associações e conselhos que realmente estão no território há muito tempo e aí remete novamente uma discussão titular individualmente ou coletivamente qual que seria o arranjo né então nessa caracterização é essa discussão a Várzea ela é um território de uso coletivo porém não tem uma política de ordenamento claro nesse uso quer dizer não é uma área que você estava sem ninguém pegou o povo e levou botou lá não ela é uma área que já tem uma caracterização de uso né de posse de posses conceitudinárias então como é que isso vai para o ordenamento por ausência desse ordenamento e por o Estado muitas vezes ficar de costa porque ali já está estabelecido enquanto arranjos de uso você gera uma certa insegurança jurídica sobre a população no território né e aí você começa com essa insegurança jurídica essa ausência de deixar mais claro há alguns conflitos né e principalmente conflitos dados ao uso e aí a gente coloca muito claro as duas atividades produtivas que mais se conflitam do que a pecuária e a agricultura porque são áreas com campos vastos para a pecuária e aí você tem uma crescente expansão dessa atividade produtiva que conflita com as áreas de agricultura né concentração de áreas de fazenda então é um problema também você tem áreas muito pequenas onde as famílias moram juntos geralmente o filho casa e mora no quintal ali da do pai e tem grandes áreas de fazenda né todas as áreas juridicamente seriam a mesma coisa e no princípio da reforma agrária teriam que ser redistribuídas mas ainda não é bem essa lógica né a pesca predatória é um fator também gerador de conflito em função também da questão fundiária porque há muitos pescadores que vêm de outros territórios até de outros municípios e adentam para os lagos que ficam nessas áreas e as comunidades tem todo um processo de manejo de cuidar dos lagos seus acordos de pesca e esse pescador que vem de fora geralmente não respeita a regra e aí fica essa confusão a maior parte dos conflitos a gente tem inclusive acompanhado alguns dentro da câmara de tratamento de conflitos que o Ministério Público Estadual vem tratando aqui em Santarém além de outros problemas que a gente pretende olhar para eles durante a pesquisa então a hipótese hipótese é que não há uma política de regularização fundiária que apresente os instrumentos claros para esse ordenamento esse reconhecimento das posses tradicionais e que possa realmente gerar as potencialidades ao povo ribeirinho e a nossa hipótese é que existe sim realmente diferentes condicionantes no território de base e a pesquisa ela consegue identificar mapear e subsidiar para a regulamentação desse território mas não é uma regulamentação para você ter um papel que seja um título ou que seja uma sessão de uso seja lá o que for mas é a regulamentação como empoderamento desse povo para proteger o território para que eles possam se desenvolver mas com segurança jurídica com qualidade de vida e principalmente minimizar essas questões dos conflitos socioambientais no referencial teórico a gente traz aí é uma etapa que a gente está se debruçando muito agora entre meus referenciais teóricos está o professor David Magraff que inclusive está aqui com a gente que além de ser uma referência que ajudou na minha formação é uma referência pessoal e profissional muito forte que conhece como ninguém e eu digo que todo o acúmulo de trabalho conversando sobre o manejo do uso dos recursos naturais da várzea foi quem trouxe essa necessidade de discutir regularização ambiental e de discutir regularização fundiária então quero muito agradecer por toda a produção que fez durante essas áreas e por a gente agora ter esse material para se debruçar sobre ele professor Benat também nosso colega da Universidade Federal do Pará da UFPA e aí a gente separou tentamos pegar as coisas mais recentes desses autores mas também estamos vendo obras um pouco mais na linha do tempo mas aqui esse cronograma essa linha do tempo ela vem muito pela aquela abordagem do conceitual então autores que trazem um conceito mais ecológico jurídico e do uso integrado dos recursos naturais também os autores que tratam já um pouco mais dessa experiência dessas áreas terem virado áreas de assentamento para facilitar a regulamentação um pouco dessa questão da constitucionalidade versus a legalidade então muitas vezes o que é legítimo não é legal mas pode ser o que funcione então a gente precisa revisitar esses conceitos e também esses arranjos fundiários aqui o professor Ricardo da Embrapa que fez um trabalho belíssimo aqui na área do Pai Lago Grande não é nossa área de estudo mas é uma área que tem interface de base terra firme e é onde trata um pouco esses conceitos da relação de integração dessas duas áreas o objetivo geral que a gente traz por enquanto mapear e zonear o ecossistema de base como uma estratégia que apresente um embasamento para adoção de políticas públicas que contribuam com a regularização fundiária e o desenvolvimento do território ribeirinho na Amazônia então a gente acredita que tem uma grande possibilidade de mexer com a política pública de tornar ela mais acessível mais ágil mais efetiva e talvez a pesquisa ela possa e com certeza vai contribuir bastante então o maior objetivo da pesquisa da própria universidade que é o foco encravado aqui dentro dessa nossa região e o nosso programa está de parabéns por ver isso é que a gente possa realmente fornecer aos gestores principalmente do legislativo mas do executivo do judiciário informação de qualidade informação que vem a olhar essas políticas nos objetivos específicos um dos objetivos é mapear as áreas de base estratificar as potencialidades e fragilidades socioambientais a partir da experiência de ordenamento do judiciário em diferentes estágios então nós vamos pegar duas áreas são dois assentamentos ribeirinhos o Pai Urucurituba é um assentamento que já está em um processo de regularização já iniciaram a identificação a fase de CCU e agora vão iniciar a fase de CDRU que é a concessão de direito real de uso que recentemente a legislação equiparou a um título para as áreas de base e o Pai Tapará que é uma área que ainda não começou por uma série de fatores que nós vamos trabalhar entre elas fatores fundiários é uma área que tem identificada uma carta de seis marias para o governo federal a única posse que eles consideram legítima sobre essas áreas traçar um perfil espaço temporal de ordenamento fundiário que existe sobre o território justamente para subsidiar estratégias de ordenamento então a gente vai tentar fazer isso não só com os marcos regulatórios mas fazer isso um pouco com a ciência o que vem avançando e também a luz e principalmente a luz do entendimento das lideranças que estão no território identificar os atores responsáveis pela política de ordenamento isso está na Secretaria de Patrimônio da União está no MIGRA onde é que isso vai estar como é que esses autores estão trabalhando as metodologias os instrumentos horas são diferentes horas são até convergentes aplicar metodologias participativas para passar um diagnóstico de um processo de organização dos ribeirinhos segundo as perspectivas do ordenamento vantagem e desvantagem e uma visão de futuro então nos interessa muito saber deles para quê? de que forma fazer o processo de regulamentação quais são as expectativas deles ou dizer até que nem tem expectativa então geralmente a política pública tem isso ela vem de cima para baixo e ela não faz esse processo de retroalimentação o que acaba criando elefantes brancos que ficam lá em páginas engavetadas um outro objetivo é apresentar um resultado de estratégias do ordenamento e que sirvam de base ao ordenamento territorial de comunidades ribeirinhas não só nas áreas que nós vamos trabalhar mas no Baixo Amazonas como um todo no Baixo Amazonas são 45 assentamentos nessa modalidade ambientalmente diferenciado na base envolvendo aí cerca de 12 mil famílias e a gente vai trabalhar em dois deles e aguardar que os estágios da nossa pesquisa possam contribuir para os demais então a área de estudo a gente coloca essa imagem é uma imagem do IPAM que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia o professor David inclusive é cofundador do instituto tem um trabalho belíssimo não só na área acadêmica mas na área da extensão eu sou extensionista também faço parte do instituto e eu como pesquisadora sou uma ótima extensionista mas é se desafiando que a gente vai se superando então olhar para essa figura ela já te dá uma dimensão do desafio porque você tem aí o rio onde está passando o arquinho você tem aqui a restinga alta que é onde fica as casas e geralmente os plantios as áreas de agricultura você tem os campos comuns onde fica a criação de gado que são as áreas que alagam mais cedo e você tem as áreas de lago atrás e várias áreas ainda uma parte de floresta e depois geralmente uma conexão com terra firme em algumas áreas delas seis meses terra seis meses água essa é uma grande característica da vase esse pulso da enchente e aí a água quando vem do lago para invadir o campo e vir para cá esse gado vem para cá então é uma área que geralmente os limites são de respeito você não tem cercas então aqui fica meu gado ali fica o seu aqui fica meu milho ali fica seu gado então é uma área de uso realmente multiuso e coletivo então aqui tem muitos acordos tem acordo para pecuária tem acordo de pesca e as comunidades vão se achando mas esse uso individual e coletivo ele traz essa necessidade de olhar para os instrumentos de regulação então quais são realmente esses instrumentos que eles olhem para isso para essa realidade aqui e possam começar uma experiência e permita que esses moradores possam construir esses instrumentos esse aqui é um mapinha também das áreas área de recorte então essas áreas todas são áreas de assentamentos ribeirinhos criados no ano de 2006 então naquela política nós tivemos o projeto Várzea o professor David inclusive participou depois ele virou o Pro Várzea dentro do Ministério do Meio Ambiente depois ele virou o nosso Várzea dentro do Ministério do Planejamento depois do Ministério do MDA e hoje está dentro do Ministério da Economia essa área é o Pai Urucurituba aqui nós vamos estudar uma comunidade que fica bem aqui não sei se vocês no meu curso conseguem ver é comunidade de Piracão Era de Bastos uma das comunidades tem um problema fundiário tem conflitos fundiários na Câmara de Tratamento de Conflitos do MP então a gente escolheu muito em função também dessa Pará e quando você vê o contorno aqui do Pai da Pará você já vê a analogia que não funciona então você vê áreas de lago e áreas que as comunidades usam que ficaram fora da delimitação então essa delimitação ela precisava realmente acompanhar uma outra sinergia e o próprio georreferenciamento dessas áreas só tem o georreferenciamento perimetral e agora o INCRA e o SPU discutem a possibilidade do geodésio e como que eles vão fazer isso deixa eu avançar para a gente não se perder aqui são duas fotos só para caracterizar a mesma área enchente e seca a metodologia que a gente vai utilizar é a dialética então tentar nos despir dessa questão dos conceitos e ir para a realidade e ouvir os comunitários as lideranças do Ribeirinho tentar construir a partir da análise desmistificar esse objeto estático mas contextualizar historicamente os processos de mudança espacial cultural e social então não é estudar apenas a regulamentação de um espaço físico mas é a regulamentação de um espaço cultural e histórico para eles então aonde que a gente coloca que o pesquisador ele deve confrontar qualquer conceito tomado como verdade e realmente fazer essa imersão e buscar novas conclusões a partir do público eu digo que nós não vamos pesquisar para eles não fazer junto com eles a pesquisa participativa e usar muito o conceito também de ciência cidadã junto com essas comunidades então a pesquisa bibliográfica é um dos elementos da metodologia que a gente está se debruçando agora aqui eu trouxe a imagem de uma das leituras que a gente está fazendo onde alguns artigos inclusive do professor Benat que traz essa grande discussão que é a função socioambiental do patrimônio da União não é patrimônio da União não é terra da União não é um bem ele é uma área que tem uma função socioambiental muito forte e uma relação até umbilical com várias populações como é o caso da população ribeirinha então a gente traz novamente o professor Benat trago muito a cortina também que traz uma fundamentação que é o direito à esperança não se pode negar um povo frente às dificuldades de enquadrar de regulamentar de resolver conflito negar a esse povo um direito primordial que é o direito da esperança de poder exercer em plenitude a sua cidadania ambiental também então a elaboração do diagnóstico do território ribeirinho a gente vai fazer visitas com a formulação desse processo a gente já está com os instrumentos em fase de pré-teste que isso também a gente vai construir com eles para depois fazer os processos de conselho oxigênio tudo direitinho mapeamento participativo essas são algumas das metodologias a gente vai usar também muito agradeço demais a professora Lucheta porque que bom que a gente nasce aprendendo morre aprendendo e não aprende tudo então o uso da termografia infravermelho para a coleta de dados é uma metodologia interessante e essas áreas elas possuem muita agricultura inclusive algumas delas já com venda para o mercado institucional uma das comunidades tem vendido perto de um milhão para merenda escolar primeira vez na vida que uma área ribeirinha vende na sua produção e eu acredito que essas metodologias esse nosso trabalho de campo eles também vão ser um processo de capacitação e de formação para as lideranças que vão nos acompanhar e esse mapeamento para depois a gente conseguir fazer lá o que a gente trouxe no objetivo geral que é um zoneamento das áreas para facilitar a escolha ou a construção dos instrumentos mais assertivos aqui também um pouquinho da área então você vê a gente sai de Santareia uma área relativamente próxima aqui Santareia e você vai passa por comunidade que é Piracão Era de cima São Sirico e aqui comunidade de Piracão Era de baixo onde a gente está trabalhando aqui são áreas do período da seca o nosso campo é um desafio agora há pouco o Carlos falava da dificuldade financeira e logística e tudo e a VAS a gente precisa fazer tudo em dobro porque a gente precisa falar para as mesmas pessoas e ir no mesmo local na seca e na enchente para a gente realmente perceber não que a gente vai conseguir perceber com o olhar deles mas pelo menos se aproximar disso aqui também um dos registros que a gente fez e aí as várias metodologias a gente tanto vai conhecer um pouco mais da estrutura física das áreas como conversar com eles mesmo nessa situação pandêmica a gente já gerou um protocolo temos conversado com o comitê de crise do município de Santarém submetendo sempre que necessário mas cumprindo os decretos tanto municipal quanto estadual em termos de distanciamento uso de máscara higienização e não fazendo ainda as reuniões maiores que a gente tinha no nosso cronograma que está sendo adaptado resultados esperados fornecer informações para a implementação do processo de gestão compartilhada com definição do ordenamento das áreas construindo contribuindo para essa pacificação de situações conflituosas mas a palavra é bem essa mesmo é a gente fornecer material para que eles possam construir a pesquisa não vai nunca substituir o trabalho da comunidade do movimento muito pelo contrário a gente quer apenas subsidiar uma indicação de áreas prioritárias com base no uso múltiplo principalmente essas áreas de agricultura então de repente tem muito conflito mas onde é que está a agricultura onde é que está a pecuária onde é que está a pesca como é que um bom olhar um zoneamento pode pelo menos diminuir tensões conflituosas então a gente espera que um dos resultados seja esse zoneamento participativo fornecer uma base para o ordenamento com um foco no zoneamento já feito e que ele possa realmente ter um planejamento para as comunidades e aí incentivar outras ferramentas que a comunidade tem como os próprios acordos de pesca e acordo de gado consolidação do processo de regularização fundiária com amparo legal para adoção do CDR1 então a gente inicia esperando que esse seja um instrumento e aí tem uma coisa que a gente vai muito estudar com eles um CDR1 individual ou coletivo no que a MP de 2014 prejudica ou ajuda atrapalha mas olhar isso na visão do governo do ICRA do SPU dos outros parceiros mas olhar muito isso também em função do que os comunitários acreditam que seja melhor para os seus territórios uma base para que sejam estabelecidos mecanismos normativos dessas áreas elas têm os mecanismos próprios o senhor David conhece muito difícil de fazer a coisa acontecer que são os acordos de pesca que aí são trabalhados pelo Ministério do Meio Ambiente e agora pelas próprias estruturas de Estado os planos de utilização que são ferramentas que o próprio MINCRA trabalha e outras ferramentas que podem vir a serem usadas no território nosso cronograma de trabalho a gente tem vencido as etapas mesmo com a situação da pandemia se debruçado bastante sobre essas primeiras fases avançamos com as disciplinas com o referencial teórico com as pesquisas o trabalho de levantamento documental também temos conseguido fazer embora sem conseguir viajar mas conseguindo fazer a coisa acontecer então talvez o que a gente realmente precise adaptar é campo diminuir o volume de campo e não poder fazer coisas com muitas pessoas tendo sempre atenção para os protocolos de segurança os agradecimentos eu sempre agradeço muito ao FOB eu sou uma assim uma amante da universidade como forma de transformação eu digo que nada transforma mais do que a educação e eu olho a educação na sua vertente maior como extensão como ensino como pesquisa como levando ciência cidadã fazendo com que a gente forme e tenha capacidades dentro das nossas áreas de comunidades sejam indígenas quilombolas extrativistas ribeirinhos agradecer muito aos professores também do quadro não é fácil ser professor eu sou em universidade pública nesse triste momento que vivemos mas assim muita resistência muita contribuição muito compartilhamento conosco então assim agradeço muito pelo compartilhamento agradeço minha orientadora professora Lutieta Martorano que também faz parte de uma instituição que eu tenho maior zelo que é a Embrapa por tudo que vem fazendo nas áreas onde a gente atua e principalmente gratidão pelas lideranças pelos comunitários que estão lá e que nos recebem bem e que abrem não só as portas físicas das suas casas mas abrem seu coração sua alma e nos deixam entrar no universo deles então a gente traz aqui umas referências bibliográficas a maioria delas são as que estão no resumo mas as que a gente usou realmente para compor a apresentação e eu queria finalizar com uma frase do seu Raimundo Júlio ele é presidente do Caetapará que é um outro assentamento que a gente vai iniciar esse ano e ele me diz que a Vaz é a casa que mora em nós o pessoal diz assim mas por que o Ribeirinho fica lá larga tudo risco de cobra fica sofrendo podia vir para a cidade e aí é aquela situação a casa não é um espaço físico é onde eles se encontram e é como ele diz então me sinto muito grata por compartilhar com esse povo e espero realmente que nossa pesquisa nossa universidade possa contribuir para um arranjo de regulamentação desses territórios que empoderem os seus povos muito obrigada espero não ter extrapolado muito tempo aí obrigada Alcilene não você está de parabéns está dentro do tempo agora eu vou convidar os membros da banca tá para fazerem a avaliação a professora Delma e o professor David tá fiquem à vontade quem começa pode começar professora você me fez lembrar uns bons tempos que eu vivi com com ribeirinhos eu convivi na Interfé realizando uma pesquisa por conta do ProVase e é de fato uma convivência como você chamou a atenção muito muito amorosa bom olhando assim de uma forma geral o seu projeto eu não teria assim muita coisa a acrescentar porque eu achei assim ele foge um pouco daquilo que que a gente que eu tenho como referência de pesquisa eu fiquei a me perguntar por que existe esse trabalho esse trabalho é demanda dos ribeirinhos esse é um trabalho é um projeto institucional que quer regularizar você falou muitas vezes do empoderamento mas é que empoderamento é esse o que que os ribeirinhos querem porque vê só uma intervenção do Estado numa situação em que as pessoas viviam tentando uma certa harmonia e consensual claro que consensual não significa fora de conflito e principalmente na pressão dos recursos naturais os ribeirinhos sofrem muito desde o início de 2000 quando eu fiz a pesquisa isso era uma coisa muito gritante e eles tiveram uma luta muito grande mas eu fico pensando essa de quem é essa demanda porque você traz uma visão quer dizer muito de um quadro de uma gente institucional não sei qual é a sua instituição mas enfim passa muito a ideia de uma ação institucional mas eu fiquei sem entender se isso é uma proposta de estado de algumas instituições ou isso é uma demanda dos ribeirinhos de onde surge quer dizer a quem a quem você vai oferecer esse tipo de serviço assim para eu poder entender melhor eu gostaria que você me esclarecesse então professora os arranjos eu também concordo quando eu coloquei o que é legal e o que é legítimo a legitimidade dos acordos entre as comunidades para mim é um arranjo excepcional porque eles conseguem resolver e o conflito ele não é ruim o conflito é uma forma de interação social e aí isso começa a extrapolar as comunidades começam a ser demandadas também por possuidores maiores então por exemplo essa comunidade Piracomera 70% do território pertence a dois fazendeiros assim poceiros e as comunidades estão tão espremidas que o primeiro processo de ordenamento fundiário nem foi possível fazer porque você não tinha o parcelamento mínimo para fazer um ordenamento e essas áreas começam a ter muito conflito por quê? porque elas começam a ser arrendadas e aí começa a vir muito gado a comunidade não consegue mais plantar o gado principalmente o gado bulbalino entra e destrói malhadeira então esses conflitos eles começam a acirrar bastante e aí veio a tentativa de fazer a regulação dessas áreas então há uma demanda das comunidades mas por reação há uma situação de conflito já acirrado e o Estado se vê numa situação de começar a dizer mas como é que a gente regulamenta a base vamos fazer um TAUS que é um termo de autorização de uso que é uma ferramenta vamos fazer um assentamento por exemplo a senhora falou em Tefé então as áreas em Tefé são unidades de conservação como a RDS lá em Mamirauá só que o Estado brasileiro como um todo ele saiu na Bacia Amazônica distribuindo aqui vai ser assentamento aqui vai ser uma área só de autorização direta que o próprio SPU faz aqui vai ser uma unidade de conservação e isso em vez de ajudar piorou então assim o trabalho que a gente tem feito é muito em função das lideranças eu trabalho no IPAM que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia mas já acho que tem uns 5 anos a gente não tem um trabalho direto nessas áreas mas acompanho porque sou advogada de formação e sou educadora popular de vocação então a gente acompanha as organizações que são associações conselhos para você ter ideia tem organização com 43 anos de fundação nessas áreas e que elas dizem mas o território é nosso nós sempre ordenamos o território é por isso que a gente não quer que o pescador de fora entre a gente não quer que o cara jogue gado aqui porque ele não acordou com a gente então essa demanda ela vem no sentido de discutir quais são os arranjos frente a essa ação e reação entre o governo federal que está agora com duas políticas em curso para regulamentar os territórios e a gente quer ouvir dos comunitários e ajudar a fazer um processo de empoderamento o uso de empoderamento é nesse sentido para que eles tenham mapas confeccionados por eles informações do que aconteceu em outros lugares parecido para que eles possam ir para a mesa de debate com a Secretaria de Patrimônio da União com o INCRA de forma a dizer olha isso aqui é assim isso aqui serve isso aqui não serve e a nossa pesquisa possa ser fonte de chegar a informação e de nivelar a informação com eles sobre essas possibilidades de ordenamento não sei se eu consegui lhe responder tudo bem olha veja só esse termo empoderamento é um termo muito ligado a ONG enfim e ele esconde muita coisa porque quando você diz que vai colaborar no empoderamento você está emprestando ao outro outorgando ao outro algum tipo de recurso eu sugiro a você que você abandone esse termo e entenda melhor o que você está fazendo entende me parece que você pelo que você está falando você opera muito mais na consultoria uma construção de saber de recursos que eles possam expressar mas repara bem porque são recursos que eles possam se expressar com o Estado porque tem mapa etc esse aí não deve ser um recurso para ele brigar lá com o fazendeiro que botou o gado então observa que o que você vem fazendo é uma criação de condições para esses agentes dialogarem com o Estado agora em que condições ele dialoga com o Estado em que que esses mapas enfim tinha-se saber que eles têm mas que você ajuda a sistematizar em que em que isso colabora porque como você falou quer dizer o Estado sai distribuindo modelos houve uma época era tudo projeto de assentamento depois eles foram subdividindo subdividindo mas mas essas instituições elas têm dificuldade de de fazer alteração porque a legislação não adianta você inventar muita coisa se não tem uma outra legislação que possa cobrir eu me parece que valeria a pena você ter um olhar mais crítico mais reflexivo em relação a esse trabalho que você diz que faz com todo amor mas é um trabalho contraditório porque ao mesmo tempo que se regula é um pouco parecido com o que eu estava falando lá com com Carlos né com Carlos que ao mesmo tempo que você colabora coloca esses esses agentes num outro patamar que aí resta saber em que condições eles lidam nem toda clareza pode servir de instrumento de poder quer dizer às vezes uma certa confusão que o outro não alcança pode ajudar mais a botar limites no outro do que tanta clareza eu achei assim eu achei pouco refletido entende muito boa vontade não estou dizendo não estou com isso lançando nenhuma dúvida da importância do trabalho que você faz mas eu dando com a pesquisa eu acho que você precisa ter um pouco mais de desconfiômetro em relação às suas ações quer dizer até que ponto isso de fato colabora porque os objetivos estão muito assim eu vou empoderar eu vou regular eu acho que você tem que trabalhar mais criando desnaturalizando esses termos e sua própria ação institucional para que possa perceber para que caminhos esse tipo de trabalho o trabalho pode pode levar enfim eu achei eu achei que falta você uma certa reflexão sobre esse processo complicado e que você de qualquer forma por mais que você tente mostrar mostrar as pessoas como é que elas podem ter uma outra compreensão mas seu trabalho é de dotar essas pessoas de um diálogo com outra instância que não é a deles e aí resta saber para onde tudo isso leva volto a dizer para você que eu não estou duvidando do seu trabalho mas eu acho que você tem que ter uma abordagem mais reflexiva mais atenta a tudo que você fez e desconfiar do voluntarismo que nem sempre pode ser uma maneira de beneficiar outro porque de qualquer forma ele lida com categorias muito marcadas quando vai lidar com o Estado não é verdade que ele tem direito a tanto arranjo e possa propor tanto arranjo você sabe disso esse arranjo no fundo passa por alguma adequação e se eles vão conseguir mais tarde fazer com que a gente do Estado pense de outra forma e crie em regulamentos diferentes isso aí muitas vezes não é para a geração de quem você discutiu são processos longos então o que eu achei que é interessante aparentemente tudo bom tudo bem mas eu acho que você deve abandonar essa categoria de empoderar é uma categoria pobre que você atribui importância para o outro atribui quer dizer que empoderamento é esse que ele quer eu não sei quer dizer não ficou claro no seu texto se eles estão demandando isso me pareceu uma proposta institucional quer dizer o que eu nesse momento assim o que me que me pareceu é que você deva deva ter um pouco mais de desconfiamento em relação você está baseado em autores que são clássicos nesse tipo de discussão mas enfim eles têm uma experiência mais ampla eu acho que valeria a pena você ter um olhar crítico em relação a outras situações em que isso aconteceu e quais são as contradições não basta você dizer que seu método é dialético se você não tem o olhar dialético entende então eu acho que tem assim boas intenções mas eu acho que falta você um desconfiômetro em relação não estou falando com você mas da prática institucional que você abraça mas é bem interessante eu acho que é uma pena que o projeto vem desse jeito porque talvez você pudesse ganhar mais na discussão se pegasse toda essa uma experiência sua para falar qual é a dificuldade de fazer isso quais são as questões que eles colocam agora sim fica tudo muito formatado formatado pelo jeito do projeto que todos vocês tem mais ou menos a mesma forma se eu não fiz mais leitura do seu texto você não se conformou com essa formatação e apresentou dados agora que não constam do seu projeto por exemplo toda aquela legislação então seu projeto caiu de paraquedas por isso que eu estou falando com você que vale a pena você ter uma desconfiança que faz parte do próprio exercício de pesquisa mas uma desconfiança em tudo que aparece como muito bom e que você só diz que tem o médio alérgico tem contradição mas essas contradições não estão aparecendo então acho que vale a pena você fazer esse exercício discutir mais com os seus colegas de trabalho pensar pensar outras experiências quais foram os problemas que foram solucionados contextualmente mas também que foram construídos e criados nessa situação é sempre é sempre um lado conflitivo é sempre lidar com uma forma de gestão de conflito mas acho que que pode ser um trabalho bem interessante e principalmente se você der um pouco de atenção entre visões diferentes porque a visão do Estado é uma visão muito viciada com as categorias que são as categorias da linguagem do Estado e quando você vai fazer esse tipo de trabalho se você não faz esse exercício reflexivo você termina também colaborando para que os seus entrevistados o pessoal que você trabalha termine apenas absorvendo essa linguagem do Estado então acho que se você tiver esse tipo de cuidado pode ser bem interessante para você enriquecer sua pesquisa e sugiro então que você leia incorpore outras experiências dessas para pensar mais é mais fácil de pensar no do outro pensar mais reflexivamente no mais estou esperando muitas palmas pelo bonito trabalho que você vai fazer Obrigada Obrigada professora chamar a professora aguarda suas recomendações Professor Bem Auxilente Obrigado pelo convite de participar e de crescer um dia o seu projeto eu acho que o que eu diria muito do que está aqui já fizemos já fizemos antes e eu não não vejo muito não é claro para mim o que que tem de novidade em termos de processo o planejamento participativo o zoneamento os planos de gestão foram criados agora faz um tempo eu acho que você é uma das poucas pessoas que poderia fazer uma reflexão sobre o que andou e desandou durante estes dez anos quer dizer você conhece profundamente a legislação toda a regulamentação histórica as instituições as pessoas envolvidas e a gente vê que até agora não foram regulamentadas sabe quer dizer empacou nas semas e lá dentro tem um problema com fazendeiro e você desproblematiza a relação com com fazendeiro que é relativamente fácil de fazer porque não é como a Marajó onde os estão se matando quer dizer hoje em dia não sei mas naquela época ainda tinha bastante violência conflito entre fazendeiro e pescador você cita alguns exemplos agora mas eu sinto que você podia fazer uma contribuição muito mais interessante se você for pegar o olhar mais de fora mais de cima talvez de drone para essa coisa de o que está acontecendo aqui quais são as políticas políticas e as tendências políticas nacionais tem Bolsonaro inimigo de formas coletivas de ocupar a terra do outro lado você tem um processo de regularização coletiva andando e essas contradições entre o governo não é só isso não é nem estadual federal é tudo federal então eu acho que você tem o potencial de ir fundo nessas coisas que eu saiba os pais da região de Santa de Belém foram todos cancelados algum tempo atrás eu me impressionava que aqueles pais eram estranhos era uma comunidade só territórios muito pequenos eu nunca entendi aquele território aquela modalidade mas quer dizer outros exemplos aqui no Baixo Amazonas simplesmente ignoraram durante muito tempo de repente volta um processo agora em vez de eu acho que você tratar esse processo atual dentro de um contexto de do histórico das tentativas de tentar sabe concluir o processo que nunca foi concluído e o que que isso representa em termos de diferentes grupos quer dizer se posicionando tentando diferentes ações e etc para avançar e nesse caso acho que essa relação comunidade fazendeiros e diferentes fases em que o governo está a favor de um a favor do outro o governo do estado que parece sempre se posicionou mais do lado dos fazendeiros sem se posicionar mas agiu mais do lado dos fazendeiros do que do lado das comunidades não falou nada ficou lá quietinha mas também nada andou os acordos de pesca mesma coisa até agora já existe no papel o decreto está pronto é só assinar e colocar no diário oficial não acontece eu não sei pense sobre isso eu acho que o que você tem é válido mas você é capaz demais do que isso porque você tem o conhecimento daquela época e você vem acompanhando e você tem uma capacidade para esse tipo de trabalho e em vez de fazer o trabalho de campo em si mas aproveita todo esse profundo conhecimento dos processos políticos das instituições atores aí eu acho que você faz um trabalho que pouca gente poderia fazer eu tenho uma coisa que eu quero que você faça seu repórter se H1 me parece que tem problemas graves de redação então ele é internamente contraditório em alguns momentos por pontuação e alta dá uma olhada aí e vê como você faz para consertar eu sei eu sou gringo não falo essa língua direito mas me parece que faltou uma revisão aí mas minha proposta seria essa eu acho que o que está aqui é válido mas eu fico difícil saber quer dizer tese tese cadê tese nessa coisa de o que de novo acrescenta com a abordagem que você apresentou enquanto você fazendo uma perspectiva mais histórica desse processo acho que sua capacidade crítica seria muito melhor aproveitada tá então pensa sobre isso tá obrigada professor não realmente a gente o bom de ter proximidade com o tema é você querer fazer o ruim é você ter essas faltas exatamente de conseguir sair né isso dá uma palavra disso né de você conseguir olhar mais de fora mais de longe se olhar macro eu acho que talvez quando a gente fala desse processo de espaço temporal que a gente quer fazer no trabalho professor é justamente de entender porque faz e faz 20 anos né porque a primeira experiência ainda era GRPU gerência regional do patrimônio lá em 98 e de lá pra cá já tiveram três tentativas e reação né e uma delas as próprias comunidades mandaram o governo embora que não queriam porque não servia mas realmente quais são as forças políticas que tem no território que muitas vezes não é que você não consegue finalizar um processo porque não tinha um instrumento jurídico bom porque a comunidade não foi ouvida muitas vezes a inércia do estado ela é proposital não fazer nada pode ser uma estratégia para fazer muita coisa então talvez tenha que ter um pouco mais também desse olhar que é isso que você coloca de ter um olhar geral e de usar um pouco as contribuições talvez embora focando aqui mas olhar um pouco a experiência de grupar de ter fé porque que nesses espaços andou um pouco mais esses assentamentos em Belém ou não sim professor eu acho que uma questão interessante que assim que eu falei que precisa reflexão eu não sei de que eu falei se desconfiar nem tudo é tão bom como parece porque nesse momento é preciso pensar se vale a pena mexer com essas questões nesse contexto de governo federal que risco pode ter de você tocar numa questão e adiantar se tudo opera contra esse tipo de população eles não acreditam eles acham que eles têm que ir para a cidade mesmo melhorar de vida às vezes nesse momento é melhor botar o pé no freio porque adiantar numa situação que pode ser mais desfavorável e resolvido quando está falando da inércia às vezes a inércia também tem essa quase impossibilidade de resolução mas nem sempre a impossibilidade de resolução é apenas negativo porque quando você tem a impossibilidade de resolução você tem um jogo de força também em que pelo menos os dois atores tem alguma capacidade de enfrentamento eu acho assim eu acho que valeria a pena você ampliar bastante uma bibliografia sobre conflito social é no Brasil e desse tema só para te dar um exemplo eu participei de um estudo de questões ligadas ao direitos à água de ribeirios do tapajós e uma coisa que eu não entendi é que bem não foi eu não sei pelo menos 12 anos atrás que foi aprovada a legislação de bacias hidrográficas do estado do Pará e eu fui atrás e eu vejo essas publicações bonitas do estado mas a coisa nunca andou aí você pensa no estado no bacia do tapajós você começa a entender exatamente porque nunca andou porque não é conveniente para nenhum dessas grandes empresas e os atores que estão apoiando sua visão e seus interesses de implementar aquela legislação vai complicar a vida de todo mundo menos embora presente uma estrutura interessante para uma gestão participativa em que os ribeirinhos teriam algum papel eu acho que isso talvez seja muito perigoso então mais um caso dessa como se chama como é a palavra que você usa quase lembrei mas não lembrei essa não é uma paralisação mas é uma ruptura né dos processos você inicia aí abandona começa outro comitê de bacias por exemplo não conversa com o processo de zoneamento e regularização com diária e deveria porque você está falando basicamente de pó 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 talvez uma hibernação social não mas as coisas entram nisso e passam anos assim e depois surge de novo uma nova iniciativa e volta para dormir os próprios ribeirinhos assim a população vamos dizer assim menos empoderada aí no Brasil sabe perfeitamente que de vez em quando eles são chacoalhados para nada nem sentam muito e já sabem que não vai dar em nada isso aí eu posso depois passar para você não é a mesma coisa mas eu tenho um aluno que eu orientei que fez um estudo em um assentamento quer dizer o momento que o Estado podia entrar com a autoridade para organizar o assentamento ele esteve fora quando ele chegou ele não conseguia mais resolver porque ele tinha que fazer um reboliço naquele assentamento para colocar as regras e aí se você olhar a maior parte das vezes o INCRA faz de conta deixa de estar para ver como é que fica aí com o tempo você vai resolvendo lá em outras soluções porque são situações difíceis e para você ter uma regulação com eficácia é preciso que o Estado também colocasse pessoas ali para controlar no sentido de colocar em prática como o Estado não tem recurso nem interesse de fazer isso de vez em quando ele vai lá chateia assusta olha eu existo eu posso chegar aqui mudar e fica do mesmo jeito eu também tenho uma tese de um rapaz da Universidade Federal do Pará que fez um trabalho naquela região ali perto de de Altamira por ali numa situação assim são superposições de enquadramento que no final uma hora para um lado uma hora para outro e se você olhar na prática as pessoas inventam um jeito de viver ali então não pode não pode botar trabalho assalariado mas o outro vai morar na cidade alegando que ele não tem escola e no lugar ele põe o outro trabalhador então você tem assim irregularidades em cima de irregularidades que qualquer ação do Estado tem que fazer um reboliço muito grande para fazer funcionar então outro fator e o exemplo disso é que sabe quer dizer durante o governo Lula entregaram para não sei que partido não lembro que partido ganhou depois do nosso trabalho que foi muito legal todo mundo adorou aí para o Lula era mais interessante entregar o INCRA para outro partido para fazer só que aquele outro partido não tinha menor sintonia com as propostas do INCRA e do trabalho então você tem essas mudanças políticas visando e INCRA é muito compensada tem muito dinheiro e muitos votos potenciais então sabe que você vê parte dessa descontinuidade é justamente isso agora é outro outro partido que controla a INCRA depois outro partido depois outra e a continuidade é esquecida nesse março regulatório se a gente for pensar que nós já vamos passando o nosso tempo mas quando você pega as instruções normativas os decretos modelos e os processos eleitorais você vê isso claramente opa trocou de governo aqui em outubro janeiro fevereiro março vem uma série de normativas então muda todo o processo e aí é aquele que já vinha lá em costa então talvez isso a gente vê claramente quando você começou a regulamentar com uma ferramenta que era o TAOS morreu morreu por quê? porque trocou o governo realmente então isso que tu fala foi onde morreu uma ferramenta que era o termo de autorização de uso e nasceu uma outra que é o CCU aí depois nasce uma outra que é o CDRU e depois pode nascer uma outra mas o que a professora Delma coloca também e de repente é que a estratégia de inércia ela pode também servir aos ribeirinhos do território quer dizer o que está vindo agora qual é o desconfiômetro tanto da pesquisa quanto deles está vindo por quê esse instrumento como é que é isso e daqui a pouco você troca de novo o governo e não anda de novo ou acontece o que aconteceu na região de Belém que eu acho que o modelo aí fica aquela pergunta que talvez um dia a gente responda é melhor uma regulamentação ruim ou nenhuma regulamentação é melhor tentar resolver um conflito de qualquer jeito ou deixar o conflito se resolver por ele mesmo então essas perguntas a gente gostaria muito de fazer aos ribeirinhos mas eu concordo que a gente a professora Lutieta está aqui é quem me tem orientado aí eu acho que se quiser colocar alguma coisa mas nós estamos totalmente abertos antes de tudo eu disse que na minha idade professor David conhece eu não estou pelo título pela academia eu estou muito em função de realmente que é uma área que eu gosto de trabalhar e eu gostaria muito de que a gente pudesse mexer um pouquinho nessa política pública dar um pouco de esperança de que um processo desse pudesse realmente deixar esse território menos vulnerável a sua população também então acho que a maior contribuição e a gente pode mudar método estratégia e tudo mas gostaria muito que a nossa pesquisa pudesse ter um resultado se não para a academia e tudo mas para essas populações isso que o professor David coloca é bem verdade 20 anos se a gente que está do lado de cá já fica assim meio mufindo como diz o caboclo aqui da coisa não andar você imagine eles que estão lá esperando e tem uma negatória professora Adelma que é assim as populações ribeirinhas aqui no Baixo Amazonas elas são invisíveis para banco para INSS para tudo porque eles não tem nada não tem um documento que comprova e não pode fazer uma DAP para poder vender para a merenda escolar para fazer o mercado não pode ter uma declaração de propriedade de nada para ir lá e fazer um empréstimo no banco então você cria aí uma negatória realmente de cidadania né mas duas contribuições gente se você achar que cidadania está ligado ao direito a um crédito bancarizar como o pessoal hoje fala essa população ela tem condição por mais mais barato que seja a parte de juros enfim por mais subsídio ela tem condição ela tem controle na comercialização porque muitas vezes as pessoas não vão ter quando começou o programa do Pronaf existia muito esse problema que as pessoas ah não tem CPF era uma confusão gente desculpa eu vou interromper não porque a gente vai marcar uma reunião para uma professora eu estou escalada para dar um curso de pesquisa no final do ano e se você tiver já estou inscrita eu tenho o maior interesse nesse assunto que você está estudando já eu passo minhas palavras da professora Lutieta queria que só antes que a gente encerrar se ela quisesse dar uma palavrinha mas eu acredito que eu gostaria Vanessa que você pode obrigada Vanessa obrigada professora Delma professor Tobi muito obrigada pelas excelentes considerações excelentes sugestões na verdade nós estamos ainda construindo eu sou agrometeorologista eu trabalho com identificação das potencialidades para eles produzirem e a Alcelene me procurou para ser orientadora dela então a gente ainda está construindo esse conhecimento é um processo e as sugestões dos senhores foram excelentes serão todas muito aceitas e vamos agradecer muito professora Delma e professor Tobi se nos ajudarem a estruturar realmente o trabalho da Alcelene eu agradeço muito e conto com a colaboração dos senhores muito obrigada obrigada Alcelene prazer participar eu também prazer pena que eu não posso nem comer um peixinho né a gente podia bem fechar com tambaqui assado né pelo internet é virtual peixe virtual gente obrigada tá bom tá obrigada boa noite desculpa boa noite tchau boa noite obrigada queridos um grande abraço obrigada Vanessa eu que obrigada